O primeiro item de pauta da tarde é uma breve apresentação sobre a minuta do termo de cooperação técnica e plano de trabalho no âmbito da acessibilidade entre o CalBrasil e o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu pedi que o doutor Carlos Medeiros faça essa apresentação, que ele participou conosco da reunião lá e há aspectos jurídicos que foram considerados lá, alguns ajustes que nós estamos propondo, ainda é uma minuta e eu gostaria de antes esclarecer algumas questões. Alguns caos estaduais, se eu não me engano, Santa Catarina e Paraná, não sei se algum outro, já tem aproximação e convênio com o Ministério Público para tratar de questões de acessibilidade universal. é ótimo isso, Maranhão também, é ótimo isso porque, vamos dizer, já traz experiência de campo, experiência direta para nos assistir nessa discussão. Nós já fizemos uma análise, fizemos algumas ponderações lá diretamente com a procuradora, que de fato não cabe ao Conselho competir com os colegas na prestação de serviços de arquitetura e urbanismo. no caso, essas ações de verificação, de pareceres, são trabalhos que alguns escritórios inclusive vivem também disso. Mas há algumas situações especiais que nós podemos dar cobertura, além da necessária divulgação e cobrança dos colegas na atuação profissional, que tem obrigação de cumprir todas as normas, todas as regras, e que nós acentuemos também, como sempre acentuamos, por exemplo, outras regras, que já até são incluídas em registros de responsabilidade técnica, essas coisas assim. Nós dialogamos também, não vai ser objeto de aprofundamento nessa discussão de hoje, sobre a possibilidade de desenvolvermos uma atividade conjunta no combate à corrupção, às más práticas, no âmbito da nossa profissão. Eu já tive a oportunidade de dizer, trazer para os colegas, que nas duas reuniões que nós fomos a convite do TCU, junto com os demais conselhos profissionais, conselhos federais, conselhos estaduais, conselhos regionais, nós abordamos essa questão, essa má prática, que nós sabemos que não acontece só na arquitetura. Na arquitetura tem acontecido mais escancaradamente, porque nas outras, na medicina, na engenharia, na agronomia, na farmácia, na veterinária, enfim, em outras profissões, isso acontece, mas de modo muito discreto, subterrâneo, escondido. Infelizmente, na nossa prática profissional, isso tem adquirido um glamour e se apresentado como se fosse algo a se festejar. O aponto de um colega Luiz Afonso, folheando o código de ética comentado da medicina, e tem encontrado lá nesse mesmo, no capítulo que trata desse tipo de má prática, de desvio ético, tem encontrado lá um parágrafo em que dizia, quando o comentarista, ao discorrer sobre a cobrança de comissão sobre prescrições de remédios, ou sobre definição de próteses, enfim, essa é uma prática que existe lá também, ter colocado uma frase mais ou menos assim, quem nunca ouviu falar de um arquiteto ou promotor de eventos que cobra comissão sobre suas especificações? Então, vejam só, quem nunca viu um arquiteto ou um promotor de eventos cobrando comissões? Isso, eu tenho certeza que envergonha a qualquer um dos aqui presentes. A mim, pelo menos, me deixa com a cara no chão. E alguns colegas nossos têm sofrido esse tipo de constrangimento. Então, naturalmente, nós apresentamos ao Conselho Nacional do Ministério Público a nossa preocupação, como cidadãos, em relação a todas as profissões. Como arquitetos eleitos para defender a profissão e não proteger arquitetos, defender a profissão, estamos fazendo a nossa parte. E gostaríamos de ter a parceria do Ministério Público nessa tarefa também, inclusive levando essa mesma ação para outras profissões, como a medicina, por exemplo, as profissões regulamentadas. Então, isso encontrou uma excelente acolhida pela representante do Conselho Nacional do Ministério Público, que encaminhou o assunto para o Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot, com quem esperamos nos reunir em breve. Em paralelo, nós estamos também procurando a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, já encaminhamos correspondência e tudo para tratar do assunto. Então, há uma área ampla para a atuação dos conselhos com o Ministério Público. Acho que nós podemos ajudá-los e eles podem nos auxiliar, sem prejuízo da responsabilidade que nós temos. Então, podemos empurrar para o Ministério Público a responsabilidade que é nossa, como falei mais cedo aqui. Mas a ação conjunta poderá ser bastante mais eficaz. Bem, esse foi o aspecto geral da conversa que nós tivemos lá com o Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, esse acordo aqui, ele toca especificamente na questão da acessibilidade universal, que também, para nós, é uma questão ética a ser tratada. Nós incluímos essa questão, tanto a acessibilidade universal, quanto o respeito ao ambiente, no nosso código de ética, para tratá-lo em termos contemporâneos. Eu vou pedir, então, para o doutor Medeiros, para fazer uma apresentação breve sobre o assunto. Como eu disse, é apenas uma minuta. E a nossa proposta é que, na próxima reunião plenária ampliada, os colegas presidentes estaduais, depois de submeter aos seus conselhos estaduais, que quiserem aderir a esse acordo, então poderemos assinar, com a presença do Ministério Público, na próxima reunião ampliada, que possamos assinar esse acordo específico sobre as questões de acessibilidade. Está bem entendido, então, o que está nessa pauta específica, da pauta mais ampla que nós temos com o Ministério Público. Então, por favor, doutor Medeiros, pode nos informar sobre o assunto. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhoras e senhores conselheiros, e senhoras e senhores presidentes. Bem, qual o objetivo do acordo de cooperação entre o CAU Brasil e o Conselho Nacional do Ministério Público? Uma parceria com o objetivo do aperfeiçoamento e atualização dos profissionais da arquitetura e urbanismo, membros e servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, para o desenvolvimento de competentes relacionadas às exigências de acessibilidade previstas na lei brasileira. A legislação brasileira, inclusive, recentemente publicou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o objetivo técnico do... O primeiro objetivo do acordo de cooperação é estabelecer um aperfeiçoamento técnico da comunidade de arquitetos e urbanistas e dos profissionais servidores do Ministério Público. Um segundo momento é a implementação de ações complementares, tais como a realização de vistorias, emissão de relatórios referentes à área de atuação do Conselho de Arquitetura, no caso, arquitetura e urbanismo, visando assegurar a observância das normas de acessibilidade. Quem são os partícipes do acordo? Primeiramente, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. O presidente Haroldo já adiantou que, por adesão, poderão participar os estados. Então, em cada estado, cada unidade da federação, também o Distrito Federal, poderá ser firmado um termo de adesão em que comparecerá um representante do Ministério Público Local, normalmente o Procurador-Geral de Justiça, e o presidente do CAU, o EFE, com vistas a aderir a todas as condições do acordo. O objetivo do acordo são alguns fundamentos para garantir a dignidade da pessoa humana, a promoção do bem-estar de todos, a igualdade perante a lei, a vedação do tratamento de uso humano e degradante, atendimento prioritário às pessoas com deficiência, respeitar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e ainda a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, promover a acessibilidade das edificações, a cooperação entre os órgãos de fiscalização federal. Os pressupostos, os fundamentos desse acordo é que as pessoas com deficiência não devem precisar dos outros para se mobilizarem. As edificações, os transportes, as vias públicas, todas elas devem ter condições das pessoas com deficiência se mobilizarem independentemente do auxílio dos outros, porque isso promove a dignidade, promove a igualdade, promove o respeito às pessoas com deficiência. Então, o objetivo, o grande objetivo do acordo é promover a dignidade da pessoa com deficiência. Condições de execução desse acordo. O acordo de cooperação, na verdade, é um guarda-chuva. Para cada ação pontual vai haver, então, um plano de trabalho, designando as ações pontuais que serão desenvolvidas. Então, o plano de trabalho vai incluir o objeto, as metas, as etapas, previsão de início e conclusão de cada etapa, responsabilidade e atribuições de cada um dos partícipes. Esse é um acordo, embora o acordo seja guarda-chuva, os planos de trabalho seguem a mesma regra de que cada um dos partícipes responde pelas despesas, pelos encargos que ele aportar. Ou seja, não há transferência de recursos de um partícipe para outro. Principais compromissos estão naquela linha de acessibilidade, promover a acessibilidade das pessoas com deficiência, mas a gente destaca aqui desenvolver esforços conjuntos e permanentes na capacitação e atualização mútua no que tange às exigências legais, normativas em matéria de acessibilidade. Ou seja, é uma capacitação dos profissionais da arquitetura e urbanismo e dos agentes e servidores do Ministério Público para que entendam com largueza as questões relacionadas à acessibilidade. Disponibilizar recursos humanos e financeiros necessários para o desenvolvimento das atividades ajustadas nos planos de trabalho, que é a consequência da necessidade da execução. disponibilizar à sociedade produtos e melhorias objeto do acordo de cooperação. Ou seja, o acordo pretende produzir material técnico, publicitário, educativo, que possa ser disponibilizado à sociedade de um modo geral para que toda a sociedade se aproprie e fique imbuída das regras de acessibilidade. E um outro aspecto dos compromissos é que o acordo de cooperação prevê uma participação muito ativa dos nossos conselhos estaduais no sentido de mobilizar a comunidade de profissionais para realizar perícias, vistorias, emitir laudos em matérias que sejam de relevante interesse público ou naqueles em que o Estado aporte muitos recursos financeiros. Então, os nossos conselhos estaduais, as unidades da federação, deverão ter uma participação no sentido de mobilizar a comunidade para esse trabalho de avaliação de edificações, de áreas públicas, de meios de transporte, no sentido de levantar os problemas. Principais obrigações que o acordo prevê é atuar de forma integrada, compartilhar dados e informações, o que é muito bom para nós, porque nós vamos ter acesso às informações que o Ministério Público detém sobre a matéria e vamos compartilhar com ele aquelas que nós temos. Manifestar periodicamente sobre as ações desenvolvidas, ou seja, nós vamos ser ouvidos, os conselhos nossos vão ter voz no sentido de debater as questões de acessibilidade. Disponibilizar pessoal para encontros técnicos, assessorias, treinamento, ou seja, é uma consequência da capacitação. Então, todos os conselhos deverão estar envolvidos, ou poderão estar envolvidos, melhor dizendo, no sentido de colocar os seus agentes, os seus servidores, os seus conselheiros nesse processo de apropriação das regras da acessibilidade. Promover o intercâmbio de conhecimentos, experiências, informações técnicas, etc. Tudo no sentido de disseminar as regras e os procedimentos de projetos e construções de acessibilidade. O Conselho Nacional do Ministério Público tem uma função mais de controle, então o objetivo dele é analisar a programação, solicitar as vistorias e fazer a divulgação das normas e dos trabalhos sobre acessibilidade. As principais funções do CAO Brasil. Eu diria que a mais importante, a última, é recomendar aos CAOF a realização de convênios com os órgãos municipais e licenciadores de obras, no sentido de que esses órgãos, normalmente as prefeituras, os departamentos que tratam de projeto e licenciamento de obras, no sentido de informarem ao CAO, aqueles projetos que não atendam às exigências de acessibilidade, e inclusive acompanhado dos registros de responsabilidade técnica, porque nós já temos no âmbito do CAO uma norma que diz que o profissional é obrigado a declarar, no momento do registro de responsabilidade técnica, ele é obrigado a declarar que seguiu as regras de acessibilidade, e os municípios, os órgãos licenciadores e fiscalizadores deverão também, mediante esses convênios, se comprometer com os CAOF, no sentido de identificarem aquelas obras, construções, empreendimentos, que não cumprem as normas de acessibilidade. Acompanhamento da execução será feito no âmbito do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Núcleo de Acessibilidade, e também pelo CAO Brasil. Recursos financeiros, já falei, nenhuma das partes transferirá outros recursos. A vigência do acordo é de cinco anos, podendo ser renovado. O acordo é aberto, tanto o CAO Brasil quanto os nossos conselhos estaduais poderão aderir, quer dizer, os conselhos estaduais poderão aderir, e, eventualmente, poderão se retirar do acordo, denunciando ou rescindindo. Então, basta que avise o órgão responsável, no caso, o Conselho Nacional do Ministério Público, para que possam se retirar do acordo. Então, é uma disposição flexível para que nenhum conselho fique preocupado com a adesão e com medo de, depois, não poder se retirar da parceria. a parte de registro e publicação, e isso fica a cargo do Ministério Público. Então, na linha que o presidente me pediu, eu corri bastante, eu espero que não tenha sido demais. Então, de modo geral, é isso. É um acordo que pretende ser multiplicado com os nossos KUF, de forma que os projetos, as construções, todos trabalhem com a disseminação das normas de acessibilidade. É isso, sim. Muito obrigado, doutor Medeiros. Foi corrido, mas acho que deu para entender. Como eu comentei aqui, o doutor Medeiros fez algumas ressalvas no texto original, que está em discussão lá com o CNMP, e está prevista a assinatura com o Cal Brasil no final desse mês, no dia 30 ou 31, não é, Raquel? Não é isso? 30 ou 31. E, antes, nós vamos enviar para os caos estaduais também, para terem conhecimento e tudo, e aqueles que tiverem interesse de aderir a esse convênio, na próxima plenária ampliada, nós faremos uma cerimônia, com a presença de representação do Ministério Público. Alguma dúvida, algum comentário? Colega Hermes, na sequência, colega Oswaldo. Boa tarde a todos. Eu não sei se o presidente Adolodo se lembra, o Cal Maranhão assinou o convênio com o Ministério Público Federal aqui em plenária. O que eu queria esclarecer é o seguinte, o nosso convênio, que nós já fizemos com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, ele é de forma abrangente. Então, a minha dúvida é o seguinte, como esse é específico para acessibilidade, eu não sei se um substitui o outro ou só vem incrementar, eu queria perguntar ao doutor Medeiros isso aí. Tá certo, vamos fazer assim, vamos pegar três comentários e o doutor Medeiros responde. Por exemplo, no caso do Cal Maranhão, que eu queria também esclarecer, é que esse tipo de convênio, os calos têm que ficar bem precavidos de que vem uma demanda tremenda. Então, às vezes, a gente é obrigado até a devolver processo, porque eles se acham no direito de enviar para o calo qualquer demanda, e que, às vezes, tem demandas que, a partir do momento que a gente resolve aquela demanda, a gente está tirando o direito de algum profissional exercer aquela fiscalização remunerada. E eu estou vendo aí no convênio também, que tem essa questão da divulgação, de que forma isso pode ser mensurado, de que forma nós podemos divulgar um convênio e esse convênio refletir em uma remuneração de profissionais que possam ou não estar cadastrados. Por exemplo, recentemente, o Cal Maranhão recebeu várias demandas em relação à minha casa e à minha vida. Questões, às vezes, até vícios de construção, mas que acabam refletindo na pessoa, na comunidade que adquiriu aquele imóvel. Então, isso é muito assim. O Cal Maranhão, às vezes, a gente tem processo que as duas fiscais, nós temos duas fiscais, elas levam uma semana para destrinchar. Então, a gente sabe que é um tiro no pé, o Cal Maranhão tem consciência da obrigação de fazer, e a gente optou por essa linha. A gente acha que dá visibilidade, acaba adquirindo certo respeito no meio jurídico, mas tem essa questão. O Cal Maranhão acaba com pouca estrutura e está conseguindo atender. Então, eu acho que o caminho melhor, já que veio para o CalBR essa demanda, era a gente arranjar uma maneira de divulgar e tentar remunerar, e o Cal Maranhão ser só o canalizador dessas atividades profissionais que poderiam ser remuneradas. É a minha sugestão. Eu não sei se o colega estava aqui quando eu fiz a abertura do ponto de pauta, que eu toquei nesse assunto, que não cabe ao Cal Estadual, ao Cal Brasil, competir com os colegas. Exato. Então, essa é a nossa preocupação. Exatamente. Porque você vai tirar a demanda de mercado. Você escutou? Escutei. Então. Sim, mas eu estou querendo provocar o assunto, já que agora a gente está no ponto de pauta. Bom, de qualquer maneira, o doutor Medeiro vai responder. Mas... Eu estou justamente pegando o gancho e dizendo que acho que é importante a gente discutir, porque a partir do momento que a gente começa a fazer coisas, que são outros profissionais que deveriam fazer, nós estamos tirando a demanda do mercado. A gente está excluindo profissionais que poderiam estar trabalhando e sendo remunerados. Desculpe, mas eu disse... Não, eu sei. Eu afirmei no início, Hermes Fonseca, que não é adequado que o Cal, ou o IAB, ou o sindicato, ou qualquer organização nossa, não é associativa ou de adesão compulsória, exerça qualquer tipo de competição com os colegas. Não, mas do ponto de vista não é esse. Não vamos. Não é a gente fazer. Pelo contrário. Por exemplo, há uns 15 dias atrás, eu recebi uma outra demanda da Defensoria Pública. Já veio formatado de uma outra forma. De que maneira? O Cal Maranhão iria receber a demanda e o Cal Maranhão iria montar um cadastro. Não é o Cal Maranhão que vai receber essa remuneração. O que vai receber são os profissionais em que o Cal Maranhão vai indicar. Não é o Cal Maranhão que vai ser remunerado. Pelo contrário. A gente quer justamente tirar essa obrigação de fazer sem remuneração e direcionar para os profissionais. É justamente ao contrário. Eu queria dizer o seguinte. Quando a gente faz, a gente deixa. Porque existe no mundo jurídico aquela questão da perícia. Existe o perito do juiz, existe o perito da parte. Eu já fui perito há muito tempo. Então, essas perícias são pagas para quem for fazer. Não o Cal Maranhão. O Cal Maranhão tem que se eximir. Pelo contrário. A gente tem que se eximir de fazer. Porque, a partir do momento que a gente vai por essa seara, a gente está tirando o mercado de quem poderia fazer e ser remunerado. Não é o Cal Maranhão que quer ser remunerado. A gente quer direcionar essa demanda para os profissionais. Que são os laudos de vistorias. Que é o que a Caixa faz. São laudos... Eu não estou entendendo. É mais ou menos por essa linha. Nós estamos conversando aqui. E a defessoria veio com essa formatação. Eu disse uma coisa, você disse a mesma coisa, mas muito preocupado porque eu tinha dito a mesma coisa. Não, porque o que eu entendi, do ponto de vista, é que o Cal Maranhão iria ser remunerado pela... Ah, entendi assim. Absolutamente. Absolutamente. Claro, há situações de excepcionalidade, de interesse público, que aí sim, qualquer conselho, o Alberto, quando foi presidente do CREI, até foi instado a uma situação similar, no caso da ponte, há circunstâncias em que há relevante interesse público e a necessidade de uma, vamos dizer, da isenção indiscutível, de uma autarquia para opinar, que aí é razoável que um conselho profissional, seja o de medicina, ou de ordens advogados, qualquer um, emita uma opinião técnica, embasada, fundamentada, ou seja, um trabalho. Mas são situações excepcionais, em que o interesse público está envolvido e que exige a manifestação de uma organização acima de qualquer diferença. Mas esses são casos excepcionais. Olha, só para ilustrar, por exemplo, a questão da acessibilidade. Há uns 15 dias atrás, nós recebemos um processo do Minha Casa Minha Vida e o Ministério Público Federal mandou para o Calmaranhão, por quê? O construtor entregou o imóvel, a obra toda completa, e atendeu ao que estava no projeto. E o que acontece? A síndica do condomínio, do condomínio já habitado, descobriu que a acessibilidade não estava contemplada. E aí acionou o Ministério Público e nós, Calmaranhão, nós estamos com o mediador. De que forma? O construtor, com a maior boa vontade, como ele diz, ele atendeu ao projeto. Aí nós vamos pelo caminho da responsabilidade técnica de quem fez o projeto. Aí indicamos que o profissional arquiteto ele tinha por obrigação de fazer. Agora, nós, fiscais, conselheiros do Calmaranhão, a gente não poderia dar em nenhum momento sugestão do que fazer, porque nós estaríamos interferindo num projeto de alguém que se responsabilizou. Então, nós estamos nessa seara de ter que apaziguar o conflito entre o construtor, a síndica e o Ministério Público. Então, a gente se coloca, às vezes, em situações que é meio constrangedor, porque a gente quer militar em favor do colega que fez o projeto, até que ponto ele está ou não correto. Aí você fica naquela mediação. E o Ministério Público quer o quê? Solução. Ele não quer problema, ele quer solução. Tá ok, obrigado, Hermes. Colega Oswaldo, e na sequência, colega Vera. Bom, a minha intervenção também segue mais ou menos nesse caminho. Em princípio, eu sou o defensor de assinar esses termos. O princípio é assinar esses termos, porque a nossa experiência no CAU-MS mostra que ele surte efeito, um efeito que vai além da nossa abrangência. Porém, me preocupou no texto, e aí eu deixo como pergunta e como sugestão. Eu penso que tem uma parte do texto que diz das obrigações, e que o Ministério poderá solicitar as vistorias. Eu penso que talvez a gente pudesse colocar ali, adicionar, de acordo com a capacidade, de acordo com a possibilidade do CAU. Porque da forma como está, não tem restrição. Eu entendo, posso estar errado, mas eu entendo que da forma como está, basta que eles solicitem, e geralmente eles dão um prazo de 10 dias, eu tenho recebido algumas demandas, está tudo bem, mas... Então, um cuidado pequeno nesse texto, presidente, que pudesse, de alguma maneira, nos resguardar da obrigatoriedade, ou então da tempestividade com a qual eles trabalham. É sugestão que eu faço, e uma pergunta ao Medeiros, se isso é possível, eu acho que... Está bom? Obrigado. Ótimo. Obrigado, Osvaldo. Mais um só, Medeiros, depois eu passo a palavra a ti. Colega Vera, na sequência, o doutor Medeiros responde, depois entra um outro grupo aqui, o colega Sander, Landa Alberto e Edifa. Colega Vera. Eu estava querendo aqui colocar a experiência que já existe em Belo Horizonte, que o Ministério Público tem um convênio com o CREA Minas, e o CREA Minas funciona da seguinte forma, isso que o Haroldo falou, é muito importante, não competir com os profissionais, só que o CREA Minas contrata estagiários, em torno de seis estagiários, coloca dentro do Ministério Público, sob a supervisão da arquiteta funcionária do CREA. Então, já faz essas vistorias diretamente ali. Então, tem que ser uma coisa... Não pode ser isso. Como o Haroldo colocou, nós não podemos estar competindo, mas nós temos que ver se eles estão desejando da gente o que já acontece. Essa é a minha preocupação. Eles já estão mal acostumados a ter ali toda essa infraestrutura criada pelo CREA Minas Gerais. Obrigada. O sistema com fé a crédito tem um convênio com o Ministério Público também, já assinado há algum tempo, e eu não sei bem o teor completo dele. Esse nosso, nós estamos estudando, o doutor Medeiros está fazendo, e eles têm sido muito receptivos nos ajustes que nós temos propostos. Doutor Medeiros, vamos responder esse bloco, depois a gente inicia um segundo e encerrando. Me reportando à primeira pergunta do presidente Hermes, me parece que os convênios estaduais não estão... não atendem o objetivo desse convênio macro, desse acordo macro que será feito. Por quê? Porque esse acordo de cooperação, ele é feito pelo... como é que é o nome? É núcleo... 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 Núcleo de Acessibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público. O objetivo do núcleo de acessibilidade é uniformizar a política de disseminar e disseminar e uniformizar a política de acessibilidade no país todo. Então, se o convênio feito lá com o Cal Maranhão estiver já atendendo a esses pressupostos de nacionalização, identificação, uniformização da política de acessibilidade, eu diria até que a questão já estará atendida. Mas daí nós temos que ver caso a caso. Um outro aspecto é que esse é um convênio específico, um acordo específico. Ele trata só da acessibilidade, porque ele está preocupado com aqueles valores da pessoa com deficiência, dignidade, direito de acesso a todos os locais. Então, não é um convênio enorme que uma das coisas ele trata de acessibilidade. Não, esse aqui, esse acordo de cooperação, trata só de acessibilidade. Ele é especializado em acessibilidade. O segundo ponto que coincide com a questão posta pelo presidente Oswaldo, quem é que vai fazer o trabalho? Nós questionamos na reunião com a subprocuradora Maria Aparecida Gugel e comentamos, olha, os conselhos não têm pessoal para fazer perícias, inspeções, emitir laudos. E ela nos respondeu o seguinte, olha, o que o Ministério Público pretende demandar para o CAL, da mesma forma que fará em relação aos CREAS, da mesma forma que poderá fazer com outras áreas que tenham envolvimento na acessibilidade, é tratar aquelas questões de relevante interesse público. Aquelas questões que não é para o profissional ganhar dinheiro, é para o profissional prestar um serviço importante para a sociedade em favor de uma causa da acessibilidade das pessoas com deficiência. Não é, inclusive, ela disse assim, nós não estamos preocupados em criar uma solução para a nossa deficiência de mão de obra, de profissionais, engenheiros e arquitetos nos nossos quadros. Não, nós vamos continuar fazendo concurso, admitindo os engenheiros, admitindo arquitetos, porque o objetivo não é suprir a falta de mão de obra do Ministério Público. O objetivo é que haja um envolvimento da sociedade por intermédio dos conselhos profissionais no tratamento de questões relevantes, muito relevantes, para a acessibilidade das pessoas com deficiência. A sua pergunta foi respondida, presidente Vena? A minha não foi, eu não entendi, desculpa, Arudo. A minha pergunta, eu não entendi que foi respondida. O que eu perguntei, primeiro, que eu estou preocupado em manter o texto da forma como que está. Pergunta que eu fiz, se não é possível colocar uma vírgula, desde que haja, sei lá, condições, que o cal tenha condições, porque da forma que está é irrestrito. Então, eu penso que uma pequena preocupação que fosse restritiva ou condicional nos poderia livrar de problemas futuros. É lógico que a procuradora, a subprocuradora, vai ter esse discurso, é natural. Eu acho justo, mas, no fundo, quando livremente uma pessoa diz que não vai fazer, é porque ela pensou em fazer. Então, eu penso que isso é cuidado, um pouco de cuidado, apenas isso. Certo. Quer comentar? Sim. Nós podemos anotar, registrar essa sua observação, mas pontuando que isso não é uma... um acordo para que os funcionários, os trabalhadores de cada KUF venham a fazer esse trabalho. Nós não estamos tratando aqui de disponibilidade de pessoal dentro de cada KUF. São trabalhos de relevante interesse social que nós devemos buscar na comunidade de profissionais. mas eu considero importante a sua cautela, a sua preocupação e, como a subprocuradora sabe que hoje nós estaríamos discutindo isso aqui, então nós poderemos fazer sugestões ao final. Perfeito. Vamos ao segundo bloco e, nesse segundo bloco, encerramos que vamos mandar esse material para os caos estaduais, naturalmente, e só daqui a três meses que nós voltaremos a tratar do assunto na possibilidade para ver a possibilidade... quem se interessar, os caos estaduais que se interessarem em aderir. Nós já tínhamos três aqui, vou incluir também o colega Jefferson, que tem já uma experiência lá, pelo que nos informou lá em Curitiba, e certamente vai nos enriquecer a discussão. Então, colegas Sander, Alberto, Edifa, e encerraremos então com o colega Jefferson, está bem? Vamos lá. Eu queria só falar um pouco da experiência que, desde o tempo que eu fiz parte da Câmara de Arquitetura, no CREA, eu fiz parte também do grupo de trabalho de acessibilidade no CREA. E a gente sofria... Não é que sofria, a gente tinha uma série de demandas que exatamente aconteciam, que eu podia estar chamando outros profissionais para fazer o serviço, e o Ministério Público convocava a gente, principalmente eventos, que ia acontecer... Em uma semana, tinha que dar o parecer para poder se a obra ia para frente ou não, para ficar a questão da acessibilidade. Então, acabei tendo que fazer muito isso no período do CREA. E, quando fui presidente do CalPIOI, na gestão passada, também havia uma cobrança muito grande das associações de pessoas com deficiência. Então, a cobrança é muito grande, e, às vezes, a gente tem que ter a acessibilidade para não ter a questão de a gente acabar ocupando um espaço de trabalho de possibilidade para os profissionais, mas também de olhar de uma forma um pouco mais sensível, porque, às vezes, não é simplesmente ter a norma da BNT ou ter uma certa noção de acessibilidade, mas não tem um certo convívio com as pessoas que têm um problema da acessibilidade. Porque, às vezes, a gente pensa só na questão do cadeirante, esquece que existem as pessoas anãs, existem as pessoas com deficiência mental, existe outra série de deficiências, as pessoas surdas. Então, não é só a questão do aspecto físico, que acaba sendo muito abrangente. Então, tem que ter um pouco de cuidado, acho que é a questão do Oswaldo. É bastante importante que ele se alentou nessa pequena mudança no texto, para não acabar a gente tendo que atender várias demandas e praticamente ocupar um tempo precioso que o caos estadual poderia estar ocupando, a parte de funcionalidade, de valorização da arquitetura. Claro, isso aqui é uma questão importante, uma questão universal, mas esse cuidado, esse zelo, para exatamente a gente ir até o limite ideal, para a gente não estar transpassando algo que a gente não queira estar fazendo para o nosso conselho, que acaba extrapolando. Bem, eu acho que esse ponto, acho que talvez não precisa mais ser repetido. Todos já temos consciência disso, então, vamos dizer, será muito bom se nós ouvirmos outras observações sobre outros pontos. Acho que esse já está bem entendido. Está sendo, Hermes, Oswaldo. Vamos lá. Colega Alberto, por favor, depois a colega Edifa. Bom, eu entendo que toda a parceria para o nosso conselho é importante, que é uma maneira de a gente ampliar o nosso campo de atuação. Agora, essa minuta que foi apresentada, eu particularmente acho que ela contempla muito pouco daquilo que a gente possa obter dessa parceria. O CNP, CNMP, tem basicamente duas obrigações. Se você puder colocar na tela ali, as obrigações do CNMP, que são o seguinte, analisar a programação e conteúdo de evento e solicitar a vistoria e relatório. Quer dizer, eu acho que é muito pouco para um órgão que pode replicar a nossa legislação, pode divulgar a atuação do arquiteto, pode promover a participação do arquiteto em diversas instâncias, e ele tem condições de fazer isso. Eu acho assim que, para o CNMP, são muito pequenas as obrigações. As que estão colocadas aqui para o CAU-BR, que estão em seguida, na hora que a tela chegar ali, mas está aí, ali as obrigações. Mais uma. Pode passar. Dá para passar? Mais uma? Ah, zerou aí, né? Bom, enfim, está no material que está distribuído aí para nós. E as obrigações do CAU-BR, da maneira como eles estão aqui, eu vejo dois problemas. Primeiro, o CAU-BR não precisa de nenhum convênio com ninguém para fazer o que está aqui. Esse é um ponto. Ele está na linha do que a gente tem discutido muito, do nosso órgão fazer aquilo que ele tem que fazer. Bom, voltando ali, o CNMP, as duas obrigações principais, mas estão ali, analisar a programação e solicitar a vistoria. Quer dizer, por isso que talvez tenha dado essa sensação de que ele vai pedir serviço para a gente. Não é muito isso, mas eu acho que a gente deveria colocar no sentido de promover a participação do arquiteto, divulgar a legislação profissional, também quando fiscalizar a obra pública, verificar se está sendo cumprida a legislação profissional da arquitetura, enfim, a gente colocar algo que realmente ele oriente os Ministérios Públicos Estaduais a fazer. Na página seguinte, as obrigações do CAU-BR, eu acho que a gente já tem no nosso principal documento, que é a RRT, é uma declaração que não é nem opcional. Ela está lá, está tuída. A gente declara, quando faz uma RRT, que cumpriu com todas as regras da acessibilidade. Na R-A-R-T, aquilo era opcional. Você podia marcar ou não. Na nossa, é compulsório. Então, a gente tem essa preocupação já, desde o início, como profissão, como meta, enfim. E ali nas obrigações do CAU-BR, eu acho também que a gente deveria rever, porque as informações que a gente dispõe nas RRTs são as que contêm essa declaração. E outra, a gente informar sobre projetos arquitetônicos que não atendam às exigências técnicas e normativas, muitas vezes é fazer uma análise de um projeto que é um trabalho técnico, que não é o nosso trabalho básico de fiscalização. Então, eu também sugiro que a gente, no período de tempo que a gente vai ter aí para discutir, que a gente ajuste essas ações para aquilo que, de fato, a gente pode fazer, que é melhorar o normativo, divulgar esses dados, promover seminários, que é o que a gente faz, porque se a gente começar a dar parecer sobre se o projeto atende ou não exigências legais e normativas, a gente vai realmente fazer um trabalho técnico, é muito o papel nosso. Mas eu entendo que é vantajoso para a gente, sempre, se possível, ter parceria com outros órgãos, e principalmente com o Ministério Público. Ótimo, obrigado, Albiara. Colega Edifa, na sequência, o colega Jefferson. Então, o presidente Alberto colocou algo que é a nossa preocupação. Semanalmente, nós recebemos ofício do Ministério Público do Acre, solicitando RRTs de profissionais com relação ao projeto de acessibilidade. Eles querem que a gente analise os projetos, todos os projetos. Eles querem que não basta só marcar a opção, eles querem que a gente solicite os projetos e analise os projetos, só que isso é competência do órgão municipal, não é competência nossa. Fora que eles não querem isso só para as obras públicas, eles querem isso para as obras privadas de uso público, bancos, escolas. E, recentemente, nós fomos convocados para uma reunião junto com os demais órgãos, onde eles propuseram que seja feito um seminário. Nesse seminário, eles registrariam, fariam um cadastro de arquitetos e engenheiros voluntários para se fazer uma vistoria geral na cidade, visitando todos os empreendimentos, verificar, fazer um checklist sobre os que realmente são acessíveis ou não, para depois serem feitos projetos, tudo voluntário, para esses empreendimentos, inclusive os privados. Isso não existe. Então, a gente não tem como marcar com essa demanda. Não é nossa atribuição, não é nosso papel. Então, a preocupação desse tipo de convênio é justamente para que fique mais claro quais são as nossas responsabilidades, porque, semanalmente, eu posso caminhar todos para o doutor Medeiros. E outra coisa, eles querem também que a gente puna os arquitetos, que a gente encaminhe processos para a Comissão de Ética e de Exército Profissional que os arquitetos também sejam punidos, além de que eles também querem punir os arquitetos. Então, assim, gerar dois processos. Então, a caça às bruxas, eles querem que a gente faça uma caça às bruxas, sendo que eles não cobram do poder municipal, que é competência deles, eles não conseguem fazer, não conseguem realizar. Então, eu tenho preocupação também com esse convênio. Acho bom, eu acho ótimo que seja feito, justamente para deixar claro qual é o nosso papel. Entendeu? Isso é importante, para ficar claro qual é a nossa atribuição. Está bom? Exatamente. Colega Jefferson. Boa tarde, colegas. Presidente Haroldo, sendo repetitivo, nas três falas anteriores, eu me sinto agraciado, mas, como ênfase, me parece que este termo assinado pelo Conselho Nacional e pelo CalBR vai ser de extrema importância no sentido de, como foi dito aqui, normatizar essa relação com os UF. É nesse sentido que eu vejo. As demandas são equivocadas, são com prazos, são com ameaças de nós não cumprirmos os prazos, são volumosos os projetos que chegam parciais, sempre faltando documentos, não permitindo análise, nos colocando assim, vou falar bem francamente, em saias justas. Então, eu vejo com muito bons olhos esse documento, que ele sirva mais em especial para orientar os estaduais, com os ministérios dos estaduais. Porque nós tentamos normatizar essa relação e ela é extremamente complexa. Iniciamos essa relação com três obras no Paraná, obras grandes, que eram obras do PAC, com uma orientação específica que chegou, que elas só poderiam ser liberadas com a especificação positiva do CAL Paraná. Veio com uma recomendação, tivemos que atender, avançamos na relação, mas insistimos que ela hoje é desequilibrada, ela pode induzir a erro. Então, vejo com muito bons olhos, repito, que ela chegue com rapidez aos ministérios públicos estaduais. Obrigado, Jefferson. Doutor Medeiros. Bem, começando pelo questionamento do presidente Alberto, nós sabemos que o Conselho Nacional do Ministério Público tem um grande espectro de atuação. Esse acordo de cooperação, ele foca na acessibilidade. eventualmente, eventualmente, nós podemos estar neste acordo de cooperação na desvantagem, mas vai chegar um momento que a gente vai fazer um outro, 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 outro acordo e, eventualmente, nós vamos estar na vantagem. Quando nós precisamos que o Ministério Público nos ajude no combate ao exercício legal da profissão, no combate à reserva técnica, que, inclusive, o presidente já levou um ofício ao presidente do Conselho Nacional para tratar desse assunto. Então, nós, com certeza, como esse aqui é um momento de discussão da minuta, nós podemos receber as sugestões dos KUF e tentar ao máximo possível diminuir ou equilibrar essa relação de compromissos de parte a parte. Mas vai ter um momento que nós vamos fazer um acordo que não é lá muito vantajoso para nós, vai ter um outro momento em que o acordo passa a ser muito mais vantajoso para nós e que nos auxiliará em áreas que a gente não consegue maior eficiência, porque precisamos do apoio do Ministério Público, do apoio da autoridade policial. Especificamente sobre as informações sobre projetos, está havendo um equívoco. O que essa proposta contempla é recomendar aos KUF a realização de convênios com os órgãos municipais, licenciadores de obras, no sentido de remeterem os órgãos e licenciadores, remeterem ao KUF informações sobre os projetos que não atendam aos aspectos da acessibilidade e a execução de obra que não esteja atendendo. Então, na verdade, quem vai fazer o primeiro trabalho, o trabalho técnico, como reclamou a presidente Edifa, não é o KUF. O KUF não vai examinar o projeto. Quem vai informar sobre os projetos que não atendam à acessibilidade é o órgão examinador do projeto. É ele que tem realmente a competência para tratar disso. E é o órgão também municipal ou fiscalizador dos projetos que vai verificar aquela execução de obra que não está atendendo à questão da acessibilidade. Ficou respondida a sua questão, presidente Edifa? Bom, vamos lá. Então, está ok, não é, presidente? Nós tínhamos já encerrado, mas vamos então passar, para não perdermos a oportunidade de ouvir o colega Jerônimo. Vamos passar a palavra aqui para o presidente do Carlos Rio de Janeiro. Não tinha visto, mas é uma preocupação sobre esse convênio realmente. Eu acho que há uma dificuldade de entendimento aí da área jurídica com o nosso campo de conhecimento. Então, pelas palavras agora do nosso ilustre advogado Medeiros, que eu tenho realmente muita admiração pelo apoio que ele já deu ao Rio de Janeiro e dá aqui no CalBR, e essa postura do Ministério Público me parece uma grande confusão, porque, em primeiro lugar, no sentido da arquitetura, a acessibilidade não é o único atributo importante de um projeto. Então, é esse foco que pode parecer, às vezes, excessivo à questão da acessibilidade, desprezando outros atributos importantes que todo arquiteto tem que seguir. Em primeiro lugar, isso mostra um descompasso, alguma coisa não está sendo compreendida aí. Uma fragmentação que está dizendo o Janot aqui, uma redução. Há outros atributos de habitabilidade, de muitas outras questões que todo arquiteto deve seguir no desenvolvimento do seu trabalho, projeto ou obra. Então, isso já me parece um desequilíbrio. A ideia, mesmo, doutor Medeiros, que as prefeituras filtrem e passem, então, os projetos que não seguiram a acessibilidade, o que nós vamos fazer com essa lista? Quando, na verdade, o licenciamento, supostamente, é uma fase de planejamento, é uma fase de aperfeiçoamento do projeto também. Então, um projeto ser retificado para atender alguma coisa, também não vejo dolo nenhum, é um aperfeiçoamento e um desenvolvimento. Assim, também, os projetos são aperfeiçoados em relação a outros atributos. Então, eu acho que tem que ser melhor compreendido isso, eu vejo com muita preocupação, porque eu acho que é um desconhecimento dos dois lados, dos campos de conhecimento. Obrigado. Obrigado, então, doutor Medeiros. Eu, quer complementar alguma coisa? Apenas esclarecendo do presidente Jerônimo, que, na verdade, não é uma fragmentação o convênio, ele é uma especialização. O órgão do Ministério Público que está tratando dessa parte, ele está preocupado com a inserção da pessoa com deficiência na sociedade, no mercado de trabalho, na sociedade, do andar na rua, no entrar num prédio. Então, claro, existe problema das pessoas que não têm comida, das pessoas que não têm escola, das pessoas que não têm casa, tudo isso existe, mas é que esse núcleo do Ministério Público ele é vocacionado para a acessibilidade, ele está preocupado apenas com a pessoa com deficiência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Medeiros. Um esclarecimento final aqui, apenas para tranquilizar os colegas dos vários pontos importantes e corretos que foram colocados aqui pelos conselheiros e presidentes. Vou citar um caso aqui. Nós fomos, em 2012 ainda, nós fomos procurados pelo Conselho Nacional do Ministério Público sobre esse assunto. Eles pediam que nós, a exemplo do que já tínhamos no outro conselho, nós colocássemos essa notinha no RRT sobre o cumprimento das normas de acessibilidade. Eu me lembro que na época eu conversei longamente com a procuradora que nos visitou, se eu não me engano, de Alagoas, não me lembro bem. É uma que é tida no Ministério Público como uma grande especialista nessa área. Eu expliquei a ela, eu disse, não, mas veja, o arquiteto ele é obrigado a cumprir toda a legislação, ou se por acaso ele quiser propor alguma adequação e tudo, ele assuma a responsabilidade, propõe tudo, mas, assim como as normas de acessibilidade, nós temos que cumprir diversas outras normas sanitárias, etc., 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 etc. Ela falou assim, não, não, tudo bem, nós sabemos disso, tudo, embora sejamos leigos, sabemos disso, mas o nosso foco é esse daqui, e como é algo ainda recente no Brasil, nós gostaríamos muito de que isso fosse repisado. Tudo bem. Então, vejam, eu acho que isso é uma possibilidade até de a gente esclarecer e ampliar a cultura arquitetônica, sabe, Jerônimo, e colegas, acho que é uma oportunidade de iniciar um diálogo importante com o Ministério Público, no sentido de contribuirmos mutuamente para um melhor conhecimento sobre a nossa profissão, sobre os diversos interesses do Ministério Público. É óbvio que uma determinada procuradora que é especialista no assunto ou esse núcleo está preocupada especificamente com isso, assim como nós estamos preocupados com outras coisas, que nós até já colocamos nesses ofícios que nós levamos para lá. Há outros assuntos que nos interessam, mas tudo bem, se há mais agilidade nesse assunto, vamos lá, vamos começar por aí e para poder ter essa aproximação e tudo. Agora, queria fazer um comentário final aqui, que eu sei que ele pode abrir uma discussão muito longa, mas apenas para refletirmos, porque não estamos decidindo nada sobre isso aqui. Vejam, nós temos discutido muito sobre o processo de aprovação de projetos no Brasil. ontem mesmo falávamos disso, que cada projeto que a gente faz, a gente passa por um exame de ordem. A gente tem que passar por um exame de ordem para mostrar que sabe exercer a profissão e muitas vezes discutindo com a pessoa que conhece menos do que nós, do que um ou outro profissional. E nós estamos lutando, argumentando, dialogando, para trazer para nós, arquitetos, essa responsabilidade, para não ter que nos submetermos mais a esse tipo de aprovação, assim como o calculista não se submete, o instalador não se submete, enfim, por que a arquitetura tem que se submeter? Agora, para isso, ontem mesmo falávamos sobre esse assunto, se nós conseguirmos evoluir nessa discussão, ganhar terreno, os calos estaduais vão precisar se apetrechar, se organizarem para resolver os problemas de uma prática profissional ou de desvio ético que seriam derivados dessa absorção de responsabilidade pelos arquitetos. Porque aí é o conselho que vai ter que tratar quando houver um desvio, quando um arquiteto fizer algo, por exemplo, a legislação define uma determinada metragem quadrada e o sujeito usa um artifício para depois enfiar um mezanino para ganhar área, para burlar a legislação. Sendo ele denunciado, o conselho vai ter que tratar disso. Isso é parte da evolução, da recuperação da nossa responsabilidade. E aí eu reitero, o conselho não está no mundo para defender o arquiteto ou para esconder os malfeitos dos arquitetos. Muito pelo contrário. Algumas vezes, para proteger a profissão, o conselho vai precisar ir de encontro a interesses menores de um arquiteto ou outro. Infelizmente, o conselho é um órgão regulador, não é um sindicato, nem uma associação. Então, isso, eventualmente, se nós tivermos sucesso, isso vai acontecer. Nós vamos ter mais responsabilidade e mais trabalho para lidar com a má prática profissional, com a prática ilegal, essa coisa toda. À medida que tivermos mais informação, nós vamos ter que agir mais e precisaremos do Ministério Público para nos auxiliar, por exemplo, contra a prática ilegal. Isso. Então, eu até já convido aqui de público no colega Alberto, que, com a experiência larga que tem, poderá nos ajudar no aperfeiçoamento desse específico, desse primeiro convênio específico, e na estratégia de desenvolvermos outros. Não é, Alberto? E peço aqui de público ao Alberto, então, a participação dele já nessa, já que ele está aqui em Brasília, está perto, e é um assunto muito rápido, nas nossas comissões de mérito que vão se envolver também, e vamos lá, tentar fazer algo que seja bom para a profissão, para a prática profissional, para o aperfeiçoamento da arquitetura e urbanismo, como reza a nossa lei. Está legal? o que não impede, naturalmente, dos colegas, Edifa, Osvaldo, Hermes, Jefferson, enfim, Sander, todos os colegas que se manifestaram e os que escutaram e que ficaram pensando, que também nos encaminhem suas sugestões e tudo para incluirmos ou ajustarmos partes do texto. Bem, obrigado a todos, e vamos adiante. Próximo item de pauta, 6.4. O relatório final da Comissão de Sindicância para Apurar Irregularidades e Natureza Administrativa e Financeira no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal e da Outras Providências. Uma introdução breve aqui antes de passar a palavra. No início de abril, não me recordo, até fui olhar na minha agenda aqui, mas, infelizmente, apagaram-se alguns dias do início do mês passado. No iniciozinho de abril, recebi um telefonema, até me lembro bem do dia que eu estava a caminho lá do Tribunal de Contas da União, recebi um telefonema do colega Tony Malheiros, presidente em exercício do Caldef, no período de ausência do colega Alberto, dizendo que precisava de uma reunião muito urgente, eu sentia a preocupação, eu falei assim, estou indo para o TCU, mas saio tal hora, precisa ser hoje, ele não pode ser amanhã cedo. Então, às oito da manhã, tivemos uma reunião com a presença do presidente em exercício, Tony Malheiros, o colega Alberto, que estava licenciado naquela ocasião, o Oswaldo Pontalt, coordenador da Comissão de Finanças do Caldef, e a Daniela Borges, gerente-geral do Caldef. E, muito preocupados, principalmente a gerente-geral, e expuseram para mim uma preocupação, porque tinham detectado um desvio de recursos no âmbito do Caldef. Imediatamente, eu convidei para participar da reunião alguns, com o doutor Medeiros e alguns funcionários nossos da área, pedi que repetissem a informação, a informação foi repetida, discutimos um pouco o assunto, e o Caldef encaminhou ao Cal Brasil uma solicitação de interferência no assunto, visando elucidar o que estava ali acontecendo para não expor o Cal e não haver risco de interpretações equivocadas e tudo. Então, recebemos o ofício, baixamos uma deliberação de referenda do plenário, criando uma comissão de sindicância, conforme a solicitação do Caldef, e essa deliberação foi referendada por unanimidade pelo plenário do Cal Brasil. Foi dado um mês para essa sindicância se apropriar do assunto e se manifestar, podendo prorrogar por mais um mês. A comissão foi formada por alguns servidores concursados do Cal Brasil, três, se não me falha a memória, mais um de livre provimento e a comissão, para coordenar a comissão, eu convidei a colega Gislaine Saibro, do Rio Grande do Sul, que se incumbiu da tarefa e, ciente de, exatamente por se tratar de um assunto delicado, se esforçou muito, entrou noites adentro aqui com os nossos funcionários, para concluir no prazo original, para não precisar esticar esse assunto e mantê-lo mais tempo do que necessário e em suspenso. Ontem, esse trabalho foi concluído e será, então, aqui apresentado de público. Eu também não tenho conhecimento do conteúdo, do trabalho, trabalho, a comissão trabalhou com toda liberdade e isenção e, então, vamos ter conhecimento desse assunto aqui nesse instante. Eu não sei se o colega Alberto quer fazer algum comentário. O colega Alberto, então, vai complementar aqui essa informação preliminar que eu trago aqui aos colegas conselheiros e presidentes. Por favor, Alberto. Bem, colegas, essa situação nos pegou a todos de surpresa no CalDF. No final do mês de março, a solicitação de um determinado documento de comprovação de um pagamento para uma papelaria feita pela auditoria independente que estava lá no CalDF gerou uma busca e uma verificação que constatou que aquele pagamento não foi feito para aquela papelaria e que o recurso foi depositado diretamente na conta do então assessor contábil do CalDF que era o contador responsável por fazer toda a parte de contabilidade nossa. Essa identificação desse depósito gerou uma imediata cobrança dele, uma requisição para que ele apresentasse uma série de documentos e imediatamente ele se demitiu, abandonou lá o trabalho, largou as coisas todas e a partir daí nós chamamos a comissão o presidente Tony convocou a comissão de finanças do CalDF e passamos a vasculhar os pagamentos e a procurar e fomos identificando ao longo do ano de 2015 inicialmente e do ano de 2016 uma série de transferências bancárias feitas diretamente na conta desse ex-assessor contábil financeiro lá do Cal. Nós analisamos o conjunto desses valores informamos para a auditoria interna que estava lá a empresa externa contratada para fazer a verificação que a gente não dispunha daqueles documentos os documentos em tese estariam também com esse ex-assessor que se evadiu e a partir desse momento a gente não teve mais contato com ele. Nós decidimos então dada a gravidade dada o desconhecimento nosso da extensão do problema que seria conveniente tomar várias medidas a primeira delas solicitar o CalBR uma sindicância externa independente que apurasse da forma mais abrangente possível a extensão desse fato a extensão desse delito desse desfalque que a gente entende foi cometido e também fizemos uma apresentamos uma notícia crime a polícia federal que já abriu um inquérito e já ouviu várias pessoas e já convocou esse ex-assessor também para fazer lá o seu depoimento entramos com a nação da justiça com a medida cautelar de bloqueio dos bens todos desse ex-assessor que a justiça já concedeu já bloqueou todos os bens dele foi até para surpresa nossa o juiz sem ver o inquérito da polícia federal nem nada bloqueou todos os bens dele e fizemos uma representação ética ao conselho de contabilidade pela prática de ato francamente contrário à ética e decidimos que assim que o presidente Haroldo autorizasse e desse início aos trabalhos da comissão de sindicância nós faríamos um informe ao plenário e um informe aos profissionais que foi o que a gente fez aqui em Brasília fizemos uma carta um e-mail marketing para todos os colegas informando fizemos uma reunião com todas as entidades que também compõem o nosso colégio de entidades e fizemos novamente a explicação e os procedimentos que estavam em curso e nós estamos exatamente na etapa de conclusão dos trabalhos da sindicância a partir da qual a gente entende que deveremos tomar as medidas para corrigir e ter a noção dessa extensão então quero agradecer ao presidente Haroldo pela prontidão agradecer a equipe técnica e se também se dedicou muito lá no Cal a equipe de contabilidade o Renato Mello a equipe dele que está aqui também presente e realmente colocar aí o Cal DF à disposição para fazer essa correção ele fez o desfalque naquela conta de movimentação que a gente tem onde ficam lá os recursos financeiros então ele não fez isso diretamente comprometendo o orçamento desse ano então são coisas distintas mas de fato a gente vai ter um déficit patrimonial muito grande nesse balanço e vamos ter que tomar providências contar também Haroldo aí com o auxílio de vocês para tomar as providências necessárias para lançar isso contabilmente porque do nosso ponto de vista está muito identificado as questões que caracterizam esse desfalque obviamente isso aconteceu porque houveram também falhas da nossa parte uma falha foi a disponibilização de um token para verificação que foi passado para ele e foi isso que permitiu que ele sem que ninguém percebesse passasse a fazer esses depósitos então além de procedimentos internos a gente também certamente vai ter que cumprir com toda a legislação decorrente para que essa situação seja corrigida e lançada com toda a clareza e transparência possível então agradeço a você agradeço a comissão e agradeço também a equipe técnica que esteve lá obrigado Alberto então por gentileza eu peço que a Gislaine apresente o resultado do trabalho da comissão de sindicância Gislaine boa tarde colegas boa tarde a todos eu agradeço muito ao presidente Haroldo a confiança que depositou na condução desse trabalho aí na minha pessoa e agradeço em especial a equipe técnica que trabalhou aqui eu vou nominar todos eu acho que está ali também logo no início o Guilherme Fernandes Amaral a Letícia de Fátima Vieira a Marina Dutra do Nascimento o Renato de Mello Teixeira que foi nosso secretário da comissão eles estão todos aqui tivemos o apoio pronto apoio do doutor Medeiros do Vilmar que é o nosso contador e também da gerência geral aqui do do Cal e tivemos também o apoio da presidência no sentido de deixar e permitir enfim que esses trabalhos fossem tomados com a maior independência ou com total independência sem interferência alguma em momento algum no trabalho que foi feito por essa comissão podemos colocar ali nós vamos ler colegas para não incorrer em nenhum tipo de impropriedade ou comentário que não faça parte dos autos desse processo esse processo está aqui são todos documentos tomados o relatório final é esse documento aqui e nós temos um resumo na verdade para apresentar aqui aos senhores com as conclusões então o ofício 037 2016 da presidência enviado ao CalBR pela presidência do CalDF em 8 de 4 de 2016 o que confere com o relato que foi feito aqui agora comunicação do CalDF ao CalBR solicitando auxílio na apuração dos fatos identificação de movimentações financeiras realizadas em nome do então assessor financeiro do CalDF Marcos Aurélio Silva de Almeida e em nome de sua companheira Railane Moura de Araújo havia no CalDF três tokens sendo necessárias duas assinaturas para liberação de pagamento os equipamentos referiam-se às assinaturas digitais do assessor financeiro da gerente geral e do presidente do CalDF no caso aqui era do colega Alberto em meados de 2014 o token da gerente geral havia sido emprestado ao então assessor financeiro que passou a portar dois tokens situação suficiente para assinatura de documentos ou de pagamentos pode passar por favor em nove de quatro o presidente Alberto se licenciou e a informação de que seu token foi cancelado foi solicitado ao então assessor financeiro o cadastro de um token em nome do presidente exercício Tony Malheiros foi solicitado por diversas vezes a devolução dos tokens da gerente geral e da presidência para fins de conferência ao assessor financeiro o mesmo teria postergado a devolução em todas as solicitações após a identificação das movimentações financeiras regulares foi solicitado ao banco do Brasil o bloqueio imediato de todos os tokens do CalDF valores apurados e declarados pelo CalDF lá no início como de desvios em 2014 15 mil 146 e 50 em 2015 407 163 e 59 em 2016 90 mil reais num total apurado até aquele momento de 512 310 com 0,09 portaria presidencial número 144 de 13 de abril de 2016 constituição adreferendo do plenário do BR da comissão de sindicância para apuração das irregularidades no âmbito do CalDF membros da comissão eu já citei todos aqui mas agora com os cargos de Slaine conselheira Renato de Mello Teixeira gerente do orçamento e finanças do CalDF que fez o papel de nosso secretário da comissão Guilherme Fernandes Amaral que é o contador do quadro efetivo do CalBR Marina Dutta do Nascimento analista de controladoria do quadro efetivo do CalBR e Letícia Vieira tesoureira do quadro efetivo do CalBR assessoria técnica da comissão de sindicância ou seja os apoios com os quais nós contamos a ata contabilidade e auditoria que é o nosso contador aqui o Vilmar e assessoria jurídica o doutor Medeiros além do Renato desculpa além do Andrei como eu já citei que nos prestou também todo o apoio necessário prazo para conclusão dos trabalhos 30 dias prorrogado por igual período portaria presidencial número 145 de 2016 o papel da sindicância então a sindicância investigativa deve ser instaurada quando a autoridade tem notícia de irregularidades mas não é possível identificar de plano o montante dos danos e os seus responsáveis a sindicância investigativa constitui verificação prévia com o objetivo de coletar elementos indiciários quanto a materialização e ou autoria da suposta irregularidade de forma a subsidiar a decisão da autoridade pela instauração de processo administrativo disciplinar ou tomadas de contas especial ou de ambos não é aplicável o princípio do contraditório e da ampla defesa nessa etapa os objetivos da comissão apurar a ocorrência de irregularidades de natureza administrativa e financeira no âmbito do conselho de arquitetura e urbanismo do caldef promover o levantamento dos dados relacionados aos fatos descritos no ofício 037-216 da presidência promover análise documental e identificar fatos apresentar relatório conclusivo ao final dos trabalhos sugerir medidas administrativas para prevenir a repetição dos fatos ou irregularidades semelhantes aos apurados na sindicância nós temos então uma cronologia eu vou passar para o Renato apresentar essa parte para todos alô alô senhores e senhoras conselheiros e presidentes então na parte da cronologia para que todos entendam os fatos e a dinâmica não só dos fatos iniciais mas também como o trabalho da comissão como já dito anteriormente o fato iniciou-se com a própria auditoria externa no Caldef datada de 28 de março até 8 de abril a saída do ex-assessor financeiro financeiro do Caldef se deu no dia 1º de abril precedida pelo que? Pela uma solicitação da própria auditoria que estava em curso solicitando a informação do processo de despesas e dos comprovantes relativo a um pagamento com essa solicitação houve todo o desdobramento já mencionado anteriormente o então o assessor encaminhou um comprovante falsificado isso está comprovado nos autos do processo o documento o Caldef aprofundando a análise percebeu a fraude no documento iniciou então as análises da apuração e no dia 8 encaminhou o ofício 037 de 2017 ao CalBR bem desculpa 2016 no dia 13 então para que tenha cronologia nós estamos mencionando isso é o mês de abril no dia 13 houve a portaria presidencial 144 colocando a delegação e a formação da comissão de sindicância do CalBR depois tivemos no dia 15 de abril a primeira reunião de estruturação dos trabalhos já cabe ressaltar o primeiro ofício que foi o ofício número 3 encaminhado a empresa em planta informática que solicitou imediato bloqueio de todas as senhas de todos os sistemas contábeis patrimoniais e demais envolvidos no CalDF isso também foi constatado pela comissão que estava havendo alterações inclusive posteriormente ao encerramento do exercício contábil de 2015 então para preservar até o trabalho investigativo que se iniciaria todas essas informações foram preservadas para posterior trabalho em sequência foi encaminhado mais dois ofícios da própria comissão de sindicância conforme questões legais o ofício número 1 e número 2 de 2016 encaminhando no dia 18 então a informação da abertura da comissão de sindicância informando isso ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público já no dia 19 de abril fizemos então uma reunião de trabalho e o início e o planejamento de como que se daria essa investigação no Caldef ainda em abril agora abril e parte de maio fizemos uma análise documental o início no dia 22 de abril no Caldef fizemos mais uma reunião da comissão de sindicância no dia 27 de abril e outra e na sequência foi feita a decisão a deliberação plenária 53 referendando a decisão ad referendo que o presidente havia tomado para a constituição da comissão já em maio fizemos uma nova reunião da comissão para analisar os aspectos iniciais e o análise e os próximos passos no dia 5 no dia 12 já tínhamos a documentação e fizemos um pouco já começamos a delinear e fazer a conclusão da análise documental no Caldef no dia no próprio dia 12 foi prorrogada a conclusão dos trabalhos tendo em vista o prazo de 30 dias mas já no dia 18 esta semana a reunião de comissão concluiu o trabalho e pôde após uma reunião repassar as informações estruturar essas informações para dar todo o conhecimento às instâncias competentes do Calde bem eu vou repassar agora para a conselheira Gislaine o restante da apresentação pode passar ali por favor bem as ações iniciais então da comissão o envio dos ofícios conforme o Renato já comentou ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público respectivamente formando a abertura da comissão de sindicância em cumprimento às disposições da lei 8.429 de 1992 o envio de ofício a implanta informática solicitando o bloqueio de todos os acessos ao sistema financeiro e ao sistema de patrimônio do Caldef foi solicitada a senha máster para acesso aos sistemas dos integrantes da comissão de sindicância no envio do ofício ao Caldef solicitando disponibilização de local para instalação da comissão e disponibilização de documentação relacionada aos fatos todo o trabalho da comissão se deu dentro do próprio Caldef eu aproveito aqui para abrir um parênteses e ressaltar que em todos os momentos o Caldef e seus gestores prestaram todas as informações no prazo tempestivamente de tudo que foi solicitado por essa comissão análise de dados análise contábil foi feita então conciliações bancárias conciliações de patrimônio lançamentos da folha de pagamento análise documental portarias regimento do Caldef relatórios da comissão de finanças atos administrativos e gestão do Caldef isso no período de 2012 a 2016 a comissão estruturou fez algumas questionários para ser o mais objetivo possível que nós chamamos então de entrevistas semi-estruturadas então entrevista inicial com a diretoria do Caldef entrevista com os colaboradores do Caldef entrevista com o coordenador da comissão de finanças atos administrativos e gestão do Caldef os resultados de tudo isso naturalmente fazem parte de todo o processo a conclusão pode passar Renata posso posso continuar bem então qual foi o resultado do trabalho e as impropriedades e irregularidades detectadas salientando que impropriedades são desvios que não causam dano ao erário e irregularidades são aqueles que causam danos ao erário primeiro foi esclarecido e delineado a questão do empréstimo do token de pagamento então com a apuração dos dados as informações coletadas estão instrumentalizadas no processo que houve sim o empréstimo do token pela gerente geral do Caldef ao ex-assessor cabe uma informação importante que no decurso dos trabalhos e todos os documentos inclusive documentos formais que solicitamos ao Banco do Brasil percebemos que não houve a utilização de tokens da presidência que conforme ofício inicial que foi encaminhado ao CalBR ao fazermos uma leitura cuidadosa poderia se deixar entender que poderia ter sido utilizado também tokens da presidência então esse fato com a análise de dados realizada foi constatado que foi com o token da gerente geral as operações falsificação de documento bancário como já mencionado anteriormente foi feita uma fraude para encobertar uma transferência para a titularidade do então assessor então foi feito um comprovante falso para uma falsificando um pagamento para um prestador de serviço quanto que aquela transação naquela data e daquele valor se referia a uma transferência direto para a conta pessoal do então ex-assessor fraudes de relatórios para as instâncias de controle então depois nós vamos fazer um relato um pouco mais abrangente para que todos entendam essas circunstâncias mas também foi constatado de acordo com as atribuições e ações do ex-assessor que também eram fraudadas as informações gerenciais que eram repassadas nas instâncias de controle então relatórios formais para então comissão para comissão de atos atos finanças e gestão do Caldef percebeu-se que embora a gente não tenha tido acesso a todos os relatórios tendo em vista também que o ex-assessor subtraiu os documentos que foram dos relatórios formais para a comissão dos relatórios que tivemos acesso e que foram recuperados pelo Caldef percebeu-se que também esses relatórios estavam sendo fraudados ou seja as informações estavam maquiadas de modo a não alertar a queda da arrecadação ou aumento em alguns grupos de despesa que ficarão bem claros no slide posterior que eu vou apresentar um outro ponto que complementa a informação anterior justamente a subtração de documentos equipamentos do Caldef e exclusão de informações públicas pelos relatos e pela análise de dados detectou-se que o ex-assessor subtraiu documentos como já dito da comissão de atos e finanças do Caldef que instrumentalizava esses relatórios de controle subtraiu documentos de processos administrativos justamente vários deles relacionados com as empresas que foram que foram sugeridas que o recurso estavam sendo pagos e na verdade não estavam e inclusive foi apagado todas as informações do seu computador pessoal e de pasta pública no próprio Caldef várias dessas informações o Caldef conseguiu recuperar mas os atos ficaram bem claros na nossa análise de dados e também a questão de equipamentos havia um documento um certificado digital para encaminhamento de informações financeiras e tributárias que também foi subtraído pelo ex-assessor operações irregulares esses próximos dois tópicos nós vamos detalhar para que esteja clara o dano ao erário que ocorreu no Caldef as operações irregulares foram de uma maneira geral três grandes grupos que foram transferências para a conta do ex-assessor transferências para a conta da suposta companheira do ex-assessor e pagamentos de boletos que não foram identificados pelo Caldef e que pela análise de dados demonstra-se claramente que foram boletos de natureza pessoal desse ex-assessor e por fim fragilidade no ambiente de controle interno do Caldef e vamos destacar um pouco dessa questão ou de fatos que corroboraram ou que puderam facilitar para que o então ex-assessor fizesse as ações comprovadas nos autos então agora nós vamos detalhar as operações irregulares e esta fragilidade no ambiente de controle que são os dois pontos que na avaliação da comissão de sindicância carecem de um detalhamento operações irregulares então como já dito as fraudes iniciaram em 2014 até 2016 até o primeiro trimestre de 2016 até o período que então o ex-assessor estava no Caldef cabe ressaltar conforme a própria conselheira Gislaine já salientou fizemos uma análise de toda a movimentação do Caldef desde o início da sua existência para ter a clareza e a exatidão no que estamos repassando então só detectamos essas operações fraudulentas a partir de 2014 agora nós vamos tentar apresentar os grandes grupos e como que esse ex-assessor fazia para tentar manipular essas informações a sequência que vamos apresentar é dentro de uma sequência cronológica mas ela não é absoluta porque as operações irregulares elas de certa forma elas variavam ao longo do tempo mas de uma maneira geral podemos constatar que as operações foram feitas desta forma primeiro o valor ali nessa apresentação está um pouco eu vou ler para não para não ter dificuldade prestação de serviços o então ex-assessor ele simulava pagamentos a fornecedores contabilizava e registrava no sistema contábil financeiro o pagamento para estas empresas e fornecedores mas na verdade quando analisado no sistema de transferências do banco ao invés de ir para o fornecedor iria para a sua própria conta corrente ou para a da sua companheira em 2014 se detectou 35.858 reais 2015 7.404 2016 não foi detectada a operação desse tipo de fraude então para esse tipo de discriminação 43.262 outro pagamento de diárias o ex-assessor simulava pagamentos de diárias para para membros do caldef membros contabilmente para para beneficiar os membros do caldef mas também esses valores iriam para sua própria conta corrente isso está identificado nos autos e esse tipo de ação se deu em 2014 somente 37.409 e 50 reais percebam que o então o ex-assessor ele tentou de maneiras diferentes de modo a acobertar os atos ilícitos que estavam sendo praticados o outro ponto foram os pagamentos de boletos que são os boletos referentes a possivelmente boletos que não foram identificados pelo caldef e que possivelmente são pagamentos pessoais em 2014 totalizou-se 25.894 66 2014 2015 19.317 16 perfazendo um total de 45.211 82 um outro tipo de fraude que foi detectado foi estorno na receita então o que que o ex-assessor também fazia para cobertar transferências ele começou a reduzir a despesa que já estava contabilizada então um fato exemplificativo por exemplo em 2015 foi feito os transferências para ou para sua conta pessoal ou para sua companheira no valor de 45.025 e 50 e ele reduziu o valor da arrecadação do CalDF para que ele pudesse fazer o fechamento contábil do período então permanecendo o total para esse tipo de fraude 45.025 e 50 outra fraude detectada aumento da folha de pagamento o ex-assessor também aumentava de forma fraudulenta o valor da folha de pagamento e muitos lançamentos percebemos que algumas vezes ele até duplicava o valor do salário então de maneira exemplificar ele tinha um salário a título de exemplificação de 4 mil reais ele depositava duas vezes 4 mil reais na conta dele por exemplo e para maquiar a operação ele sempre contabilizava a folha de maneira muito simplista e muito sem detalhamento sempre valores globais para para não levantar suspeitas da operação então no caso de aumento da folha de pagamento 63 mil 289 58 e por fim o grande o grande a grande fraude detectada que foi justamente a diminuição da receita que também nós vamos explicar o que se refere o ex-assessor ele não contabilizava a receita então para que todos tenham ideia a título de exemplificação a receita no determinado mês foi de 100 mil ele fazia a contabilização de 90 mil e 10 mil fazia uma transferência irregular para sua conta pessoal ou da sua companheira em 2014 isso se deu 6 mil 6.010 e 50 centavos 2015 295 mil 498 e 54 e em 2016 ele começou a fazer somente esse tipo de fraude 90 mil reais perfazendo um total de 391 509 04 então de acordo com os dados levantados em 2014 houve uma transferência irregulares operações irregulares no montante de 105 mil 172 66 2015 430 mil 53478 2016 90 mil reais portanto o valor apurado durante a comissão de sindicância ele aumentou daquele valor prévio apurado pelo Caldef o valor totaliza 625 mil 707 44 centavos se me permitem uma observação a diminuição da receita como o próprio presidente Alberto já alertou ele fazia direto na conta de arrecadação que é uma conta que pela boa prática contábil financeira ela é utilizada apenas para contabilização da receita e nessa conta ele fazia transferências e fazia em grande parte de sua fraude a contabilização de valores menores e transferências para sua conta pessoal bem então os valores por tipo eu já mencionei os valores no slide anterior mas para que todos tenham clareza que a diminuição da receita realmente é o valor que mais foi praticado como fraude e os demais estão registrados aqui eu não vou ler novamente os valores porque já foram salientados no slide anterior os valores pagos por ano também já salientei e pelo e pelo o formato das operações irregulares tivemos um pouco da clareza que em 2016 essas operações só não foram maiores pela descoberta pois isso já estava sendo operações irregulares e constantes o motivo que em 2016 o valor totalizou 90 mil reais bem o ambiente de controle então daqueles dois itens salientados se podemos de maneira bem bem superficial detalhar um pouco de ambiente de controle autores de controle interno e até e que são sobre controle interno e até as próprias instruções do conselho federal de contabilidade a gente pode colocar que temos três grandes grupos de controle controles contábeis controles administrativos e controles preventivos não entrando na seara de todos os controles mas em grande parte nós temos cinco grandes grupos de controles contábeis que são inventários periódicos segregação inventários periódicos o que significa você de maneira regular fazer a contabilização de itens de patrimônio da entidade segregação de funções ou seja segregar as funções de modo que uma mesma pessoa não tenha controle de um mesmo processo principalmente se esse processo for relevante e importante controle físico sobre ativos que se iguala muito se envolve muito com o primeiro item conciliação bancária que é um controle interno muito importante que é o momento em que se faz a conciliação de toda a movimentação de valores e de itens inclusive de contas patrimoniais dentro do conselho e sistema de conferência de aprovação e alteração inclusive amarrações no sistema esse ponto inclusive o acesso de sistemas contábeis e financeiros o que percebemos no ambiente de controle do Caldef percebemos algumas fragilidades pelos dados apurados e pelos fatos presentes nos autos elementos de controle do Caldef em que se constataram fragilidades segregação de função o ex-assessor ele tinha diversas atribuições que o que permitia o controle completo do processo de pagamento ou seja o que ele tinha de permissão ele tinha permissão para lançar os valores no orçamento ele tinha permissão de fazer empenhos ele tinha permissão para fazer o lançamento de pagamentos no sistema ele tinha permissão de fazer o pagamento no gerenciador do banco com inclusive com o token emprestado pela gerente geral ele tinha o acesso a conciliação contábil contábil ou seja ele fazia o pagamento e ele mesmo conferia o que ele estava fazendo ele tinha acesso aos sistemas do do SICAL que faziam a impressão dos relatórios de receita então isso era centralizado nele e por fim ele tinha acesso a senha master de todos os sistemas contábeis financeiros administrativos era ele que tinha o acesso para permitir a criação de outras senhas para outras pessoas e o nível de alçada o que significa nível de alçada se você vai dar uma senha somente de leitura de leitura e de alteração parcial de leitura e alteração total e ainda o ex-assessor ele tinha a delegação de competência pela presidência do CALDF para representar a direção junto ao Banco do Brasil e permitir que ele fizesse as operações financeiras então na análise técnica da comissão foi quebrada o elemento o elemento forte elemento de controle interno que é a segregação de funções que inclusive permeia os vários controles não só contábil mas também administrativo e também preventivo talvez seja um dos grandes elementos de controle e por fim o sistema de conferência aprovação e autorização inclusive amarrações no sistema que em grande parte nós envolvemos a parte do acesso dele dos sistemas eletrônicos do CALDF então é um pouco do ambiente de controle que percebemos durante o processo gostaria então de devolver a palavra para a conselheira de Slane para o encerramento da apresentação bem a presente comissão de sindicância como parte dos trabalhos conclusivos recomenda a abertura de tomada de contas especial tendo em vista a ocorrência de dano ao erário atendendo-se ao que dispõe a lei orgânica do Tribunal de Contas da União lei número 8.443 de 16 de julho de 1992 artigo 8º diante da omissão do dever de prestar contas da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União na forma prevista no inciso 7º do artigo 5º dessa lei da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros bens ou valores públicos ou ainda da prática de qualquer ato ilegal e legítimo ou antieconômico de que resulte dano ao horário a autoridade administrativa competente sob pena de responsabilidade solidária deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos identificação dos responsáveis e quantificação do dano as partes sublinhadas são destaques nossos essa foi a conclusão dos trabalhos da comissão no limite das suas competências e a partir de agora então dando conhecimento a esse plenário e dando conhecimento em especial à presidência que solicitou a abertura dessa comissão de sindicância nós devolvemos então à presidência enfim a definição e as providências que cabem conforme a conclusão da comissão obrigada colega obrigado colega Gislaine como coordenadora da comissão e estendo agradecimento ao grupo dos servidores do CAL dos assessores gerentes envolvidos pelo trabalho pela aplicação exílio que tiveram no desempenho de sua função não cabe aqui abertura de discussão cabe o encaminhamento do relatório da comissão de sindicância à comissão de finanças do CAL Brasil que processará o assunto e aí sim fará os encaminhamentos devidos nós fizemos questão de tomar conhecimento do relatório da comissão de sindicância publicamente e nessa oportunidade de ter a presença dos colegas presidentes estaduais também para que todos nós pudéssemos aprender um pouco observar os riscos aos quais todos estamos submetidos no desempenho da tarefa delegada pelos nossos colegas de gerenciar o nosso conselho temos discutido vivamente dentro do CAL Brasil sobre a necessidade de proporcionarmos formações vamos dizer cursos rápidos para os nossos colegas arquitetos que assumem a função de conselheiro ou de presidente de CAL Estadual do CAL Brasil no sentido de ter informações mínimas que sejam sobre administração pública de modo a evitar que por desconhecimento inocência enfim muitos de nós vem das salas de aula vem dos escritórios dos carteiros de obra acostumado a outro tipo de controle de trabalho controle de finanças e muitas vezes podemos passar por situações como essa que podem se tornar extremamente graves para o futuro individual de cada um de nós como se costuma dizer para os nossos CPFs então eu estimo que os colegas tenham prestado atenção para o que se tratou aqui e vamos junto a comissão de organização e administração a comissão de ensino nos apressar para deixar uma e a comissão de finanças também para deixar um material que oriente bem aos arquitetos como gestores públicos eu então já peço então que o processo seja encaminhado para a comissão de planejamento e finanças fica sob a guarda do nosso colega Anderson Fioretti e para que dê o encaminhamento devido a esse a esse processo agradeço também ao colega Alberto o colega Tony Malheiros o todo o o grupo de conselheiros do Distrito Federal e seus funcionários que como já foi dito aqui colaboraram e contribuíram para que a comissão pudesse com facilidade obter todas as informações necessárias a essa sindicância preliminar está bem Alberto algum comentário realmente percebeu o tamanho a apuração e o dimensionamento dessa ação que a apuração da Polícia Federal já identificou algumas ações com participação de pessoas externas ao Caldef pessoas ligadas a um outro conselho nós conseguimos também recuperar ele também deletou todos os e-mails dele mas aqui no banco de dados aqui do Calder do Calber do sistema foi possível recuperar os e-mails e a gente encontrou várias comunicações dele com esse outro contador de um outro conselho que indica uma ação mais orquestrada orientamos alertamos também o presidente desse outro conselho essa é uma investigação que está no nível da Polícia Federal e aí também não posso adiantar mais porque não tem a comprovação ainda do que aconteceu mas certamente pelo relatório detalhado que a comissão apresentou é possível ver a quantidade de artifícios de conhecimento técnico contábil ele foi utilizando foi se utilizando para fazer essa esse desfalque então eu acompanho aqui o presidente Haroldo quero agradecer muito o trabalho da comissão entender que cabem as responsabilidades aí que cabem devidamente ao processo legal é um recurso público é um recurso que tem que ser reposto ao erário as medidas que o CalDF entendeu que devem ser tomadas nós estamos tomando mas que seja sim uma preocupação e um aprendizado para nós todos no sentido de verificar e de aprimorar o nosso trabalho eu peço então o presidente Haroldo também se possível faço um convite ou a coordenadora Gislaine ou o coordenador Anderson ou a quem o CalBR entender que seja adequado para fazer essa mesma apresentação lá na nossa plenária porque foi uma solicitação e também a partir da apresentação lá na plenária embora hoje já é uma sessão pública a gente quer também deixar esse relatório à disposição dos colegas aqui do Distrito Federal obrigado obrigado Alberto o coordenador Anderson que recebe o processo então se manifesta Anderson bem é só uma pergunta para colegas Gislaine essa apresentação obviamente foi um resumo das atividades que o que a comissão de sindicância elaborou todo esse relato ele que o tanto tanto você quanto o Renato fizeram aqui está descrito dentro do relatório descrito certo bem só um esclarecer não, não, não há discussão 6.4 é o projeto de liberação plenária que aprova o relatório final da comissão de sindicância não se trata disso foi engano só a apresentação do relatório depois que vai haver a apreciação pela comissão de finanças alguns colegas até estranharam num determinado momento aliás já é a segunda vez que acontece algo similar de não termos indicado um membro da comissão de finanças para coordenar essa tarefa e sim um conselheiro independente de sua posição no conselho aproveito para fazer esse esclarecimento é fundamental que o relato seja feito por uma parte independente única para depois ser encaminhado para a comissão de finanças não poderia ser um membro da comissão de finanças fazendo a sindicância e depois a própria de novo na comissão de finanças trabalhar o relatório então daí a solicitação que eu fiz a colega Gislaine que prontamente atendeu todos nós sabemos que não é um trabalho para um arquiteto agradável de fazer melhor seria convidar para fazer um projeto alguma coisa assim mas aqui temos que nos submeter ao que tivermos então muito obrigado então a todos particularmente aos nossos funcionários pelo trabalho que realizaram e principalmente aqui a colega Gislaine que deu a tônica aos procedimentos antes de nos antes de seguirmos para o item 6.5 até para aliviarmos nossa cabeça um pouquinho porque o item 6.5 já vai tratar de novo de dinheiro de contas de prestações de contas essas coisas todas então vamos fazer um breve hiato para tratar de assuntos que embora não sejam vamos dizer necessariamente agradáveis mas que tratam de assuntos que esses desses sim nós entendemos que são questões momentosas da nossa prática profissional envolvendo a cultura a ciência a tecnologia o meio ambiente na reunião plenária de ontem eu peço a atenção dos colegas todos podem por favor continuar lanchando não tem problema podem acompanhar de longe mas apenas eu vou trazer uma sugestão no caso do Cal Brasil nós ontem discutimos a matéria foi proposto que um grupo de conselheiros e assessores do Cal Brasil preparassem duas manifestações do Cal Brasil em relação a assuntos que correm na nação e hoje deveríamos apresentar e vamos votá-lo votá-los os conselheiros do Cal Brasil vão votar a aprovação desses dois documentos para divulgação pública em encaminhamento a autoridades competentes a quem de direito mas temos aqui presente representantes do CEAL temos aqui presente todos os presidentes estaduais então eu consulto ao plenário se os presidentes estaduais tiverem interesse de se associarem a essa manifestação a essas manifestações eu vou consultá-los eu vou para cada documento então faremos uma votação do Cal Brasil mas vamos consultar os presidentes estaduais se acompanham a votação para nós sabermos em nome de quem teremos autoridade para divulgar essa manifestação se os presidentes preferirem não se envolverem nessa 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 discussão naturalmente é de seu direito não há apenas eu gostaria de trazer essa oportunidade pela própria presença dos colegas aqui e seria muito bom que nos acompanhassem porque se o documento for aprovado porque reforçará muito a nossa a nossa manifestação sem Maria Elisa Lana então eu vou solicitar que do grupo de colegas que participaram da redação juntamente com nossa assessoria de comunicação a quem já agradeço antecipadamente colega Júlio e outros mais eu vou solicitar que a conselheira Maria Elisa Batista faça a leitura do primeiro documento e depois a colega Lana Jubé faça a leitura do segundo documento então por gentileza Maria Elisa peço que coloquem na tela também o primeiro documento referente a cultura ciência e tecnologia boa tarde a todos presidente arquitetura e urbanismo esse nosso campo de conhecimento ele está numa interseção entre a arte a técnica as ciências humanas as ciências sociais então foi a partir daí que um grupo de conselheiros ontem sugeriu que a gente trabalhasse nesse aspecto da relação da arquitetura e do urbanismo não só com a cultura como também com a ciência e tecnologia porque é claro que além das áreas óbvias nossas de habitação de planejamento territorial que são de nosso específico interesse também nos dizem respeito às questões ambientais à questão cultural e tudo isso isso ficou muito claro foi muito bom essa leitura do documento agora depois do dia de hoje porque ficou muito claro desde as palavras do presidente Alberto da colega Lana hoje de manhã do presidente Vivaldo e também de modo muito interessante nas palavras do nosso colega engenheiro Leone como que o nosso campo de atuação está completamente imbricado em todos os outros campos de conhecimento então a gente começou a pensar que em todos esses momentos de mudança política de qualquer modo nós temos dever ainda maior de nos posicionar em relação ao que a gente considera importante na arquitetura e no urbanismo e daí surge esse documento que eu vou ler agora o CAU-BR manifesta-se sobre a importância da cultura da ciência e da tecnologia no cenário nacional o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil como o Conselho que defende o direito de toda a sociedade brasileira a arquitetura e ao urbanismo de qualidade vem a público manifestar sua posição de apoio à restituição do Ministério da Cultura como órgão gestor das políticas culturais e à preservação da autonomia do Ministério da Ciência e Tecnologia a arquitetura é uma manifestação cultural ímpar que revela e traduz o modo como a sociedade estabelece suas relações suas prioridades e seus desejos seu aspecto vinculado ao conhecimento técnico e ao desenvolvimento científico é inegável e extremamente necessário para que cumpra a função transformadora do território brasileiro e a ação inovadora na solução dos problemas persistentes das condições de vida de toda a população a cidade como somatória de tudo isso é construção cultural por excelência vinculada de modo imperioso ao conhecimento científico disponível a cada tempo a cultura é um dos baluartes de uma nação soberana as dimensões que a cultura assume no desenvolvimento econômico equivalem às suas dimensões simbólicas e de ampliação dos direitos de cidadania o outro baluarte é o desenvolvimento tecnológico e científico dirigido ao bem-estar de seu povo também aqui as dimensões econômicas somam-se as dimensões da ampliação dos direitos de cidadania ao alcance e usufruto das inovações que promovem a qualidade de vida os dois campos representam no mundo atual importantes vetores de uma economia crescentemente baseada no conhecimento a cultura tem sido cada vez mais um forte instrumento na delimitação da presença dos países centrais no cenário internacional além de nos cenários nacionais ser instrumento eficaz na geração de emprego e renda e de atração de investimentos e turismo no Brasil o sistema nacional de cultura é legitimado pela ampla participação da sociedade através de conferências em nível municipal estadual e federal de um conselho nacional de política cultural e seus colegiados setoriais e por conselhos estaduais e municipais desenvolve políticas que abarcam o amplo espectro da diversidade cultural brasileira orientadas tanto a proteção do patrimônio material e material do país em toda sua diversidade étnica e social quanto ao desenvolvimento de uma cadeia produtiva sólida e inclusiva visando a consolidação de um setor da economia cada vez mais importante para o desenvolvimento sustentável em todo o mundo o desenvolvimento científico e tecnológico impacta com igual peso todos os setores da vida nacional representando a diferença entre a submissão a prioridades externas e a altiva decisão sobre nossos recursos naturais e o modelo de desenvolvimento que queremos seu alcance amplamente constatado nos avanços já realizados e os desafios cada vez mais urgente em um mundo rapidamente tecnologizado somam-se ao reconhecimento da ciência como uma das matrizes fundamentais de uma nação por tudo que significam para o desenvolvimento econômico e social do país cultura ciência e tecnologia devem ser vistas como assuntos de estado não de governo não podem ser tratadas como custo mas como investimento estratégico não podem ser apequenadas ou rebaixadas mas sim fortalecidas cada vez mais Brasília 20 de maio de 2016 vamos fazer logo a leitura do seguinte depois fazemos as votações de um e de outro pelo sistema eletrônico no caso dos conselheiros e por contraste no caso dos presidentes se quiserem os que quiserem participar colega Lana Jubé bom nesse sentido nós ficamos elaborados dois documentos um que era relativo à questão da cultura nesse país e o outro relativo à questão da PEC 65 de 2012 que suspende a questão da licença ambiental arquitetos e urbanistas contra a PEC 65 2012 o conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil vem a público manifestar seu repúdio à proposta de emenda constitucional número 65 2012 que na prática acaba com o licenciamento ambiental para a realização de obras públicas no país o licenciamento ambiental é hoje composto de três fases licença prévia licença de instalação e licença de operação a PEC 65 transforma todo esse procedimento em uma simples apresentação pelo empreendedor do estudo prévio de impacto ambiental o EIA e ainda veda a suspensão e paralisação de obras a licença prévia é a fase inicial do licenciamento em que o empreendedor manifesta sua intenção de realizar uma determinada obra baseada em estudos preliminares de viabilidade do estudo de impacto ambiental a legislação atual exige que apenas após aprovado o EIA passe-se a fase de licença de instalação nessa etapa é exigido o projeto executivo da obra com detalhamentos técnicos que compatibilizem a implementação do empreendimento com a proteção do meio ambiente por fim a licença de operação autoriza o uso do empreendimento constatado o cumprimento de todas as exigências de licenças anteriores ignorar as duas últimas etapas as duas últimas fases é jogar por terra a política nacional de meio ambiente e se opor às convenções internacionais que tratam do desenvolvimento sustentável é paradoxal e sobretudo gravíssimo que a PEC 65 prospere com celeridade depois de longa hibernação poucos meses após a tragédia do rompimento das barragens de Fundão e Santarém da mineradora São Marco no município de Mariana em Minas Gerais se aprovada a emenda constitucional terá efeitos devastadores em respeito às vítimas de Mariana e de mais de 40 cidades a sociedade não pode aceitar nenhuma tentativa de se flexibilizar os controles e limites que regulamentam a exploração dos recursos naturais do Brasil interesses políticos e privados não podem se superpor às garantias expressas no artigo 225 da própria Constituição Federal que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações a emenda se daria exatamente neste artigo a PEC 65 2012 inviabiliza a realização das audiências públicas sobre as obras como exigido na fase de análise do estudo prévio excluindo a participação da sociedade em clara violação à democracia e aos direitos humanos como já denunciado pelo Ministério Público Federal a proposta viola cláusulas pétreas da Constituição e diversos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil além dos acordos ambientais como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho o Pacto dos Direitos Sociais Econômicos e Culturais da ONU à Convenção Americana dos Direitos Humanos essa proposta é mais uma das insistentes tentativas de entregar o controle de planejamento territorial do meio ambiente às empresas privadas ao lado da medida provisória 678 2015 que expande o uso do regime diferenciado de contratação RDC e a medida provisória 700 2015 que permite às empresas promoverem desapropriações de imóveis assim o CalBR reafirma sua extrema preocupação com as tentativas de flexibilizar os controles e limites do licenciamento ambiental na exploração dos recursos naturais ao contrário é preciso antes aprofundar os estudos sobre os riscos envolvidos e as tecnologias que os minimizam em favor da sustentabilidade e das pessoas que vivem no entorno dessas operações tais ações dependem da melhor capacitação dos órgãos de licenciamento e fiscalização das recomendações técnicas advindas dos profissionais das áreas ambientais geólogos geógrafos engenheiros arquitetos urbanistas e outros e da participação real das comunidades envolvidas e da sociedade em geral o CalBR defende de forma intransigente a reconstrução do planejamento público e a melhor capacitação técnica dos órgãos de governo especialmente no que se refere a ocupação ordenada e sustentável do território nacional com a produção e discussão pública e democrática dos projetos de interesse da sociedade brasileira a pauta de planejamento por parte do Estado é responsável por inúmeras tragédias além de Mariana podemos citar ainda o desabamento da ciclovia no Rio de Janeiro e as obras de infraestrutura inacabadas da Copa do Mundo todas com perdas de vidas humanas a PEC 65 2012 é uma autorização para que tragédias assim continuem acontecendo não podemos permitir isso Brasília 20 de maio de 2016 alguma manifestação algum comentário ou podemos passar a votação colega Oswaldo bom embora não seja um conselheiro ele vai votar eu gostaria de deixar registrado a minha manifestação em relação a esses dois manifestos com relação ao segundo eu entendo que está perfeito e o CAU tem o direito e a prerrogativa de defender todas as questões técnicas que são inerentes às nossas atribuições então eu apoio integralmente com relação ao primeiro eu entendo que o CAU não deve e não pode falar em nome de todos os arquitetos num assunto que afeta todos os arquitetos de maneira pessoal então eu preferia e estou sugerindo que se fizer faça em nome dos conselheiros dos atuais conselheiros porque esse é um manifesto que vai ficar para a história se ele entra para a história sem esse cuidado eu entendo assim vai estar falando da instituição então eu sugiro que seja feito em nome dos conselheiros dos atuais conselheiros é esse o momento nós tivemos esse cuidado lá no Mato Grosso do Sul quando fizemos também uma manifestação pela ética pela democracia tomamos esse cuidado para que isso não venha a ser depois motivo de críticas de pessoas que tem colegas dos 140 mil nós estamos aqui para representar em questões relativas ao que a lei nos determina e esse não é o caso em que a lei nos determina então eu tenho e quero deixar registrado o meu posicionamento pessoal com relação a isso sou totalmente contrário em falar em nome de todos os arquitetos que falemos então ou que os conselheiros falem em nome dos atuais conselheiros é essa minha intervenção obrigado como eu disse no início não sei se o colega estava aqui presente vai ser uma manifestação do plenário do Cal Brasil que será votada e o que a maioria decidir será refletirá a posição do plenário do Cal Brasil na sequência consultaremos os presidentes os que desejarem participar desse documento também os que desejarem acompanhar naturalmente serão bem vindos está bem? Presidente me desculpe mas o texto como está ali que vai para a sociedade diz o conselho de arquitetura e urbanismo desculpe eu estou sugerindo eu estou sugerindo alteração naquele texto e diga o plenário o plenário porque não pode falar em nome de todos os arquitetos mas a intenção é exatamente essa é o conselho o conselho é o conselho é o plenário mas acolhendo a sugestão do colega Oswaldo o plenário do conselho está certo? mas na sequência vamos consultar os presidentes aqueles que quiserem se alinhar ao serão muito bem vindos e reforçarão e muito essa manifestação colega Luciano na sequência colega Alberto colega não? então o colega Anderson e aí eu gostaria até de ir para a votação e para passar e o colega Renato para podermos seguir na nossa pauta colega Luciano por gentileza Boa tarde boa tarde a todos conselheiros presidentes tomei até uma água antes aqui na verdade há um mês atrás mais ou menos há um mês atrás o site do conselho do CalBR abrigou manifestações da FNA do Sindarc e isso deu o que falar e pode ser que não não esteja refletido aqui no próprio conselho mas nós conselheiros que estamos nos estados na ponta fomos massacrados porque o que a FNA disse o que o Sindarc disse não era o que todos os arquitetos sentiam na verdade existia existiu uma guerra entre partidos políticos aqui no Brasil e refletiu-se no impeachment de uma presidente e agora o começo de um teoricamente de um novo governo que não sei até quando vai também não estou aqui para defender nada hora que a gente faz algum manifesto presidente e demais presidentes e conselheiros dizendo que a gente é contra que acabar o ministério e fazer peraí eu estou interferindo na casa dos outros é a mesma coisa que eu entrar na casa dos outros e falar assim você está errado você não tem que fazer assim pera um pouquinho você defender a cultura é uma coisa você defender que não pode a gestão é dele então por exemplo eu vou chegar outra pessoa de fora vai chegar no presidente e a outro e falar assim não presidente o senhor não tem que ter ouvidor o senhor não tem que ter assessor disso o senhor não tem que ter nada a gestão é vossa é vossa então não estou defendendo nenhuma facção dessa briga louca que nós tivemos nesse país mas a gestão é dele agora se é por 180 dias ou é por sei lá quanto tempo não sei mas não nos cabe a interferir se é para ele voltar a ter ministério ou não voltar a ter ministério eu acho que é um equívoco muito grande e a gente vai levar pancada de novo eu lembro muito bem que naquela plenária eu sou suplente a Cássia Abdala minha titular ficou extremamente chateada com isso ela falou e aí o Anderson Amaro que é lá do Acre o Acre fez um manifesto contrário a FNA e não foi permitido que saísse no site do CalBR só foi permitido que saísse no Cal do Acre quer dizer isso é um manifesto político não é um manifesto pela cultura desse país é um manifesto político só faltou colocar foi golpe só faltou isso no texto desculpem eu sei que tem muita gente que está aí nada contra o texto da Maria Elisa eu conversei até com ela mas eu vou continuar na minha posição de ontem defendendo isso eu sou contrário o Cal o Cal MT também é eu como como conselheiro do Cal Mato Grosso sou contrário a manifestação desse 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 manifesto da cultura quanto ao manifesto da ambiental sem problema a gente já já tinha feito isso então é uma continuidade que a gente está fazendo mas contra da cultura me perdoem todos eu sou contrário a isso obrigado Luciano não precisa se pedir perdão veja colega Luciano a sua manifestação assim como a dos demais é fundamental é muito importante se o colega tiver uma proposta de ajuste no texto por favor apresente aí poderemos colocar também discussão eu acho que não é o texto presidente o texto está até bem escrito ótimo mas acho que não é o momento para fazer isso a gente quer arrumar uma confusão e uma briga que não é nossa não é do conselho tá bom então você não é a questão não é algum parágrafo não é nenhum parágrafo não fazer manifesto nenhum sobre isso então eu voto contrário ao manifesto exato tá bom tudo bem então vamos chegar nesse momento também agora eu só me sinto na obrigação de esclarecer um ponto da fala do colega quer dizer que não tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui mas foi uma afirmação que eu acho que tem uma certa impropriedade as duas manifestações que nós publicamos aqui um da federação francamente a favor do governo na questão nem me lembro mais qual era a questão e outra do IAB que era mais reflexiva não era nem a favor nem contra era mais reflexiva assim que de fato gerou muita discussão e motivou um esclarecimento da direção do CalBrasil informando que ambos documentos estavam assinados nós estávamos informando aos colegas da manifestação de duas entidades que falam em nome de seus associados de seus representados e que o CalBrasil não se manifesta em questões político-partidárias quer dizer defender um lado ou outro assim nesses termos então isso foi o que aconteceu não foi uma manifestação do CalBrasil foi uma notícia sobre um assunto de importância para os arquitetos ponto com relação a manifestação do CalAcri eu já falei duas vezes publicamente em plenário se a presidente do CalAcri solicitar nós publicaremos como foi feito com o da FNA e depois então não tem problema publicaremos com o mesmo na mesma maneira que apenas isso inclusive até alertamos para isso quer dizer que o CalBrasil a presidência do CalBrasil não se manifesta em termos político-partidários se algum cal estadual quiser fazer faça pois não colega Ed na verdade eu já fiz essa solicitação através do CICAL encaminhei essa solicitação protocolo para a presidência mas aproveito que estou aqui na plenária e faço essa solicitação novamente em nome do CalBrasil eu peço desculpas porque eu não recebi não sei se chegou ao gabinete colega Raquel Sontac presente chegou ao gabinete hein então por gentileza verifique porque a mim não chegou e eu peço vamos dizer tanto para esse tipo de assunto como para qualquer outro se houver qualquer demora no atendimento que entre em contato com esse presidente como já foi feito inúmeras vezes em assuntos de interesse dos colegas tá certo? bom então eu endosso aqui o pedido peço que se registre em ata também essa solicitação tá bom tudo bem sem problema e eu já passo aqui a orientação a assessoria de comunicação imprensa que busque o manifesto do CAUAC para divulgarmos vamos dizer com o mesmo destaque que foi dado as manifestações da federação e do instituto vamos lá pela ordem não tinha um outro bom ah colega Anderson depois o colega Napoleão depois o colega Bonetti depois o colega Maria Elisa e colega Jerônimo eu queria só me manifestar completamente favorável ao texto estabelecido com relação ao Ministério da Cultura e também com relação ao texto que foi apresentado com relação à questão ambiental eu não acho que nós estamos falando em nome dos arquitetos brasileiros absolutamente nós estamos aqui defendendo a profissão como é o dever do CAU não é defender arquiteto muito menos falar por eles mas sim falar pela profissão não tenho dúvidas nenhuma dúvida de que arquitetura é cultura e que a ação do atual governo interino está desmontando uma parte importante da política pública desse país que nos afeta e é por isso que eu acho absolutamente legítimo que o conselho se manifeste em termos disso e defenda a sociedade também nesse quesito não tenho absoluta dúvida com relação a isso me estranha o fato de estabelecer que eu não devo me manifestar porque a gestão é dele negativo negativo tivesse o presidente interino encaminhado um projeto de lei ao congresso nacional desregulamentando a profissão de arquitetura nós não nos manifestaríamos porque a gestão é dele absolutamente absolutamente é preciso corrigir algumas informações aqui nós não estamos manifestando com relação aos arquitetos brasileiros nós estamos defendendo a sociedade brasileira tarefa a qual ela nos deu através do congresso nacional quando criou a lei estamos defendendo uma manifestação ligada a nossa profissão o desmonte o desmonte de uma política pública que tem referência com a nossa profissão é isso que nós estamos manifestando absolutamente muito obrigado senhor presidente obrigado Anderson me auxiliem aqui por gentileza se eu não esquecer alguém temos inscritos pela ordem colega Renato Nunes colega Napoleão colega Giovanni Bonetti colega Odilo colega Maria Elisa mais algum ah desculpe colega Jerônimo eu peço então que na fala do Renato nós encerremos inscrição para que nós possamos voltar a pauta original e não extrapolarmos o tempo já temos a Lana também então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3, 2, 7, 21 são já uns em torno de 20 20 e poucos minutos que nós teremos ainda pela frente e mais a votação se for necessário aprofundaremos mas eu só estou lembrando que tem assuntos da pauta que são exigência nós tratarmos colega Renato Nunes na sequência colega Napoleão eu queria fazer uma pequena observação só no texto do licenciamento ambiental mas diante das colocações que foram feitas eu também me manifesto pela pertinência absoluta da nossa posição em relação a esse momento que está passando a cultura brasileira eu estou plenamente de acordo que isso nós temos que uma tarefa que é balizar sinalizar que é muito útil para o contexto geral da nação que está acompanhando tudo isso é importante que uma categoria como a nossa com a responsabilidade que nós temos no território se manifeste então eu estou de acordo com esse tema com relação ao documento do meio ambiente eu faria uma pequena correção eu acho ele ótimo mas ele tem uma segunda levanta um pouco por favor aquele texto creio que é no último parágrafo Renato se é a mesma coisa que eu observei que eu vou citar no final vai passando aí espera um pouco essa proposta é mais uma das insistentes tentativas de entregar o controle do planejamento territorial e do meio ambiente às empresas privadas eu acho que essa frase está gasta ela já virou um pouco uma palavra de ordem eu acho que ela tem que ser mais ampla porque ela sendo assim ela fica politizada e esvazia a força do próprio texto eu mudaria isso aí a eliminação do controle não entregar o controle a empresas privadas isso é uma coisa que está muito desgastada agora as tentativas de eliminar o controle do planejamento entregando em prejuízo do futuro do espaço em prejuízo mas não precisa dizer que é para a empresa esta ou aquele tipo de empresa afinal de contas a gente não pode se confundir com você quer você quer propor o texto Renato enquanto a gente continua eu vou fazer uma pequena redação disso alô eu vou fazer uma pequena redação e propõe isso eu vou aproveitar então Renato e pedir para você ajudar também no último parágrafo diga no último parágrafo ali a falta de planejamento por parte do Estado é responsável por inúmeras tragédias além da Mariana além de Mariana podemos citar ainda o desabamento da ciclovia do Rio de Janeiro e as obras de infraestrutura inacabadas da Copa do Mundo todas com perda de vida humana as obras de infraestrutura inacabadas não resultaram em vidas humanas então acho que tem que fazer um ligeiro ajuste porque as duas primeiras sim essa terceira não então acho que precisaria cadê o Júlio viu Júlio Maria Elisa enfim o grupo precisaria fazer um pequeno ajuste no final ali também para não não ficar um texto equivocado então vamos lá pela ordem vou pedir licença aqui colegas eu tenho um compromisso que eu preciso me retirar queria cumprimentar a todos me despedir de todos aqui agradecer aí a participação e me colocar à disposição dos colegas colega Napoleão na sequência o colega Giovanni Bonetti essas manifestos assim eles sempre suscitam digamos assim a suscetibilidade das pessoas o manifesto o manifesto sempre é uma coisa que assume um certo emocionalismo não sei se realmente esse conselho esteja amadurecido o suficiente para separar as coisas muito claramente eu vou dizer com toda sinceridade presidente Edson eu tenho muita consideração e apreço pelo colega Anderson mas o manifesto que ele lê era partidário era um manifesto partidário é a minha avaliação era um manifesto partidário sim eu acho que é um fato de amadurecimento muito grande achar que nós vamos poder influir na política partidária através de uma instituição como um conselho não poderemos apenas manifestar aliás repetir as vezes coisas que nós ouvimos fora do conselho quanto a opinião dos arquitetos a opinião do arquiteto depende da consciência dele e não do que o conselho decida decidir em relação a uma realidade né bom esse caso aqui é interessante porque a PEC 2012 quando você vai ver quem subscreve é de avestruz a vaca do Senado todos os partidos praticamente lá tem um nomezinho lá e todos os matizes assinando essa PEC aí né então o nosso problema aí não é quem assina foi em 2012 ou quem acabou o Ministério da Cultura agora é o fato em si que nos preocupa talvez os termos do manifesto pudessem ser mais resumidos e colocar a nossa preocupação com o que vai acontecer não é a certeza que não vai dar certo ou apostar ser contra eu sou contra eu pessoalmente eu Napoleão Ferreira e todo mundo sabe disso sou contra o que está acontecendo aí mas o problema é extinguir o Ministério da Cultura atinge nos preocupa porque poderá causar um problema em relação à arquitetura e urbanismo poderá não quer dizer que vai poderá extinguir o Ministério da Ciência e Tecnologia pelo mesmo motivo então são pastas que o nosso saber profissional nos induz a questionar seja qual seja o governo provisório golpista ou não não interessa essa é uma questão clara questão de exercício profissional agora os termos de um manifesto podem ser colocados em relação a esta dúvida que surge porque essa dúvida é inquestionável ninguém aqui pode dizer que bom extingue o Ministério da Cultura e Ciência e Tecnologia e não há preocupação nossa em relação a esses assuntos há preocupação e de cunho profissional e o Conselho o Colegiado do Conselho tem o direito de se manifestar alertar sobre esse problema como pra mim embora não seja um assunto nosso é preocupante extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário como pra mim é preocupante extinguir o Ministério que defendia o direito das minorias né então isso tudo é problema agora não é assunto do Conselho assunto do Conselho é cultura ciência e tecnologia é preocupante é isso que eu penso né obrigado obrigado vou tentar ser um pouco mais rigoroso com o tempo tá bem pessoal pra não pra pra que não tenha que impedir ninguém de falar né e naturalmente não recusar alguma coisa e podemos voltar a pauta né colega Giovanni Bonetti na sequência o colega Odilo Almeida eu acho que o manifesto sobre a questão da cultura ele deveria transcender a questão do Ministério porque nós tínhamos nós tínhamos muitos ministérios e talvez alguns ministérios eram demais mesmo então a questão da cultura não tá ligada ao Ministério ou qualquer um desses assuntos mas a política pública sobre o assunto e que eu acho que isso não existiu antes e também não foi deixado claro agora então nesse ponto sim eu concordo de que se tenha uma clareza da política pública sobre a cultura né o Ministério gente se nós tivermos uma política clara que nunca teve no governo anterior também não teve aí a gente vai ter sim uma manifestação clara sobre um assunto que nós estamos preocupados que é a política independente de estar no Ministério numa Secretaria desde que ela seja grandiosa e com conteúdo aí sim e efetiva ela sim vai existir que não é o que existiu também há muito tempo no Brasil não existe quanto a questão do Ministério da Ciência e Tecnologia também acho que o Ministério não faz a diferença quando se tem política para isso então o que está faltando nesse país é política políticas públicas claras e eficientes agora o documento pode ser feito sim reforçando isso daqui para frente que o Conselho está preocupado que se deixem claras essas políticas isso é que é a questão para mim esse é o mote da questão a questão de 40 ministérios é um absurdo então isso se diminui o ministério mas continua com a política eu acho que aí é que está o x da questão senão nós vamos ter 80 ministérios e o custo do Brasil transmite o que nós tivemos aqui hoje é a realidade que nós vivemos dentro de uma burocracia clara e evidente de não operação dessas estruturas bom sobre a PEC eu até queria colocar aqui aproveitar a fala porque na verdade o Ronaldo aqui chamou atenção para que realmente as obras inacabadas da Copa elas não são objeto de morte mas elas são de prejuízo financeiro grande assim como todos os outros assuntos também então acho que isso poderia deixar claro isso é um prejuízo financeiro para o país obrigado Giovanni está valendo ali o colega Odilo na sequência o colega Maria Elisa vou só começar lendo aqui uma pequena pequena poesia de Mayakovsky na primeira noite ele se aproxima e rouba uma flor do nosso jardim e não dizemos nada na segunda noite já não se escondem pisam as flores matam nosso cão e não dizemos nada até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa rouba-nos a luz e conhecendo nosso medo arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada então eu queria dizer que me sinto contemplado com o conselho de arquitetura e urbanismo pela iniciativa das duas notas são extremamente pertinentes apropriadas para o momento e nós temos que ter consciência que a nossa limitação legal está voltada para as questões da arquitetura e urbanismo mas sem democracia real todas as uma série de conquistas inclusive as conquistas voltadas para a nossa profissão elas se tornariam seriamente ameaçadas então eu também não voto mas queria aqui aproveitar para me manifestar a favor das duas notas obrigado obrigado Odilo vamos lá colega Maria Elisa na sequência colega Jerônimo depois a colega Lana e encerramos esse ponto de pauta com a votação por favor peço que os colegas que estão vendo a redação que aprecem que já são 5h15 colega Maria Elisa colegas a questão de ser um ministério ou não ser um ministério tem um aspecto simbólico importantíssimo no país da gente imaginem os médicos de qualquer matiz ideológico se dissessem que o ministério da saúde ia ser extinguido e agora ia fazer parte do ministério XY então nós temos que lembrar nós arquitetos tivemos uma luta muito longa para construir por exemplo o ministério da cidade então há uma especificidade no nosso país quando você define uma área como uma área de um ministério não vou discutir se são 40 20 30 quais são essas áreas eu posso dizer quais são as áreas que nos dizem respeito mais de perto eu por exemplo extinguiria sei lá o ministério da fazenda porque até agora não entendo o que ele faz mas o ministério da cultura ele agrega uma série de elementos que compõem uma matriz muito importante do país por tudo aquilo que está falado ali nos nossos documentos então além de ser simbólico e da importância nós temos que lembrar que a nossa luta também para que a arquitetura fosse reconhecida como cultura é muito recente a nossa alegria pelo sucesso dessa luta inclusive saudamos aqui nesse mesmo conselho o fato da arquitetura ser reconhecida por esse mesmo ministério e a gente poder acessar a lei Rouanet eu não acho que a gente pode brincar de uma coisa num momento e de outra noutra nós temos que escolher uma posição nossa e nesse sentido eu luto continuarei lutando aqui para que a gente reconheça a importância da gente se posicionar no ponto de vista político não estou falando de política partidária estou falando de política no sentido da nossa inserção da construção dessa nação obrigado Maria Elisa colega Jerônimo depois colega Lana bom como o presidente do caldo Rio de Janeiro evidentemente que não não tenho o poder do voto mas queria trazer o apoio aos manifestos e expressar aí a importância da cultura da ciência e da tecnologia para a profissão recentemente por acaso estivemos numa reunião no IFAM reunião essa IFAM que fazia então parte até há pouco do Ministério da Cultura o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico tão caro para os arquitetos e simbolicamente essa reunião se deu no prédio do MEC também uma obra ícone da arquitetura brasileira então a arquitetura é cultura arquitetura é um fenômeno cultural muito importante de forma que todos os esforços que o Conselho puder fazer para a valorização da expressão cultural arquitetônica é muito importante e também não é menos importante para a ciência e tecnologia evidentemente onde também temos no campo social e tecnológico muita importância nesses campos de conhecimento enfim o Rio de Janeiro adere aí no que for possível aos manifestos embora não tenha consultado a nossa plenária eu tenho certeza que o Rio de Janeiro está com os manifestos obrigado obrigado na sequência eu vou consultar os carros estaduais que tiverem interesse de apoiar um ou outro ou ambos será muito bom muito bom colega aí uma correção edifício do Ministério da Educação e Saúde quem sabe podemos na época o Ministério da Educação e Saúde colega Lana bom quanto àquela correção que o conselheiro Ricardo eu acho falou da questão das vidas humanas ou dos recursos eu já tinha feito essa correção e passado para o Júlio acho que o Júlio já incorporou lá no documento a sugestão do Renato também a gente já está incorporando e eu gostaria de falar de uma coisa que eu achei inapropriada quando qualquer governo seja ele eleito ou não está no poder pelo menos na democracia ele está representando alguém então o governo é dele mas ele está representando o nosso povo brasileiro então não é assim principalmente nos governos democráticos que a pessoa faz o que ela quer da cabeça dela as manifestações tem que existir até para balizar se a população está de acordo com aquilo que está sendo feito ou não é assim até em síndico de prédio quer dizer quando ele está fazendo alguma coisa que nós não estamos concordando não estou dizendo que não estou entrando no mérito de ter sido eleito ou não se ele está fazendo alguma coisa se o governo está fazendo alguma coisa que nos afeta e que nós achamos que não está bom nós temos que nos manifestar dizer porque que nós não achamos que está bom isso não quer dizer insurgência em momento nenhum quer dizer que nós não gostaríamos que fosse dessa forma como está sendo feito e que nós como pensantes como cabeças pensantes estamos dizendo que gostaríamos que fosse feito de uma outra forma porque acreditamos que uma outra forma é melhor de conduzir esse país e endossando as palavras do Odile que eu gosto muito desse poema do Mayakov a gente tem que falar enquanto é tempo porque senão vai chegar uma hora que não há tempo mais de se dizer nada obrigado eu pergunto já temos uma proposta de redação lá para o ajuste que o Renato está lá então pode já tem quem é que está tratando é o Júlio como então vamos lá vamos colocar na tela a folha de votação para outra da cultura então eu peço que os colegas conselheiros se todos estão de posse do aparelhinho de votação os que acompanham o texto como como lido aqui esse não não esse recebeu um pequeno ajuste com o ajuste que foi proposto os que acompanham digitam sim um os que não acompanham dois os que abstêm três então em regime de votação engraçado tem tem três ali que não estão com identificação de estado ali 1108 1116 então vamos lá para registro aqui votos não do Acre Piauí Rondônia Rondônia e abstenções Amazonas Amapá Mato Grosso Pará Bahia Santa Catarina aprovado então por maioria com 15 votos 3 não e 7 abstenções algum erro algum erro não né então aprovado por maioria o outro já tem então vou fazer uma consulta aqui aos colegas presidentes sobre a cultura enquanto se termina de fazer o texto ali por favor sintam-se absolutamente à vontade isso não é os presidentes que entenderem que podem em nome de seus conselhos votar sim digam sim acompanham o documento os que não acompanham digam não ou abstenção tá bem Acre é o primeiro cultura tá bem Acre não 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 Acre não sim não Alagoas sim Amazonas não Amapá abstenção presidente tá Amapá Abstenção Abstenção Bahia Sim Ceará Sim Distrito Federal Ausente Espírito Santo Sim Goiás Sim Maranhão Ausente Minas Gerais Ausente Mato Grosso do Sul Ausente Mato Grosso Abstenção Abstenção Pará Abstenção Abstenção Paraíba Sim Pernambuco Sim Piauí Sim Paraná Sim Rio de Janeiro Sim Rio Grande do Norte Sim Rondônia Não Não Roraima Roraima Abstenção Ausente Abstenção Rio Grande do Sul Abstenção Santa Catarina Abstenção Abstenção Sergipe Sim São Paulo Sim Tocantins Sim Pronto É sim Tocantins Sim 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 Não é o que eu ia chamar as instituições de ensino aqui pela relação, mas no caso não procede. Então esse da cultura. Muito obrigado a todos pelas manifestações. Já temos o outro, a correção, Júlio. O Júlio Pena aqui. Não, o CEAU, eu vou solicitar a representante do CEAU, a Andréia, que submeta depois aos, eu não sei, que submeta depois às entidades e aquelas que quiserem se agregar, se por favor nos informa tanto desse da cultura quanto do outro do meio ambiente. Está bem, Andréia? Obrigado. Ah, sim. Quantos estados votaram sim? Foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze sim, três não, um, dois, três, quatro, cinco, seis abstenções e quatro ausências. Nós sabemos, naturalmente, que os presidentes não podem decidir por maioria, naturalmente, não há esse, não há um regimento para manifestação dos presidentes, mas podem se manifestar naturalmente e são bem-vindos nessa, na sua participação. Como em tantas outras manifestações que já trouxeram e que nós tivemos a oportunidade, como presidente do CAU Brasil, subscrever também manifestações dos colegas presidentes estaduais. Pronto? Sem querer apressar, está pronto? Então, vamos lá. Posso ler, Maria Elisa? Ah, não, esse é o da Lana. Se você quer ler, Lana, eu posso ler. Então, vamos lá. Esse parágrafo amarelo. Essa proposta é mais uma das insistentes tentativas de eliminar o controle do planejamento territorial e do meio ambiente, que, ao lado da medida provisória 678 de 2015, que expande o uso do regime diferenciado de contratação, RDC, e da medida provisória 700 de 2015, que permite às empresas promoverem desapropriação de imóveis, colocando em risco o futuro socialmente equilibrado do desenvolvimento do território nacional. Agora o último. Está bem assim, pessoal? Então, vamos lá. Pode apagar o outro, então, que não houve manifestação contrária. Isso. Agora é isso. A falta de planejamento, por parte do Estado, é responsável por inúmeras tragédias. Além de Mariana, podemos citar ainda o deslubamento da ciclovia no Rio de Janeiro e as obras de infraestrutura inacabadas na Copa do Mundo, com perdas de vida e erosão de recursos. A PEC 65-2012 é uma autorização para que tragédias assim continuem acontecendo. Não podemos permitir isso. Brasília, 20 de maio de 2016. Para mim, está bem. Está bem para os colegas? Está bem? Colega Adolfo? É só substituir o da por D. Além de Mariana. Além de Mariana. Preferem da cidade? Não, de Mariana. Mas houve outras cidades. Mariana ficou conhecido o nome da tragédia. Então, talvez além de Mariana. Apesar da qualidade literária e poética dessa afirmação, ela pode ser interpretada de uma maneira acusativa. Eu creio o seguinte, que na verdade, deste tipo de descontrole, podem acontecer acidentes e tragédias como essa. Mas, quer dizer, primeiro que a PEC não foi nem votada. Então, não foi ela que causou isso. Não, não, não. Será, então, no caso, será. Poderá. Ou então, isso, assim, não afirmar com todas as letras que uma coisa decorre da outra. Mas, que cria a possibilidade, abre para que isso aconteça. E porque aconteceu esse caso e não há ainda essa PEC. Ainda continua a legislação de controle. Mesmo assim, aconteceu. Então, não é? Qual é a sugestão? A PEC poderá ser? É, exato. Isso, poderá ser. Poderá acarretar. Nos temos mais abrangentes, não é? Amarelinho vai ser difícil de ler, hein, pessoal? Esse amarelinho aí vai ser complicado. Está vermelho, está vermelho. Não está dando para ler. Vermelho, vermelho. Vermelho não é um problema, viu? Eu sei, eu estou tentando concluir. Vamos lá. Poderá se constituir em autorização. Aqui, botar vermelho, vamos dizer que é golpe. Está bem. Está bem assim, pessoal? Está bem? Está bem? Não? Não está bem. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Nós temos que aprovar as contas do TCU aqui ainda hoje. Vamos lá. Poderia se constituir, no caso, não é? Poderia se constituir em autorização. Poderia. Pronto. Todos concordam? Está bem? Está bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Por favor, o sistema de votação. Os que acompanham, digitam um. Os que não acompanham dois. Abstenções, três. Em regime de votação. Bom, tem três que eu não sei quais são. Então, aprovado pela unanimidade dos presentes, se eu não me engano. Pode dar o resultado? Exatamente, aprovado pela unanimidade dos presentes. Vou consultar aqui os presidentes. Bom, se preferirem assim, se estiver fácil, então... É, nós acabamos de ver o que dá emprestar token. Então, vamos lá, vamos lá, pessoal. Então, repete no mesmo... Dá para repetir? Para testarmos aqui com os presidentes. Presidente, presidente. Quem é que está chamando? Eu. Renato. São Paulo, o Gilberto Beleza foi pegar o avião. Me deixou incumbido de votar sim. Caso a plateia concorde, eu voto. Se não... Plateia concorda? Então, tá. Então, vamos lá. Peço que só os presidentes votem, então, com exceção de São Paulo, que deixou autorização explícita para o conselheiro representante do Estado. Então, vamos lá. Já fizemos a orientação, já trouxemos a orientação em regime de votação. Para ele, para ele. Faltaram alguns ali. Engraçado, não está aparecendo o nome quando está preto. Estão ausentes, né? Ah, bom, está certo, está certo. Então, concluído. Depois, nós guardem, para a gente saber quais são os Estados, né? Todos votaram, todos os presentes votaram sim. Então, aprovado por esses presentes. Porque, no caso dos presidentes, não é maioria, né? Então, pode dar o resultado. O que é que houve? O que é que houve? Apagou tudo. É porque ele é digital, né? Quer dizer, ele reconhece aqui. É bastante avançado o nosso sistema. Tá bom. Mas, de qualquer maneira, eu peço que guardem a folha de votação, para a gente saber quais são os Estados que apoiaram, assim como eu tenho no anterior aqui, né? Para não haver, depois, o risco de colocar o nome de um presidente, de um carro estadual que não tenha apoiado, né? Embora esse tenha sido por unanimidade, mas alguns estão ausentes. Colegas, muito obrigado à comissão de redação, aos conselheiros, os presidentes que contribuíram, e à nossa equipe de assessoria, tanto do Júlio, quanto aqui do apoio. Passamos ao item 6.5. Projeto de liberação plenária que homologa a prestação de contas dos CAU estaduais, referentes ao exercício 2015, para o relatório de gestão do TCU. Passo a palavra ao colega coordenador da Comissão de Planejamento de Finanças, Anderson Fioretti. Bem, boa tarde, colegas. Vamos tratar, então, do processo de prestação de contas, análise, homologação, dos processos de prestação de contas aqui dos CAUs estaduais. Mais alto. Mais alto. Bem, os senhores já estão acostumados a ver esse tipo de apresentação, então vamos tentar andar um pouco mais ligeiro aqui. A prestação de contas, então, das contas de 2015. Vamos tratar aqui, então, da ADN do TCU versus a nossa resolução, fluxo do processo, cronograma do planejamento, foi planejada, as informações financeiras, informação de planejamento, parecer da auditoria, a parte de cronograma, a decisão da CPFI, e depois eu tenho um quadro resumo da situação das contas de 2015 dos CAUs estaduais. A decisão normativa do TCU foi reformulada para a prestação de contas aqui de 2015. Basicamente, a mudança foi a exigência do relatório de parecer da auditoria interna do CAU-BR, dentro do processo de prestação de contas lá do TCU, e também a exigência do parecer e aprovação pelas instâncias deliberativas do CAU. Também é uma exigência nova com relação ao ano passado do TCU. Acho que aqui está dando para ver. Bem, a partir disso, solicito parecer da auditoria interna, enfim, essas são as mesmas situações que exigiam na prestação de contas do exercício 2014. A resolução 101, por sua vez, exige, então, a prestação de contas anuais do CAU-BR e do CAU-F, nos moldes das informações exigidas também pelo relatório de gestão do TCU. O parecer da CPFI do CAU-BR e a homologação em plenário no CAU-BR. Essa homologação, ela pode vir com o resultado das contas pela regularidade, pela regularidade com ressalva, ou as contas ditas como irregular. Neste caso, há necessidade automática estabelecida pela nossa resolução de abertura de tomada do processo de contas especial. E eu envio desse resultado ao TCU. Só para lembrar, o CAU adota sistema informatizado para a geração dessas prestações de contas, que é o gestão do TCU.net, que é o mesmo lado do TCU. O fluxo do processo de prestação de contas, a elaboração das contas da prestação pelo CAU estadual, o encaminhamento tem a realização da auditoria externa a partir disso, a decisão da plenária e da comissão do CAU estadual, que quem de fato aprova as contas, não é o CAU-BR que aprova essas contas, o CAU-BR simplesmente homologa essas contas. Depois disso, vem a análise do CAU-BR do parecer da auditoria interna. Esse parecer, ele é consubstanciado por três relatórios. O relatório da auditoria externa, um relatório da gerência financeira e um relatório da gerência de planejamento. Podia apagar um pouquinho essa luz aqui, que está branca. A partir deste relatório da auditoria interna, então, a CPF faz a análise e encaminha essa análise à homologação do plenário, que é o que nós estamos fazendo hoje. O passo seguinte é o envio desse relatório ao TCU, que nós estamos com prazo até o dia 31 de maio para isso. Só uma estatística do processo de 2015, cerca de 750 meses, 54 ofícios circulares foram trocados entre o CAU-BR e os CAUs estaduais durante todo esse processo de análise da prestação de contas. 480 solicitações em visio de auditoria externa, 150, 184 transmissões originais e retificadoras. Isso deu origem à análise de 26 prestações de contas. Das 28 que são necessárias para serem feitas, deu origem à análise de 26 prestações de contas. Esse é o cronograma que nós estabelecemos. Dia 12 de fevereiro foi a data estabelecida para o encerramento contábil do exercício 15. Dia 11 iniciou-se, então, o recebimento dos relatórios por parte do CAU-BR, ainda que na sua versão preliminar. De 11 a 29 esses relatórios foram recebidos, sofreram ajustes do relatório de gestão do TCU pelo CAU-BR. No dia 2 foi a data limite do envio desses relatórios na sua versão final com o processo de prestação de contas ao CAU-BR. De 3 e 4 houve, então, a análise por parte da equipe técnica do CAU-BR e a manifestação da Audim, da Auditoria Interna. 5 e 6 e, extraordinariamente, no dia 13 houveram as reuniões da Comissão de Finanças onde foram feitas as análises dos processos de prestação de contas. estamos aí com a data de 19 e 20 para homologação que são a data das duas sessões plenárias e com a expectativa de envio disso ao TCU até a data do dia 25, portanto, antes do prazo do dia 31 estabelecido pelo próprio TCU. Passamos, então, às informações financeiras. Esse é um gráfico da Receita Corrente de 2015 de todos os estados inclusive tem aqui também os dados do BR da Receita Orçada versus a Realizada. Essa é a receita que foi realizada pelos estados e esta é a curva da receita que foi orçada pelos estados. A gente percebe uma configuração onde há um atingimento bastante interessante do que foi orçado e do que foi realizado com relação à receita. ou seja, fizemos ali uma receita corrente orçada na ordem de 149 milhões e realizamos essa receita na ordem de 143 milhões, 144 milhões. Somente 4% abaixo do orçado. Despesa corrente, mesma metodologia, ou seja, da orçada versus a realizada, está aí a despesa que foi realizada, pelos causas, está aí a despesa que foi orçada. Então, tivemos aí uma despesa corrente orçada em 148 milhões e tivemos uma receita corrente realizada, uma despesa, desculpa, corrente realizada na ordem de 117 milhões. Ou seja, nós tivemos uma realização de despesa 21% abaixo do que a gente previu gastar. Despesa de capital, da mesma metodologia, orçada devia ser realizada, isso foi a despesa realizada, a despesa de capital realizada, e isso foi o que a gente pretendia fazer com despesa de capital. Isso deu 61, na ordem de 61,5 milhões dessa despesa orçada e foi realizada 9,7 milhões, ou seja, 84% abaixo do que foi previsto para ser gasto em despesa de capital. resumo simplificado, então, do CalBR e CalF, com a situação financeira orçamentária. Do melhor para o pior, melhor situação, superávit orçamentário, a receita de exercício é maior que a despesa de exercício, depois nós temos a possibilidade do déficit orçamentário, a receita de exercício é menor do que a despesa de exercício, déficit patrimonial, a redução de patrimônio, e aí a bancarrota que é o déficit financeiro, a falta de dinheiro para poder pagar as suas obrigações. Então, essa é a condição da análise das contas do melhor para o pior. Falamos, então, agora em superávit orçamentário, nós tivemos aqui os estados com superávit orçamentário e tivemos alguns estados onde ocorreram déficit orçamentário. No caso aqui do Rio Grande do Norte, Pará e Paraná, foram plenamente justificados pelas aquisições das sedes. Do Mato Grosso do Sul e Pernambuco, os déficits que tiveram foram irrelevantes do ponto de vista contado. Do Maranhão e IDF, não há justificativa. Esses dois estados, eu já adianto, não foram objeto de análise das contas por parte da CPFI. Superávit, então, pelo déficit patrimonial, esta foi a configuração disso. Tiveram aí déficit patrimonial dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Minas Gerais. Foram plenamente justificados pela influência das depreciações, ou seja, na realidade, o que os fez da déficit patrimonial não foi uma venda de patrimônio, consumo de recursos, foi nada disso, foi simplesmente a depreciação natural do patrimônio adquirido. Maranhão e IDF, sem justificativa, pelo mesmo motivo que eu falei há pouco, não foram analisadas as contas, não foram versadas as contas sobre o Maranhão e o IDF. Estação patrimonial do CAL, então, hoje nós estamos falando em ativos e passivos de patrimônio líquido, que são as obrigações, nós estamos aqui com ativo circulante na ordem de 117 milhões, um ativo não circulante na ordem de 33 milhões e com um passivo na ordem de 11 milhões e na ordem de 12 milhões, 11 milhões e 995. Isso nos dá um resultado do patrimônio líquido na ordem de 138 milhões, com os totais batendo aí nos 150 milhões, 509, 703 reais. Ou seja, há um crescimento de ativos de 14 para 15 na ordem de 17%. De 13 para 14, nós crescemos 15. de 14 para 15, nós já crescemos mais dois pontos percentuais. O endividamento na ordem de 7%. Em 14, nosso endividamento era 8. Nós diminuímos o endividamento do exercício de 14 para 15, de forma geral do Conselho. Esse é um dado geral do Conselho, de todos os estados e o BR também. E nosso índice de liquidez foi a 12,5, onde em 2014 era 10,5. significa dizer isso. Nós temos 12 vezes a nossa, 12,5, a nossa condição de arcar com o nosso passivo. Superávit financeiro. Até o fechamento agora de 2015. Todos os causos, inclusive o BR, mantiveram o superávit financeiro. O total do superávit financeiro é de 101 milhões de reais. Em 2014, era de 90 milhões de reais. Isso aqui corrobora aquilo que eu vim dizendo a todo processo de análise de prestação de contas, que a curva do CalBR, ela é ascendente. Do CalBR e dos causos, quer dizer, de todo o nosso sistema, ela é ascendente. Isso aqui é uma outra análise que nós fizemos de forma inovadora, com a preocupação de entender um pouco melhor a situação financeira, patrimonial dos causos. Nós separamos os causos em três grupos. O grupo 1 e aí grupos relacionados a um determinado patamar de orçamento. Onde passou a ser diferente demais, a gente jogou para outro grupo. E o terceiro grupo é o grupo dos causos básicos, dos causos que não se sustentam e recebem apoio do fundo. Fizemos uma análise do resultado orçamentário desses três grupos em conjunto. Se somado a todo o resultado orçamentário do primeiro grupo, a gente percebe que em 2014 teve um resultado de 14% e em 2015 ele manteve esse resultado de 14%. Se nós analisarmos sobre a ótica do resultado patrimonial desse primeiro grupo, em 2014 ele tinha 15% de resultado, o grupo inteiro passou a 17% para esse resultado. Houve um acréscimo de 2%. A mesma coisa com relação ao resultado financeiro desse mesmo grupo. De 14 saiu de 76% para 77%. Quando a gente observa o segundo grupo, que é o grupo imediatamente abaixo e que não é básico, em 2014 tinha 6% de resultado orçamentário, a somatória de todos eles bateu em menos 2% agora em 2015. O resultado patrimonial, que era 17%, veio a 5% em 2015. O resultado financeiro, que era 55%, veio a 50% em 2015. Então, aqui a gente já percebe como é que está sendo, como é que se configura a situação orçamentária, financeira e patrimonial desse grupo. Os caos-basos, por sua vez, mantém 9% de 14% e 15% do resultado orçamentário, seu resultado patrimonial dá uma quedinha para 6%, também fruto de depreciações e uma série de situações, e tem um crescimento no resultado financeiro de 34% para 36%. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que esse grupo 2 é um grupo que vem sendo sacrificado do ponto de vista do seu resultado patrimonial, orçamentário e financeiro, se nós levarmos em consideração todo o recurso que envolve o CAU no seu orçamento, no seu patrimônio e no seu resultado financeiro. É uma coisa para a gente começar a pensar. Enquanto existe um grupo de conselhos estaduais que demonstra estabilidade e crescimento, existe um grupo de conselhos que vem tendo dificuldades. Talvez aí esteja um pouco da sinalização daquelas reclamações desse grupo de Estado com relação ao orçamento, contribuições e tudo mais. Ou seja, é só uma pincelada para demonstrar que nós estamos começando a ficar atentos a essas movimentações econômicas para que a gente possa desenvolver políticas que possam recompensar essas situações. Alô, Anderson, só me permite uma parte e concordar com você nessa última observação que é exatamente a preocupação desse grupo 2 que ontem nós deliberamos várias solicitações ao CalBR para que a gente tenha bastante cuidado com os custos imputados aos Estados, porque a gente tem claro essa situação. Então, é conhecimento de todos esses causos que estão no grupo 2, a preocupação de todos eles quando a gente é solicitado mais gasto, mais envolvimento com aquilo que envolve todos os interesses do sistema Cal. Então, só para reforçar o que você falou, é uma preocupação do nosso presidente, dos causos do grupo 2, e ontem nós debatemos muito isso e redundou em várias solicitações do fórum para o presidente Haroldo nos assuntos que envolvem essa situação que você está trazendo aí. Obrigado. A gente fez essa análise para demonstrar que nós estamos preocupados com a evolução dessa situação. hoje nós temos um histórico capaz de nos dar, nos permitir analisar dessa maneira. É lógico que para reverter essa situação há uma série de situações que precisam ser feitas inclusive de gestão. Daí, por exemplo, a instalação e a proposição do programa GESPublica em uma série de situações em que a gente tem que efetivamente trabalhar para que isso possa ser mudado. Mas não que isso tenha a ver com o processo de prestação de contas, mas sim uma análise a partir dos dados que vem dentro do processo de prestação de contas. Análise de acompanhamento do orçamento lançado versus o aprovado. Os estados aqui do Acre, Lagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, enfim, não vou dizer todos, não houve nenhuma diferença nessa análise de acompanhamento. A gente vem acompanhando como é que está sendo configurado o lançamento do orçamento frente ao que de fato o orçamento foi aprovado. E a gente observa nesses estados aqui do Amapá, Pará, Rio de Janeiro e Rondônia, diferenças por erro material. Às vezes lança um valor maior do que efetivamente foi aprovado, às vezes lança um valor menor efetivamente do que foi aprovado, mas a gente está chamando atenção aqui para poder mostrar essas possibilidades. já o DF Maranhão e Rondônia tiveram algumas e o Rio Grande do Norte tiveram já uma atenção um pouco maior. O DF pela discrepância do valor contabilizado, dado a arrecadação do SICAL versus lançamento desses continentes. Já no acompanhamento, a partir deste acompanhamento, a gente já começava a perceber que as contas do DF já tinham algum sinal de estranhamento, mas não sabíamos efetivamente o que era. E a partir da investigação pela auditoria externa, a gente observou no ponto de pauta anterior o que acabou acontecendo. Esse é um sinal importante para o gestor olhar dentro da sua equipe técnica. Está sendo lançado de fato aquilo que foi orçado ou não está sendo lançado aquilo que foi orçado? Está sendo uma situação importante para dar uma olhada. O Maranhão alteração orçamentária após o final do exercício. A gente observou que teve que fazer uma alteração depois do exercício fechado. Difícil a atividade complicada do ponto de vista da contabilidade. E o Rio Grande do Norte, uma reformulação orçamentária sem homologação no BR, transposição de despesas de corrente para despesas de capital, que não foi homologada no BR. Toda vez que houver uma reformulação orçamentária, o que significa acréscimo de valores no seu orçamento ou transposição dos grandes grupos, é necessário fazer homologação aqui. Então, é só para poder chamar a atenção também deste fato. Informações agora sobre o planejamento. Índice de efetividade, que são as nossas iniciativas estratégicas previstas versus a realizada. Então, nós tivemos aqui o região, separamos aqui para o região. então, nós tivemos aqui um índice de efetividade na ordem de 90%. Teve estados como Acre, por exemplo, que teve 100% dos índices de efetividade, ou seja, as 11 iniciativas previstas foram executadas. E a gente percebe um alto índice de efetividade também dos outros estados com relação às iniciativas estratégicas que foram aloncadas conforme o nosso plano de ação na elaboração. Os limites agora. aqui nós começamos a ter que ter um ponto de atenção. Esses limites são aqueles limites estabelecidos nas diretrizes. Os senhores estão lembrados, nas diretrizes orçamentárias. Fiscalização, precisa aplicar um mínimo de 20%. Olha o que aconteceu esse ano. Nós estamos com diversos estados abaixo de 20%. Abaixo de 20%. Diversos estados. Tem um estado aqui, que é o estado do Pará, que deve ter sido algum erro de lançamento. A gente acredita que algum erro de lançamento para poder chegar a 5% somente de fiscalização. Tem que averiguar isso melhor para saber se houve algum erro em rubricas distintas para a gente ter feito isso. É uma observação, sabe, para dar uma olhada lá nas contas. e isso puxou para baixo o nosso percentual médio de realização que chegou a 20% na média, mas os estados não cumpriram efetivamente essa premissa de aplicação de 20% no índice de fiscalização. Para um conselho em que o tripé é fiscalização, precisamos olhar, no caso do atendimento mínimo de 10%. Também tivemos alguns estados aqui abaixo disso. A média prevista era 17,4%, passamos a 15,6%, influenciados pelo Pará e Santa Catarina. No caso de comunicação, está lá diretriz mínimo de 3%. Tivemos diversos estados aqui, esse um pouco menos, que não atingiu comunicação. No caso de Pernambuco aqui, zero. Tem que avaliar efetivamente que informação foi essa dada para o Pernambuco. Anderson, eu queria pedir uma pequena parte, porque eu vou ter que me ausentar em função do voo. Eu queria dar os parabéns por aquela análise que você trouxe com relação aos grupos de porte, de conselho. E eu entendo que todo esse processo é um processo de maturação e que a gente vai aprendendo com cada tempo passado. Pela primeira vez eu vi a nossa estrutura de informação e de inteligência começando a compreender um pouco mais de profundidade, uma realidade que eu tenho tentado trazer e tentado sensibilizar. E entendo que a gente tem algumas informações complementares agora, como volume de arrecadação por arquiteto e outros indicadores que podem ser trazidos para começar a entender a relação entre receita, despesa, receita e demandas. Acho que o grande déficit é esse, como nós temos ou não capacidade de atender as demandas. Então, queria dar os parabéns à coordenação, à CPFI, ao presidente Aroldo, da equipe toda, enfim. Eu fico muito feliz de ver essa percepção. Acho que alguns desses dados ficam bastante influenciados pelo segundo semestre da queda de receita, com o índice de execução de projetos, a própria questão da fiscalização, enfim. Mas aí, a consequência da análise, aí eu peço licença, mas parabéns para o grupo e boa noite a todos. Obrigado, Tito. Então, vamos à frente. com relação ao patrocínio, essa é a situação. Nós tivemos aqui previsto de 1,9, realizado de 1,2. Só o Rio de Janeiro deu uma ultrapassadazinha de 1,1% no limite, ou seja, superou o limite máximo em patrocínio assinado lá. Sob os objetivos estratégicos locais, que tinha, tem a determinação de no mínimo 6%. Tivemos três estados que não conseguiram alcançar essa determinação. Sob capacitação, mínimo de 2%, máximo de 4%. Diversos estados também não conseguiram alcançar esses índices. patrocínio, não, estou voltando, desculpa. Capacitação, despesa com pessoal, dois estados, Espírito Santo e Goiás, ultrapassaram o limite de 55%, de 55%. Passamos agora, então, a uma rápida análise aqui, a avaliação com relação às receitas. de arrecadação. Estou fazendo questão de mostrar esse quadro porque aqui nós temos a receita de arrecadação dividida aqui, por pessoa física, pessoa jurídica, taxas e multas, estado por estado. E o que chama atenção é esse índice aqui, de execução, arrecadação total. O Acre, por exemplo, arrecadou 98,3% do que previsto para arrecadar. o Amazonas 92%, aqui 90%, Rondônia 100,2% do que previsto arrecadar. Aí tem Roraima, Tocantins, 88%, ou seja, a região norte bateu em 92,4%. indo para o Nordeste, também não é muito diferente, 87, 93, 89, 93, 88, 91 como total. Centro-Oeste, 86, 86,7, 93, 88. no Sudeste, 93, 93, São Paulo, 101%. Aqui eu brinco que a água só corre por rio mesmo, não é? A arrecadação em baixa e São Paulo arrecada 1% a mais do que previsto arrecadar. Rio de Janeiro, também aí nível de 102%, crescimento. o total da arrecadação nós batemos aí 95% pelos KUF, está vendo? 95,2%. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque todo o desespero que nós passamos em 2015, vai arrecadar, arrecadação vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, nós executamos na ordem de 95% da arrecadação que a gente estava prevendo. Esse é um dado interessante, e vamos ver como é que isso acontece agora em 2016, que também é o pedaço da tal crise. Informações da auditoria, metodologia, os principais aspectos dessa metodologia. A auditoria, quando vai montar o relatório para a análise da CPFI, trata dos assuntos contábeis, ou seja, vê lá os resultados orçamentários, financeiros, patrimoniais, realização de despesas de capital, movimentação orçamentária relevante, variações das comparativas relevantes entre um ano e outro, com relação à parte de planejamento, a realização dessas iniciativas estratégicas que a gente viu lá atrás, das diretrizes orçamentárias que a gente acabou de ver, parecer conclusivo, auditoria externa, também o relatório da auditoria externa leva em consideração isso para poder emitir o parecer dela e também faz o exame da adissimibilidade dos documentos para poder emitir seu parecer. A partir daí, então, pega o relatório da gerência de orçamento e finanças, o relatório da assessoria de planejamento, o parecer da auditoria externa e monta o seu parecer e apresenta esse parecer à CPFI. De novo, é sobre esse parecer que a CPFI se debruça para poder fazer as suas deliberações de comissão que venham a plenária no dia de hoje. Gosto sempre de chamar a atenção para esse fato, cumprimento dos prazos. Lembra lá, nós tínhamos estabelecido no dia 12 o encerramento contábil do exercício 2015. 20 KUF não cumpriram o prazo. 20 KUF cumpriram o prazo. Não cumpriram o prazo. Amapá, DF, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Já foi menos do que o ano passado. No dia 11 do recebimento do relatório, ao dia 2, 23 KUF cumpriram o prazo da totalidade das informações exigidas. Não cumpriram o Amapá, o Maranhão em Sergipe e teve o envio suspenso pela própria casa, pelo próprio CAU-BR, o CAU-DF, diante das circunstâncias de denúncia de desvio. Então, o CAU-BR, ele se eximiu de receber o processo de prestação de contas a partir do relatório da auditoria externa, o qual declarava desvio de recursos no CAU-DF. A partir daí, então, vocês conhecem a história que foi relatada até agora. Abriu-se a comissão de sindicância e nós tivemos o resultado do relatório da sindicância de hoje. 5, 6 e 3 nós analisamos e estamos aí com a situação do dia 25 para poder encaminhar. Situação, então, dos processos de prestação de contas. No grupo 1 que nós colocamos, temos 22 estados que têm o parecer da auditoria interna pela regularidade e têm a análise da CPFI também pela regularidade. A recomendação a esse, estamos lá, a homologação da prestação de contas como regular e encaminhamento do relatório de gestão TCU. Os senhores receberam uma lista de todas as notas e recomendações que nós fizemos para cada estado, ainda que as contas tenham sido, estão sendo trazidas ao BR, ao plenário do BR como regular. Sempre tem uma notinha para poder observar efetivamente o que é que está pegando aqui e acolá. é caso de ressalva? Obviamente que não, mas é caso de atenção para ser avaliado pelo estado. No grupo 2 tem um estado que é o de Roraima que teve o parecer da auditoria interna de regular com ressalvas, o parecer da análise e análise da CPFI também com regular com ressalva, onde houveram essas recomendações aqui, além da homologação de regular com ressalvas para o plenário, encaminhar o relatório de gestão TCU, teve uma recomendação de ressarcimento de valores pagos indevidamente aos cofres do estadual, foram valores contabilizados como jetons e nós não temos norma para pagar jetons, então nós estamos pedindo a restituição dos valores pagos em 2014, em 2015 e também estamos solicitando ao plenário que autorize a auditoria nas contas de 2012 a 2014 circunstanciadas a essa situação dos jetons. Por que isso? Porque na verificação contábil em que apareceu a conta jetons contabilizada em determinado valor na ordem de 8 mil e poucos reais, se eu não me engano, nós vamos buscar a origem dessa determinação e encontramos várias deliberações desde 2012 criando esta figura e, obviamente, corrigindo ano após ano outras deliberações corrigindo. como isso só apareceu nas contas de 2015 e é só a solicitação pelo ressarcimento é só do que foi pago em 2015, pelo indício de que, como houve deliberações desde 2012, nós estamos solicitando ao plenário autorização para fazer uma auditoria interna pela nossa auditoria interna nas contas desde 2012 do Calro Roraima para ver se houve outros pagamentos a partir dessa rubrica orçamentária, que pode ter sido contabilizada em outras contas indevidamente. Mas não foi motivo para nós declararmos as contas como irregulares, nós declaramos as contas como, estamos propondo declarar a conta como regular com ressalva, e as ressalvas são concessões indevidas de jeton a conselheiros e também uma outra ressalva sobre a não apresentação à auditoria externa, quando lá esteve, de relatório de contingências cíveis e ou trabalhistas porventura existentes. Não foi apresentado isso à auditoria externa e é motivo de nós ressalvarmos as contas. Eu gostaria aqui, não sei se tem na tela, pronto aí na tela, a deliberação, gostaria de ler a deliberação do Calro Roraima. Eu só vou ler aqui as deliberações dos causos em que estiveram com a ressalva e pela irregularidade. Então, a Comissão de Planejamento e Finanças, reunida ordinariamente com toda a capitulação do que rege a sua atuação, considerando o relato do conselheiro Heitor Maia da Silva Dores, considerando os prazos determinados pela apresentação dos documentos necessários à análise da prestação de contas, considerando que as análises foram consubstanciadas no parecer da auditoria interna sobre o processo de prestação de contas de 2015 do Calro Roraima, emitido pela respectiva área técnica do CalBR, considerando o parecer da auditoria interna do CalBR, o qual formou opinião pela regularidade com ressalva do processo de prestação de contas do Calro Roraima, levando em conta os seguintes aspectos. 1. Despesas com jetons R$ 8.887,50, conforme o histórico dos registros contábeis nessa rubrica. O Calro Roraima concedeu jetons aos seus conselheiros baseada na deliberação 030 de 12, de 11 de 12 de 2012, pedida pelo estadual. Nesse sentido, cabe expor, exceto da lei 11.000, barra 2004, que altera o dispositivo da lei 3.268, de 30 de setembro de 1957, de criação dos conselhos de medicina, a qual trata da figura jetons no âmbito daqueles conselhos, bem como estende seus efeitos a todos os conselhos de fiscalização profissional, conforme segue. Artigo 2º. Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas não autorizadas, não autorizadas, são autorizados a fixar, cobrar, executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços de serviços relacionados com as atribuições legais, que constituirão receitas próprias de cada conselho. Parágrafo 3º desse artigo, os conselhos de que trata o capítulo desse artigo ficarão autorizados a normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílios de representação, fixando valor máximo para todos os conselhos regionais. Fica explícito que, ainda que legal a normatização do pagamento de jetons, ela precisa ser normatizada pelos conselhos federais. se não há normatização nos conselhos federais para pagamento de jetons, ficam desautorizados pela lei os conselhos estaduais normatizarem isso. Este fato nos levou a pedir o ressarcimento dos valores pagos aos conselheiros dos jetons, aos administradores em cada época. ou seja, resta claro que o processo legal assim exposto e que a prerrogativa do conselho federal, no caso, o BR, é versar sobre instituição e fixação de valores de jetons do âmbito dos conselhos de arquitetura e urbanismo. Dessa forma, face ao que o BR não ter instituído figura de jeton na deliberação de jeton, a deliberação nº 30, de 2012, expedida pelo Calrorama, traz vício de origem, portanto, nula de direito. Em consequência, há sujeição do estadual a providências quanto aos devidos ressarcimentos aos seus cortes dos valores concedidos indevidamente. A prestação de contas foi elaborada de acordo com a resolução nº 101 do CalBR, contendo o relatório de gestão encaminhado para o Tribunal de Contas da União nos termos da decisão normativa 146-2015. 2. limitação de escopo em relação aos passivos contingentes. Neste ponto, a auditoria independente, a entidade constatou que o CalRoraima não possui consignada em suas demonstrações com SAI previsões para riscos contingenciais, não obtendo resposta à totalidade das solicitações de confirmações diretas efetuadas aos assessores jurídicos da entidade, impossibilitando a confirmação quanto à necessidade de constituição de eventuais provisões para contingências. No entendimento dessa auditoria interna, a foto de apresentação dos elementos necessários à avaliação da auditoria independente, esta ressalva deve ser mantida. Então, deliberou concordar com a manifestação técnica do parecer da auditoria interna do CalBR, processo de prestação de contas 15, recomendar ao plenário do CalBR a homologação do processo de prestação de contas do CalRoraima relativo ao exercício de 2015 como regular com ressalva, recomendar ao plenário do CalBR declarar nula as deliberações 30 de 12, 24 de 13, 12 de 15 e 8 de 16 e qualquer outra que porventura trate da matéria emitidas pelo plenário do CalRoraima, recomendar ao plenário do CalBR que determine aos gestores e ordenadores de despesas do CalRoraima no exercício de 2015 o ressarcimento do valor de R$ 8.887,50 aos cofres do órgão no prazo de 30 dias devidamente corrigidos pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Ampo, da data dos pagamentos até a data da devolução. Caso não haja um ressarcimento no prazo estabelecido, ficará o CalRoraima sujeito a ter suas contas reabertas e julgadas como irregulares. 5, recomendar ao plenário do CalBR que determina a auditoria nas contas do exercício 2002, 2003, 2014 do CalRoraima pela auditoria interna do CalBR no que tange aos pagamentos de jeton por vetura ocorridos. 6, recomendar ao plenário do CalBR o envio da referida homologação para análise do Tribunal de Contas no termo da decisão normativa 146 de 2015 onde todas as contas lá estarão. Vamos para a apresentação novamente. O grupo 3, Amapá e Sergipe, tem as suas contas da aprovação pela comissão ou aprovação da comissão e ou plenária foram pendentes, o relatório da auditoria externa foi ok. e a situação de encaminhamento é que a CPFI não teve condição de apreciar o processo de apreciação de conta desses estados e faremos o resultado dessa análise ao relatório ao encaminhamento ao TCU para homologação do plenário. O prazo de regularização que nós estamos propondo que o plenário do CalBR na data de hoje estipule é de 30 dias até a data de 20 de 6 de 2016 para novamente ser possível a análise das contas desses dois estados. Eu adianto que conforme a nossa norma nossa resolução ainda que as contas dos dois estados estejam perfeitas elas sairão com recomendação da CPFI para o plenário com regularidade com ressalva pela regularidade com ressalva pela intempestividade da entrega dos documentos. Aqui foram erros administrativos já conversei com os presidentes inclusive bobeada não entregaram os documentos de adissimibilidade o que é isso? Falta, por exemplo nós temos três documentos de adissimibilidade das contas de vocês nós temos a aprovação na comissão de finanças ou afins de cada estado que é preciso apresentar a aprovação do plenário aprovação não a apreciação dessas contas no plenário pode ser que o plenário de vocês não aprove as contas e o relatório da auditoria externa sem esses três elementos a gente não pode tocar nas contas por que nós não podemos avaliar as contas? Nós não podemos versar sobre elas porque a gente não tem garantias de que essas contas foram analisadas a gente tem recebido até então é um negócio que eu já vou chamar atenção também um pouco mais à frente é que na impossibilidade às vezes dessas contas serem analisadas pelo plenário a tempo e a hora das datas estabelecidas o presidente tem feito um adreferendo do plenário aprovando suas próprias contas já adianta a vocês que nós não vamos mais admitir em caminho de análise de contas por adreferendo adreferendo é um instituto legal todo mundo sabe todo presidente sabe para tomar decisões em que há tempo ele não pode tomar que o plenário deveria tomar agora não é razoável que se lance em mão do adreferendo para aprovar suas próprias contas afinal de contas sem o trocadilho com perdão do trocadilho quando nós analisamos as contas de um estado o único responsável por isso é o presidente é as contas dele que nós estamos analisando quando uma auditoria externa chega ao estado ele não quer conversar com ninguém ele quer conversar com o presidente a atualização do presidente sobre isso qualquer erro na conta dos estados ela recai única e exclusivamente até prova ao contrário ao presidente então não é razoável que o presidente lance mão de um instituto legal obviamente para se tomar decisões antecipadas aquelas decisões que o plenário deveria tomar para aprovar suas próprias contas a gente quase fica na mesma situação de sem saber se essas contas foram analisadas ou não quase na mesma situação cumprem a formalidade mas é quase na mesma situação os que chegaram assim este ano a gente aceitou e para que não haja dúvida a CPFI trará ao plenário do CalBR uma norma estabelecendo isso ainda que a gente tenha que modificar a 101 para que isso não possa ocorrer mais grupo 4 é o grupo dos dois estados que também não tiveram suas contas analisadas mas aí por motivo muito diferente no caso no caso do DF é o que os senhores já acompanharam houve uma denúncia de irregularidade então foi aberto um processo de sindicância a partir da comissão e no caso do Maranhão por omissão no dever de prestar contas o Maranhão não entregou as contas ao CalBR na data estabelecida nenhuma manifestação sobre as contas do CalBR venceu dia 2 e nós não tivemos notícia das contas do Maranhão então tivemos que declarar irregular pela omissão do dever de prestar contas e aí também está na tela eu gostaria de ler as duas deliberações para os senhores pode dar o Maranhão primeiro que é mais leve essa é a deliberação da CPFI a capitulação que estabelece a CPFI e análise das contas considerando o relato do conselheiro Manoel de Oliveira Filho considerando os prazos determinados para a prestação dos documentos necessários a análise da prestação de contas considerando que as análises foram consubstanciadas no parecer da auditoria interna sobre o processo de prestação de contas 15 do Maranhão emitido pela respectiva era técnica do BR considerando o parecer da auditoria interna do CalBR o qual formou opinião pela irregularidade do processo de prestação de contas do Maranhão levando em conta os seguintes aspectos 1. O Calmaranhão não enviou o processo de prestação de contas ao CalBR configurando a omissão do dever de prestar contas nos termos do inciso 3º a linha A do artigo 10 da resolução 101 deliberou concordar com a manifestação técnica da auditoria interna recomendar ao plenário do CalBR a homologação do processo de prestação de contas do Calmaranhão relativo 2015 como irregular recomendar o plenário do CalBR o envio da referida homologação para a análise do Tribunal de Contas no termo da decisão normativa 146 de 2015 recomendar ao plenário do CalBR a instalação de comissão de inquérito conforme o parágrafo 3º do artigo 10 da resolução 101 do CalBR vamos então agora a deliberação do do DF além da deliberação eu gostaria de ler antes o voto que é quem consubstanciou essa deliberação do CalDF e aqui vale uma uma informação nós no CalDF nós tivemos um posicionamento acerca da análise das contas do CalDF o CalDF nós não tivemos a remessa das contas do CalDF mas nós tivemos a remessa do relatório da auditoria externa como foi colocado já aqui nesse plenário o relatório que deu origem a todo esse processo de início de sindicância do CalBR tivemos acesso também ao relatório da auditoria interna do CalBR e tivemos acesso ao ofício do presidente do CalDF encaminhado ao CalBR junto com seus anexos a partir da análise desse documento nos foi possível proferir esse voto e a comissão acolheu o voto considerando a análise do processo de prestação de contas dos conselhos estaduais do CPF do CalBR conforme competências que lhe confere no inciso 1 artigo 41 dos incisos 5 6 e 7 do artigo 45 do regimento geral do CalBR considerando a análise do parecer da auditoria interna do CalBR número 008 16 sobre as contas anuais do exercício 15 do DF a qual relata que identificou a partir do relatório da auditoria externa independente saídas de recursos financeiros das contas bancárias do referido conselho sem apresentação de documentos comprobatórios dos registros contábeis abre aspas por meio dos procedimentos de auditoria executados com base em teses identificamos saídas de recursos financeiros das contas bancárias da entidade para as quais não foram apresentados documentos comprobatórios para suportar a integridade dos registros contados os valores por nós identificados no exercício 15 com base em técnicas de amostragem totalizaram 48 mil reais e foram registrados contabilmente em contrapartida às avaliações patrimoniais na rubrica receitas não identificadas considerando o ofício número 037 de 16 pré-s do CalDF de 8 de abril de 16 e seus respectivos anexos protocolado no CICAL ao CalBR sobre o número 369306 barra 16 onde informa aspas indicação de operação de operações financeiras ilícitas que caracterizaram o desfalque das contas bancárias do CalDF fecha aspas considerando os fatos narrados no relatório da gerente geral do CalDF anexo ao referido o ofício número 37 o qual se compreende de forma inequívoca a partir de sua atenta leitura que o assessor financeiro do CalDF senhor Marco Aurélio Silva de Almeida ficou de posse dos tokens do então presidente em exercício arquiteto urbanista Tony Marcos Malheiro e da própria gerente geral arquiteta urbanista Daniela Borges em períodos nos anos 2014 e 2015 e ainda que o referido assessor utilizou de tal pós para realizar os desvios de recursos com movimentação movimentações bancárias onde os favorecidos eram ele próprio e a sua companheira senhora Railane Moura abre aspas descobriu-se texto retirado do relatório da gerente geral descobriu-se no extrato bancário uma série de movimentações cujos favorecidos são os senhores Marco Aurélio da Silva Almeida e a senhora Railane Moura de Araújo companheira do senhor Marco Aurélio considerando a análise da ata de reunião da comissão de finanças atos administrativos e gestão do CalDF anexo ao referido ofício 37 que após ter tomado conhecimento do fato sendo este relatado pelo presidente em exercício decide de forma simples e injustificada não pugnar por outras providências necessárias emanadas dessa reunião a não ser comunicar o CalBR considerando a prerrogativa a atribuição da CPFI em analisar as contas anuais dos conselhos estaduais de zelar pela correta execução orçamentária dos CalF de propor intervenção aos CalF em caso grave de má condução administrativa desses estaduais conforme o artigo 44 inciso 5 6 7 13 do artigo 45 do regimento geral do CalBR quais sejam 5 apreciar e deliberar sobre as ações voltadas eficazes da gestão contábil financeira patrimonial BR e UF acompanhar o comportamento da receita da despesa do BR e do UF analisar e deliberar as matérias econômicas financeiras e contábil do BR e UF e 13 manifestar sobre proposições de intervenção em CalUF cujos fundamentos estejam associados às questões econômicas financeiras considerando que os fatos relatados por si só são suficientes para a medida de intervenção no CalDF conforme o inciso 3º do artigo 45 do regimento geral do CalBR e ainda o afastamento imediato dos envolvidos de suas funções a fim de garantir a tranquilidade necessária dos trabalhos da comissão de sindicância do CalBR e até mesmo com o intuito de preservar os gestores envolvidos de acusações indevidas como por exemplo obstruções das investigações considerando ainda a existência de comissão de sindicância instalada e autorizada pelo plenário do CalBR para verificar os fatos ocorridos naquele CalF informado pelo seu presidente em exercício no ofício CalDF 3716 voto 1 por declarar irregular as contas do CalDF executada no exercício com base no relatório da auditoria interna e aplicação dos parágrafos primeiro inciso terceiro alínea B e C e D do artigo 10 da resolução 101 de 27 de março de 15 ou seja terceiro irregulares B prática de ato de gestão ilegal ilegítimo antieconômico ou infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeira orçamentária operacional ou patrimonial C dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ilegal antieconômico desfalque o desvio de dinheiro bens e valores públicos 2 apesar que apesar de os fatos relatados constantes dos documentos citados serem suficientes para realizar a intervenção do CalDF e afastar os envolvidos a fim de garantir a tranquilidade necessária do trabalho da comissão de sindicato e até mesmo com o intuito de preservar os gestores envolvidos das acusações devidas como por exemplo obstruções das investigações b que apesar de a CPFI do CalBR ter atribuição para propor ao plenário neste momento a intervenção do CalDF dada pelo inciso 3 do artigo 45 do CalBR proponho informar ao plenário do CalBR dos fatos e conclusões aqui relatados a fim de resguardar as obrigações regimentais da CPFI sobre o caso em tela e aguardar por cautela o resultado do relatório o resultado do relatório da comissão de sindicância do CalBR uma vez que a mesma foi autorizada pelo plenário com responsabilidades específicas para o trato de tal denúncia esse foi por um acaso foi o meu voto para o sorteio a deliberação ela compreende toda esses considerandos eu vou passar a ler somente a parte do deliberou a deliberação da CPFI deliberou recomendar ao plenário do CalBR a homologação do processo de prestação de contas do CalDF referente a 15 como irregular com base no relatório da auditoria externa e na capitulação abaixo informar ao plenário do CalBR dos fatos e conclusões constantes no relatório de voto fundamentado do conselheiro relator a fim de resguardar as obrigações regimentais da CPFI sobre o caso em tela e aguardar por cautela o resultado do relatório da comissão de sindicância do CalBR uma vez que a mesma foi autorizada pelo plenário com responsabilidade específica de tal denúncia bom é necessário que a gente coloque isso no tempo adequado quer dizer quando esse parecer voto e relatório fundamentado e quando essa deliberação ela foi exarada nós não tínhamos conhecimento do final do relatório da comissão de sindicância perfeito e que nós só tivemos hoje e também não tínhamos informação de que esse relatório poderia vir antes dessa plenária então nós tivemos por obrigação e por resguardar o papel da CPFI estabelecido no regimento que determina que a CPFI faça a análise do processo de prestação de contas e quando declara irregular abra o tomado de contas especial e também o nosso o nosso como é que chama nosso acaboço legal nosso nosso regimento geral estabelece a CPFI a manifestação com relação às intervenções do KUF e só a CPFI então a gente achou por bem trazer ao plenário o conhecimento desses fatos porque eu também não sabia quais eram os fatos que seriam conhecidos pelo plenário a partir do relatório da comissão de sindicância mas o que chegou a gente e a análise que foi possível fazer a partir dos documentos que chegaram na CPFI obviamente a comissão de sindicância ela teve pelo que demonstrou no relatório acesso a mais documentos a possibilidade maior de entendimento do caso a gente achou por bem trazer essa informação da nossa análise ao plenário e recomendar ao plenário essas duas situações tratar como irregular e abrir o processo de tomar de conta especial a partir dessa situação e também aguardar o relatório que foi entregue hoje para que a gente possa dar consequência a essa situação vamos para frente então um resumo sobre essa situação nós temos homologação pela homologação de todos esses estados pela homologação com o Ressalvo do estado de Roraima homologação como irregular do DF e Maranhão e sem a dissimibilidade ou seja sobre estados sem possibilidade de análise dando um prazo de 30 dias para a nova apresentação das contas o Calma e o Calcergipe considerações finais gente aquilo que eu já falei há pouco aqui com relação a questão dos limites nós observamos que os estados descumpriram vários limites e foram vários estados que descumpriram isso hoje eles não são objeto de ressalva mas nós vamos trazer ao plenário do CalBR uma análise da CPFI uma proposta de ressalvar caso não seja cumprida alguma dessas diretrizes diretriz de fiscalização por exemplo que é uma diretriz extremamente importante que é o tripé do nosso conselho se não for cumprido como é que a gente fica então nós vamos trazer a este plenário esta análise para que a gente possa ressalvar as contas a partir desse descumprimento a outra coisa é evitar registros contábeis de despesas habituais em rubricas genéricas demais serviços outras consultorias também observamos isso durante a análise dos relatórios de prestação de contas e aí é levar para casa essas recomendações para avaliar junto a sua equipe técnica outra coisa é essa questão da inviabilidade que nós vamos declarar de receber as contas com a de referendo do presidente do plenário pelos motivos que eu já expus aqui e também nós gostaríamos de destacar de forma muito positiva a celeridade que o Calde Alagoas Piauí Rondônia e Tocantins tiveram no processo de prestação de contas a gente observou que eles com toda agilidade necessária fizeram fechamento contábil fizeram as análises das suas CPFIs fizeram as análises no seu no seu plenário encaminharam a tempo e a hora com prazo de folga para análise do CalBR enfim mostra que é possível fazer se a gente lança tem a prática de fazer os lançamentos contábeis mês a mês quando eles acontecem isso não acumula 15 de janeiro aperta um botão fecha o balanço né então tem várias práticas que a gente pode melhorar para que a gente consiga de fato zerar toda essa situação desses três quadros para cá principalmente essas aqui que a gente percebe que é um esquecimento na base feita último slide quadro comparativo de 2014 para 2015 então apesar disso tudo nós saímos de 14 contas regulares em 2014 para 22 saímos de três contas regular com ressalva para uma saímos de 10 de sobreestadas para duas agora fizemos tivemos duas contas dos dois estaduais tidas como irregulares então ganhamos de um lado perdemos para o outro para uma análise geral do processo de prestação de contas é isso senhor presidente podemos passar a leitura da deliberação é bom que eu estou um pouco preocupado aqui com o quórum viu Anderson senão não vamos poder votar então vamos lá manda abraço lê 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 não vou ler a capitulação ali, mas considerando os prazos determinados para apresentação dos documentos necessários à análise do processo de prestação de contas, considerando as análises que foram consubstanciadas pelo parecer da Auditoria Interna sobre o processo de prestação de contas 15 dos CAU-UF, emitidos pelas respectivas áreas técnicas do CAU-BR, devidamente arquivados em seus respectivos processos administrativos, considerando as deliberações emitidas pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-BR a respeito das prestações de contas 15 dos UFs, consubstanciados nos pareceres da Auditoria Interna do CAU-BR, deliberou homologar como regular o processo de prestação de contas referente ao exercício 2015 dos seguintes estados, Acre, Lagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Homologar como irregular os processos de prestação de contas referentes ao exercício 2015 dos seguintes estados, Distrito Federal e Maranhão. Homologar como regular com ressalvo os processos de prestação de contas referentes ao exercício 2015 do CAU-BR e 3.1, CAU-RORANIMA, desculpa, e 3.1, declarar nulo as deliberações 30, 12, 24, 13, 12, 15 e 008, 16 do CAU-RORANIMA e qualquer outra que, porventura, trate das despesas de jetons emitidas pelo Plenado CAU-RORANIMA, determinar os gestores e ordenadores de despesas do CAU-RORANIMA no exercício 2015 o ressarcimento do valor de R$ 8.887,50 aos cofres do órgão no prazo de 30 dias devidamente corrigidos pelo IPCA, da data dos seus pagamentos até a data da devolução. Caso não haja ressarcimento no prazo estabelecido, ficará o CAU-RORANIMA sujeito a ter suas contas reabertas e julgadas como regulares. E 3.3, determinar a auditoria das contas do exercício 12, 13 e 14 do CAU-RORANIMA pela auditoria interna do CAU-BR, no que tange ao pagamento de jetons por ventura ocorridos. Sobre estar no processo de prestação de contas do CAU-MAPA e Sergipe, relativo ao exercício 2015, por isso não apresentar documentos com probatório de adissimibilidade, e determinar ao CAU-MAPA e Sergipe o prazo de 30 dias para sanar as pendências quanto aos documentos de adissimibilidade do processo de prestação de contas, a fim de proporcionar análise por este CAU-BR, ficando às contas sujeita a ressalva por intempestividade. 5. Determinar o envio do relatório de gestão dos CAU-F para análise do Tribunal de Contas da União nos termos da decisão normativa 146 de 2015. E é isso, Sr. Presidente. Obrigado. Em discussão, colega Laís. Sim. Não querendo justificar, porque eu acho que é um fato injustificável a não prestação de contas no prazo determinado, que houve, inclusive, uma prorrogação de quase 30 dias do prazo inicial, foram finalmente mandadas para o CAU-BR as prestações de contas de 2015, na véspera da nossa última reunião da comissão, onde não houve tempo, é claro, da auditoria verificar a legalidade, a veracidade daquilo tudo para passar, então, para a comissão. Portanto, a comissão não tinha como analisar isso. E, com relação às outras pendências, à admissibilidade, dia 24, agora, vai ter uma plenária extraordinária no CAU-Maranhão, já foi convocada, onde vai, justamente, a comissão de finanças vai apresentar seu parecer e o plenário do CAU-Maranhão vai julgar essas cotas. Obrigado, Laís. Alguma outra manifestação? Algum pedido de informação a mais? Alguma... Colega Wellington. Agora que eu vou... Som. É a questão da correção que botou IPCA. Por que o IPCA, não outro índice? O índice que a gente utiliza para correções dos nossos contratos, das nossas anuidades, é um índice que, comumente, a casa utiliza. E aí, definido em lei, para atualização de anuidades e registro de responsabilidade técnica, enfim, é o índice oficial estabelecido na lei para as outras contas do CAU. Alguma observação a mais? Dúvida? Colega Adolfo. Bom, olhando o relatório que foi feito, nós verificamos lá no CAU-Pará, inclusive o Anderson comentou, a respeito da fiscalização. Nós estávamos com um problema muito sério lá, quanto à comissão de exercício profissional no julgamento dos processos de fiscalização. Então, tínhamos muitos processos que não tinham sido julgados, ainda não tinham sido analisados pela comissão de exercício profissional. Então, esses processos não entraram no nosso relatório. Então, realmente, é uma pilha muito grande de processos. E o que eu tenho a informar é que, depois que eu tomei conhecimento disso, chamei o coordenador da comissão e, hoje, nós não temos nenhum processo mais, faltando a comissão analisar. Eles analisaram todos os processos. Então, talvez, por isso, aquele índice lá tenha dado tão baixo. Mas não que nós não estejamos fiscalizando. Estamos fiscalizando, sim. Mas a comissão é que não estava fazendo o seu trabalho devidamente. Obrigado, Adolfo. Algum comentário a mais? Alguma declaração? Colega Manuel. Manuel. Boa tarde, boa tarde a todos. Manuel, não é Emmanuel. É porque está lá mesmo. Eu só queria fazer uma observação sobre as contas ali de Roraima. Pagamento de getom porventura ocorrido. Eu estive conversando agora com o presidente, agora à tarde, e ele estava me explicando o que quer dizer esse getom. Eu acredito que, pela explicação dele, esse getom ficou sendo um erro de nomenclatura. Ele disse que se refere àquela ajuda, a um adiário percentual da diária, para pagar para os conselheiros que participam das reuniões. Então, não sei que entendimento poderia dar isso, porque eu acho que o termo getom, como nós recebemos na CPFI, nosso entendimento era justamente sobre getom. Eu não sei se seria o momento dele talvez fazer uma defesa a respeito disso, ou futuramente, não sei, entendeu? Eu só estou querendo chamar a atenção para esse fato que ele me explicou agora à tarde, e eu acho que deveria ter, ele poderia fazer uma observação a respeito disso para o plenário. Obrigado. No caso do carro ramo, pode ser feito formalmente, enfim. Se sabe que qualquer decisão desse plenário pode ser solicitada uma revisão. Qualquer decisão desse plenário, desde que haja novos fatos e novos argumentos. Eu só queria salientar, nós tomamos o cuidado lá de levantar todas as deliberações que deram origem a isso. E, numa das deliberações, fica, que por um acaso é a última, fica muito claro qual é o objetivo desse pagamento de getons, porque ela, além de estabelecer o pagamento de getons, ela coloca todos os outros pagamentos. E ajuda conselheiro para participar de plenária é getom. Então, a deliberação, por exemplo, número 48 da plenária ordinária, número 008 da 40ª plenária ordinária do Calvorãi, diz no seu inciso 1, do seu artigo 2º, o seguinte, valor limite para indenizações de quilômetro rodado em veículos próprios ou alugados. Tanto. Inciso 2. Valor limite das diárias de deslocamento no território nacional. Tanto. Valor limite do auxílio de deslocamento. Tanto. Valor limite para reembolso diário. Tanto. Pagamento de getons. Tanto. Então, estão capturados aqui todos esses pagamentos. Não há como confundir esse pagamento de getons com qualquer outro tipo de pagamento que esteja estabelecido pela norma. Então, a partir daí, a gente tomou a ciência de que, de fato, se tratava de pagamento de getons. No início, nós pensamos até que poderia ser um lançamento contábil em conta diferente. Mas, quando nós observamos a deliberação, a gente observou isso e observamos que essa prática, ela vem ocorrendo desde 2012. Talvez por desconhecimento do Cal, enfim, há uma necessidade de se ajustar efetivamente a essa situação. Mas, não foi motivo para que nós pudéssemos declarar as contas como irregulares. Está certo? A gente simplesmente declarou como regular com ressalva. Fazendo essa ressalva, a chance que o Conselho entende dar, pela pouca maturidade do Conselho e tudo, para sanar esse problema, e sanar esse problema significa devolver os recursos aos cofres públicos e decretar nula efetivamente isso, até que a gente venha normatizar isso, nesse caso, o Conselho resolver normatizar isso e será normatizado pelo Federal e poderá ser aplicado por todos eles. Colega Pedro? São de ordem, presidente, por favor. O plenário está se esvaziando. Acho que a gente tem, cada um tem suas justificativas aqui, são plausíveis, mas não vai mudar o relatório tão bem explicado do conselheiro. Acho que cada uma dessas ressalvas tem uma explicação plausível e cabível de ser feita, mas, ao adiantar da hora, eu diria a compreensão, os presidentes, para a gente fazer a votação, porque daqui a pouco eles votam o quórum. Eu já manifestei essa preocupação aqui, o colega Anderson, estou contando aqui seguidamente, mas o colega Pedro tinha pedido a palavra ali, então vamos conceder. Eu não sei se ele pediu, porque o Manuel sugeriu, não sei. Oi. Essa prática já vem sendo tomada há muito tempo por outros conselhos também. Essa ajuda de custo que é dada aos conselheiros para participar das plenárias vem sendo dada por muitos caos, alguns com valores maiores, outros com valores menores. Talvez, talvez não. Com certeza, pela falta de experiência administrativa, o que nós alegamos desde a gestão passada, que somos arquitetos e não somos administradores, e pedimos sempre essa orientação ao CalBR, talvez foi uma falta de orientação também. Vou fazer essa ressalva por escrito e vou procurar corrigir isso, mas me assusta. Me assusta, porque vários outros caos vêm fazendo isso também. Obrigado, Pedro. Colega Ana, por gentileza. Breve. O problema de Sergipe foi que nós estamos com o problema do implanta, e o problema continua até hoje, no sistema. No dia de transmitir, o implanta não estava funcionando, como até hoje, tem muitos problemas, e foi esse o motivo de não ter vindo um documento da deliberação plenária. Obrigado. Bem, não havendo mais inscritos, então peço que coloque o painel de votação na tela, e peço aos conselheiros que impunhem seus aparelhos de votação, os que acompanham o voto do relator digitam um, os que não acompanham dois, os que se abstêm três. Pode colocar os painelzinhos de votação. Em regime de votação, por favor, digitem seus votos. todos votaram, todos os presentes votaram. Então, concluída a votação, aprovado pela unanimidade dos presentes, a homologação da prestação de contas dos caos estaduais. Eu gostaria, agora, já feita a votação, mais aliviado, com o tempo e com o coro, comentar que todos, naturalmente, devem fazer as comunicações que entenderem convenientes. O próprio caldo do Distrito Federal já foi dito aqui na apresentação da comissão de sindicância, que o presidente Tony, o presidente de exercício Tony Malheiros, não tinha token. Então, aquela informação que aparece no relato apresentado pelo colega Anderson, que foi baseado na declaração da gerente-geral, depois foi contestada aqui pelo próprio relatório com outras informações e tudo, já há essa informação, que não há envolvimento do colega Tony Malheiros, porque ele nem tinha token. Foi uma declaração equivocada da gerente, pelo que a sindicância pôde observar. Então, o colega Pedro, o colega Ana, enfim, os que tiverem qualquer informação a mais, qualquer comunicação, por favor, enviem formalmente, para poder ser apreciado também formalmente pela comissão de finanças. Declarações? Colega Jerônimo? Depois, se eu engano, pode votar. A votação era só para aproveitar e pedir um esclarecimento, se for possível, ao Anderson, nessa questão do getom e ajuda de custo e de área, o que é que claramente é possível fazer, ou pelo menos uma orientação preliminar. Nós só temos normatizado no Conselho o pagamento de diária, o pagamento de auxílio-deslocamento e o pagamento de reembolso, que são utilizados em situações diversas. Nós não temos nenhuma norma no Conselho em que estabeleça o pagamento de qualquer outro tipo de ajuda de custo, pela presença, por exemplo, no Conselho, pela presença no Conselho por reunião, nada do que o vale. A gente tem estudos na CPFI sendo elaborados com relação a isso, mas nós não temos nenhuma definição do CalBR com relação a qualquer outro tipo de pagamentos a conselheiros que não sejam essas três já regulamentados pela 47. Diária, deslocamento e reembolso. Mas a diária tem aquelas frações, não é? Sim, a diária no que tem já diária e a meia-diária. O deslocamento, que na nossa norma do BR é o mesmo valor da diária, e reembolso, que é um outro valor, que é pago aos consultores, aos contratados, quando vem desempenhar alguma atividade para o CalBR, que tem um limite. E esse reembolso, no caso do reembolso, ele é passivo de comprovação das despesas. No caso da diária, do auxílio de deslocamento, não. Então, com relação ao pagamento de diária, é só para deslocamento dentro do Estado ou dentro do município também? Pode ser normatizado dentro do município também. Diária. Sim, diária. E auxílio de deslocamento também? Também. O que se não pode... O que se não pode... Não, até o município. O que não pode é ser pago nenhum outro tipo de ajuda de custo, porque não há norma para tal. Apesar de ser legal, pela 11 mil, fundamento legal. Mas não pode, porque a própria 11 mil veda aos regionais fazer esse tipo de pagamento, antes que isso esteja estabelecido pelos conselhos federais. É uma lei que estabelece o Conselho de Medicina e que um dos artigos dela estende a todos os outros conselhos federais. É só por isso. Só para ficar bem esclarecido, Anderson, dentro do município, o trabalho do conselheiro dentro do município está previsto, meia diária. Meia diária. Mas não deslocamento. Não, dentro não. Dentro do município, não. Quando você traz do interior para o município, você pode pagar o deslocamento, pagar a passagem dele, pagar a diária dele. Se ele vai e volta no mesmo dia, meia diária mais o deslocamento. Porque o deslocamento se entende para o município de Períba. Se ele mora no município, meia diária. É isso. Então, só complementando, esse percentual só pode ser 50%, só pode ser meia diária? Não pode ser menos? Pode ser menos. Ah, está. No limite de 50%. No máximo, 50% da diária. Como o teto da diária também é estabelecido pelo CalBR, hoje está em 818. Sim, sim. Ok. Certo. O colega Ronaldo Lima. Presidente Haroldo, só a título de contribuição, eu acho que pode ser uma referência interessante para a curiosidade ou para a dúvida que a Edpa apresentou. Santa Catarina acabou desenvolvendo lá um estudo em cima do valor de diária, lembrando sempre que diária não é remuneração do tempo que o conselho fica disponível aos trabalhos do conselho, mas sim aos custos que ele tem. Nós chegamos a alguns valores distintos para, dependendo do tempo do envolvimento, o que faz estar o conselheiro à disposição do conselho. Então, com relação à hospedagem e alimentação, se é almoço, se é lanche, se é hospedagem, e na questão do deslocamento, consideramos 50 quilômetros, até 50 quilômetros dentro do município como um custo que é pago a cada momento que o conselheiro está à disposição do conselho. Então, talvez, se quiser a referência, a gente pode fornecer isso lá, pode ser interessante para ajudar a normatizar isso também lá no seu estado. Obrigado. Colega Ronaldo, bem, acho que não temos mais... podemos encerrar. Alguma consideração final, Anderson? As considerações finais de praça, senhor presidente, agradecer a confiança dos colegas conselheiros federais no trabalho da CPFI, agradecer muito a equipe técnica da CPFI, tanto da parte de finanças, planejamento, como a parte da auditoria interna, que se debruçam horas a fio na análise de toda essa documentação, que é um trabalho realmente bastante primoroso e importante a ser feito. E dizer para os senhores, assim, a gente fica numa situação, não é bom, não é legal a gente chegar aqui e encaminhar contas pela irregularidade. Mas, de fato, a gente se pega em determinadas situações que não dá para fugir dessas responsabilidades. Fica com os senhores toda a argumentação da CPFI, fica com os senhores o quadro de todas as notas necessárias, que não foram objetos de ressalva, mas foram de notas necessárias para observação com relação à gestão, com relação à prática da execução do orçamento. E eu acho que a gente está melhorando, apesar desses dois casos aí que eu considero fora da curva, o caso do Maranhão, uma dificuldade de entrega do negócio, um caso do DF, de fato, sem nenhuma intenção de fazer. Enfim, agradecer a compreensão de todos e bastante aos nossos conselheiros da CPFI pelo trabalho que vem desenvolvido até aqui. Muito obrigado. Obrigado, colega Anderson. Bom, temos mais três pontos de pauta. Podemos conseguir? Silêncio, todo mundo concordou? Estou brincando. Não, vejam lá, colega, já são sete horas, exatamente. Nós tínhamos três pontos de pauta. Nós temos três pontos de pauta. Dois deles, o relato sobre o programa GES Público e o portal da transparência, nós vamos encaminhar para os colegas. É um relato, é uma informação, até para o acompanhamento dos que não estão participando do GES Público e ver no que ele pode interferir ou se articular com o centro de serviços compartilhados. E o portal da transparência, porque existe um prazo legal para a implantação. O do CalBrasil está funcionando plenamente, acho que já tem alguns estados que também estão. Então, é importante que os colegas atentem. Eu vou solicitar, então, que pelo menos as lâminas sejam enviadas para os colegas e, se possível, com alguma observação da colega coordenadora da Comissão de Organização e Administração, colegas do Slime Saibro. O item 6.7 é um relato sobre o termo de referência para a contratação de empresa para o estudo técnico e econômico-financeiro do Centro de Serviços Compartilhados do CAL, que já passou no Colegiado de Governança do CSC, com algumas contribuições, inclusive dos colegas conselheiros e dos colegas membros do colegiado, que eu esclareço. Todos nós somos usuários do Centro de Serviços Compartilhados. Todos os 28 entes, CAL Estaduais e CAL Brasil. Mas o CAL Brasil, além de usuário, é também administrador. e nós temos sentido o peso dessa tarefa e uma preocupação também, às vezes, até com o uso político, interpretações políticas sobre a administração. Então, já no ano passado, nós refletimos e resolvemos solicitar um estudo sobre a possibilidade de criação de um 29 ente, que seria uma figura jurídica qualquer, que seria o gerenciador do Centro de Serviços Compartilhados, na forma de um consórcio. Assim, o CAL Brasil passaria a ficar só como usuário também, não como administrador, e teríamos uma administração coordenada por esse colegiado de governança. Então, nós nos dispusemos a preparar a nossa área, o CSC e Finanças, a preparar o termo de referência para a contratação de uma empresa para fazer esse projeto de viabilidade técnica, econômica, financeira, institucional, desse centro de... E, vamos dizer, o eventual acréscimo ou decréscimo de custos. Que vantagens ou desvantagens haveriam, inclusive, fiscais. Então, também vou mandar essa informação para os caos estaduais, já que perdemos aqui a oportunidade de apresentar diretamente. E temos ainda a nova fase da campanha pela ética na arquitetura e urbanismo, que é especialmente dirigida aos estudantes, aos jovens arquitetos. que eu vou também enviar. Agora, se os colegas concordarem, é uma apresentação bastante rápida. Foi desenvolvida especialmente pela comissão de ética, colega Lana Jubé, com colegas lá de Goiás, inclusive. E, depois, desenvolvida pela equipe do CalBrasil e da empresa contratada. É algo bastante rápido, que dá para os colegas verem a imagem. Vamos dar uma olhada, mesmo que não seja para aprovar, nem para nenhuma decisão. Júlio, pode, por favor, fazer a apresentação, por gentileza? Bom, nós temos, então, nessa fase, material para os estudantes e um que é voltado ainda para os arquitetos e serve para os estudantes também. Serão produzidas esse material, que é uma espécie de cartilha a respeito do compromisso com a ética e cidadania dos arquitetos, que explica para os estudantes de uma forma lúdica, usando o passatempo do coquetel. Isso foi desenvolvido pela equipe do coquetel. Então, são códigos secretos, jogos de erros, enfim, toda aquela sistemática que pode ser uma coisa lúdica e que serve a uma explicação que já foi revisada pela Comissão de Ética, mais particularmente pela LANA, sobre, enfim, quais são os compromissos éticos, enfim, e a ideia é que passe isso aos estudantes de uma maneira mais fácil. Outra peça. Isso vai ser enviado para vocês, uma quantidade aí proporcional a cada cal que eu vou estar tratando com as assessorias de comunicação. Aí entra na questão da reserva técnica, fala da necessidade de conscientização. Júlio, podemos até esclarecer que o Caldo Distrito Federal, que teve essa iniciativa anteriormente, nós aproveitamos, então, a ideia do Caldo F. O Caldo Distrito Federal fez um material semelhante a esse, com muito sucesso, e nós, enfim, seguimos a mesma linha, e a publicação, a Coquetel, ela tem feito também com outros conselhos com bastante sucesso. Bom, agora, põe esse Cal Estudante primeiro, por favor, Olívio. Essa aqui é uma peça, então, que a gente pretende estar divulgando em revistas especializadas e que os senhores vão estar recebendo também. Aqui a ideia é utilizar um estudante de arquitetura e urbanismo, seja moça, seja rapaz, enfim, um estudante real, identificado, e sempre ilustrar, se possível, com um trabalho dele. A ideia, então, isso foi concebido lá, isso é uma transformação, um pouco, mas a base disso tudo é a sugestão que veio lá do Cal Goiás, eu posso transformar o mundo para fazer, de fato, a diferença, preciso ser ético, eu vou trabalhar sem reserva técnica. que, enfim, o texto apresenta aí a necessidade de, a qualificação, que foi bastante acentuado na necessidade de a gente estar realmente, nessa fase, estar colocando essa questão da confiança perante a profissão, e voltada, sobretudo, à questão da qualidade do trabalho dele. sem deixar de falar da ética, mas acentuando muito essa diferença aí na qualidade. Então, a ideia nossa é produzir esse material, uma meia dúzia dessas peças, mas também passar para vocês a matriz para que vocês produzam em cada KUF, enfim, que se decidia assim, com material customizado, com seus estudantes, etc. Por favor. Aqui, então, é uma outra peça que também se destina aos arquitetos, aos estudantes, que é depoimentos, então, de arquitetos, enfim, já reconhecidos, mas também vamos pegar alguns arquitetos mais jovens, mostrando, enfim, do trabalho sem reserva técnica, aí com a identificação disso. Nesse caso aí, por exemplo, o Rui Ataque já foi contatado, e ele já autorizou, já conhece essa peça. Estamos outros aí, já existem vários outros que já autorizaram também o uso da imagem deles, e sempre com uma obra deles. Aí, isso aqui vai ser produzido apenas a matriz para vocês utilizarem, se, enfim, julgarem interessante, seria uma camiseta, que também seria para os estudantes, e a outra, que é o último slide, que é uma caneca. Também foi sugerida lá pelo KUF. A gente acha que, enfim, pode ser, em alguns casos, interessante vocês estarem produzindo a partir dessa matriz. É isso. Obrigado, Júlio. No caso, só complementando a informação do Júlio, tanto no caso dos estudantes quanto dos arquitetos, sempre usar pessoas reais, testemunhos reais. no caso dos estudantes, usando como fundo um croquis, uma perspectiva do estudante, do próprio estudante. Nesse caso ali, é figurativo, é um desenho lá do Cal Goiás, dos colegas lá do Cal Goiás. E, no caso dos arquitetos, ao fundo, uma obra de preferência privada, que não seja pública, e com o registro do arquiteto. Nós já temos aí uma fila de colegas que querem participar dessa, prestar essa declaração. O Rui Otaque, por exemplo, ele, quando soube, se apresentou imediatamente e falou assim, eu tenho sido vítima de modo constrangedor de telefonemas, de fornecedores para dizer que tem um cheque para me empregar, de uma especificação que eu fiz, quer dizer, então, veja, de repente, ele fica sendo confundido, quer dizer, a pessoa liga e diz, eu não tenho um cheque para ele. Então, é uma situação, de fato, muito constrangedora. Fui ao Prêmio Ópera Prima, em São Paulo, agora o recente, tinha a presença de muitos colegas arquitetos lá, e todos, sem exceção, que estavam lá presentes, vieram conversar comigo, prestar o seu apoio e dizer que, finalmente, foi preciso nós fazermos um conselho, criarmos o nosso conselho, para que essa má prática fosse atacada. E vários deles se apresentaram e pediram para participar também dessa campanha. Posso citar alguns aqui de memória. Gustavo Pena, de Minas Gerais, Índio da Costa, do Rio de Janeiro, Roberto Lebe, de São Paulo, quem mais? Sérgio Parada, do Distrito Federal. Enfim, muitos colegas se apresentando para dar o seu testemunho. Mas eu acho que é importante também pegar jovens arquitetos, arquitetos que não são tão renomados assim, até para não haver argumentação. Ah, esse pode, porque já é rico. Não, pegar alguns mais novos, mais jovens, que não são tão conhecidos. Eu mesmo já me apresentei para participar, com a minha juventude. e com a minha juventude. Não é? Temos que demonstrar que é o nosso lado, a nossa posição. Então, a mim pareceu muito interessante essa campanha, muito proativa, e, principalmente, sempre nos agradou o uso de imagens de pessoas verdadeiras, sem atores, sem nada, enfim, são posições pessoais. Temos alguns colegas inscritos aqui, colega Maria Elisa, colega Arnaldo, colega Hugo. Então, vamos lá, pela ordem, Maria Elisa, depois Arnaldo, depois Hugo, e, se tiver mais algum inscrito, anotaremos. Já, de antemão aqui, viu, Arnaldo? Já, de antemão, fazendo um agradecimento aqui ao Cal Goiás, pelo apoio que deu a colega Lana, lá, pelo trabalho conjunto que foi feito para essa proposta aqui apresentada, que a mim agradou muito, eu gostei muito. Por favor, Maria Elisa. Presidente, eu quero dar os parabéns pela iniciativa da campanha, e não vou poder ficar para o resto do debate, mas eu queria sugerir que, das imagens, 52% fossem de arquitetas e estudantes de arquitetura, mulheres. Obrigado, Maria Elisa. Vamos lá. Está convidada, inclusive, viu, Maria Elisa? Está convidada você com seu entusiasmo, juventude, liderança, para participar também diretamente da campanha. Colega Arnaldo. Júlio, podia aumentar uma dessas imagens, por favor? Qual delas? Qualquer uma da campanha, tanto faz. Da campanha, lá. Isso. Onde está aquilo? Eu queria mostrar que tem o RET, ali, hashtag, hashtag, ser reserva técnica. Então, a campanha não se resume a isso, não se resume a só essas imagens, então, ela quer fazer um movimento. Quem não sabe o que é hashtag e uma frase, procure saber como uma pessoa mais jovem e ver qual é a força que isso causa. vai ter o grande prazer de descobrir. Obrigado, Arnaldo. Vou perguntar para as minhas filhas, meu filho. Colega Hugo. não faz referência a isso. Pode falar? Não faz referência a esse assunto. Como assim? O que eu vou falar não faz referência a esse assunto. Ah, sim. O colega Anderson fez uma apresentação e parabenizo sempre pelo seu modo de comunicar. lá no Grupo 2, que são os caos independente e peronão útil, eu penso, presidente, que são esses caos que geram mais atrito com o sistema sendo serviço compartilhado. Não seria interessante levar adiante a ideia que Anderson colocou aqui na sua fala de tentar resolver essa situação me parece ser uma equação que precisa ser resolvida. Talvez, antes de gastar 200 mil reais em fazer esse termo de referência ou essa contratação, não sei, uma reflexão que eu coloco aqui para a gente, porque parece que a gente já detectou um ponto de de insatisfação. Esses caos do Grupo 2 não conseguirem. E tem mais, o centro de serviço compartilhado precisa de modernização, ele precisa de aporte. Então, enfim, é uma sugestão. as duas coisas estão em andamento. Já desde o início do ano, que nós, tanto a Comissão de Finanças quanto a de Organização, tem sido chamadas a essa discussão, particularmente no Colegiado de Governança do Fundo de Apoio e no próprio CSC. Já temos um tempo de uso desses dois instrumentos e já dá para nós avaliarmos se a ordenação que a gente vinha dando tanto ao Fundo de Apoio quanto ao CSC, se são as melhores, enfim, essa coisa toda. Inclusive, no caso do Fundo de Apoio, a situação dos caos imediatamente, mais próximos do nível daqueles que dependem do Fundo de Apoio. Isso está em discussão também e eu espero e tenho solicitado muito, com muita ênfase, que a gente possa ter uma decisão, se for o caso de fazer algum ajuste, se chegasse à conclusão de que tem que fazer algum ajuste, que tenha uma decisão ainda esse ano, para que nós possamos testar no ano que vem e deixar para a próxima gestão já algo mais refletido. O que não impede, veja, são muitas ações simultâneas, o que não impede de nós tratarmos também dessa questão que é um pouco política também, da administração do Centro de Serviços Compartilhados, e até para a apropriação de todos os caos estaduais desse instrumento que tem sido tão enaltecido pelo Tribunal de Contas da União e pelos outros conselhos profissionais de outras profissões no Brasil e de arquitetura no resto do planeta, no mundo onde se apresenta isso. Vamos dizer, os comentários são muito apaixonados, de todos, têm muito interesse no assunto, mas que nós estamos observando. Realmente, e isso preocupa, que nós criamos algo, vamos dizer, num nível de excelência muito bom, uma criação coletiva que envolveu mais de 600 colegas no Brasil inteiro e que está declinando. Tenho muito receio que daqui a 3, 4, 5 anos tenhamos que repor por obsolescência, porque alguns estados não estão compreendendo a importância e a economicidade disso para todos, inclusive para os mais ricos, os que poderiam ter um sistema desse próprio. Às vezes, até os que, vamos dizer, que teriam que estar trabalhando com bloco de papel e caneta, a gente vê fazendo críticas e não querendo contribuir. Isso nos preocupa muito, o desconhecimento é a falta de apropriação disso que é de nós todos, é compartilhado. Então, eu acho que esse estudo, vamos dizer, talvez seja a coisa mais importante que a gente possa fazer nisso daí, para que os colegas compreendam a importância disso, compreendam o que é deles e decidam qual é a melhor maneira de administrar. Se mantemos a administração no Cal Brasil, onde tem a fiscalização dos 28 conselheiros, ou se criamos um órgão compartilhado e o Cal Brasil passa a ser sua cliente também. Mas o fundamental e o que eu defendo com muita ênfase é que nós preservemos essa conquista, essa nossa criação e sempre em um patamar elevado de qualidade tecnológica. A maior crítica que nós mesmos fazemos às obras públicas é essa, que a falta de manutenção acaba levando o prédio a ter que ser praticamente reconstruído depois de algum tempo. Se tivesse uma manutenção regular, seria mais econômico e ele permaneceria num nível bom e numa vida mais digna, mais longa. e no caso do CSC, eu estou com muito receio disso, porque eu estou observando que está declinando em termos de atualização tecnológica, em algum momento vamos ter que gastar muito para levá-lo de novo a um nível de qualidade que foi criado ou pior ainda que ele seja abandonado porque aí vai ficar caro demais, sabe-se lá o que os futuros colegas vão decidir. então veja que todos esses assuntos são importantes, os que o colega coloca são muito importantes, já estão nas nossas instâncias aí em discussão, mas esse também foi um compromisso com os presidentes estaduais ainda no final de 2014 e que nós estamos cumprindo, nós estamos cumprindo, vamos fazer essas coisas todas juntos aí e o colega que passou pelo caos estadual e agora está no caos Brasil é fundamental nessa discussão também, principalmente como coordenador da comissão de exercício profissional. Algum comentário mais? Colega Wilson? Presidente, prefeito Haroldo, eu gostaria de cumprimentar o que eu vi aqui sobre a campanha apresentada, porque esse é exatamente o caminho que nós reivindicamos quando nós conversamos sobre isso em Recife o ano passado. Você vê que a gente fala do mesmo assunto de forma diferente, quer dizer, a gente não se compara a uma cobrança de comissão, mas a gente se compara quem vê a um profissional de renome, reconhecido e fazendo gosto de ser igual, ter um comportamento igual a ele. Então a gente não valoriza o comportamento negativo, a gente valoriza o comportamento positivo. eu acho que lá quando a gente conversou em Recife, esse era o pensamento do grupo, que se mostrou bastante resistente com o que a gente viu na segunda fase da campanha que deu aquela reverberação negativa muito ruim. Então parabéns, eu acho que foi para o caminho mais alinhado com aquilo que leva a valorização, leva ao reconhecimento do trabalho do profissional. Obrigado. Obrigado. Aquela segunda fase foi abandonada, porque houve muita crítica, o colega Roberto e outros mais, então aquela foi abandonada, veio a outra, ela foi distribuída logo após, não deu tempo de apresentar na plenária do Rio, aquela plenária especial, que foi um tempo muito curto assim, não foi possível apresentá-la lá, mas nós enviamos no sábado, na segunda-feira seguinte à plenária, nós enviamos para todos os caros estaduais, essa segunda que deu muita crítica, mas não houve nenhum comentário, nós retiramos do ar, nem tanto por causa das críticas, porque acho que crítica vai haver mesmo, não se toca num assunto assim, frontalmente, sem crítica, mas porque o Conar recebeu 30 reclamações, e tendo mais de 7, eles abrem um processo, o Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária, que envolve a ética na propaganda, essa coisa toda, então, nós não tínhamos obrigação de tirar, porque o Conar vai apreciar e vai recomendar tirar do ar ou não, mas na medida em que o Conar já estava analisando, nós preferimos retirar e aguardar, vai ser julgado, se eu não me engano, na próxima semana, e eu tenho forte expectativa de que o Conar não critique, pelo contrário, elogie, eu tenho essa expectativa, posso estar enganado, se o Conar recomendar tirar do ar, já foi retirado, e aí nós teremos obrigação de informar e dizer, o Conar de fato considerou imprópria, e nós, logo quando entrou em discussão no Conar, nós já havíamos retirado, e ela não volta mais. se o Conar for por outro viés, nós também, da mesma maneira, informaremos. Só reforçando, eu vejo assim, como eu falei, é falar a mesma coisa de forma diferente, essa maneira de falar, ela não é ofensiva, qualquer arquiteto pode ouvir isso e aceitar porque ele não pratica. A outra, ela dá um entendimento um pouco disfarçado, quer dizer, se você fica na dúvida, pratica ou não pratica, aí você tem que partir para a defesa. Essa aqui não tem que defender, você já, automaticamente, já adere a um comportamento positivo. Esse é só o ponto de vista que a gente discutiu bastante, e por isso eu estou reforçando, essa linha, ela é mais coerente, mais salutar para o nosso desenvolvimento profissional, do que uma linha ofensiva e que você tem que estar se explicando. Eu acho que a gente não precisa se explicar, a gente tem que valorizar o comportamento positivo que a gente tem. Era isso aí. Obrigado. Legal. Obrigado. Eu, vamos dizer, os caos estaduais que concordarem com a explanação aqui do colega Wilson e tudo, por favor, desdobrem essa campanha também. Os que não concordarem com a campanha, eu peço que façam suas campanhas próprias. Nós temos falado desde o início, cada estado tem o seu ânimo, vamos dizer, a maneira de se comunicar. Um país do tamanho do nosso tem seus regionalismos. certas coisas, certa maneira de conversar no Rio de Janeiro é muito diferente no Rio Grande do Sul. Se falar da mesma maneira no Rio Grande do Sul, alguém pode não gostar. Então, é importante que os caos estaduais passam da maneira que entenderem melhor, adaptem, adequem. O importante é que aceitemos a discussão e entendamos que esse assunto, mais uma vez, talvez eu já esteja me fazendo cansativo nisso daí, esse assunto não interessa só a relação entre o arquiteto e o cliente. Se um arquiteto em São Borja, no Rio Grande do Sul, fizer um contrato dizendo que vai receber reserva técnica, achando que isso está colocando ele num patamar ético razoável, ele me atinge aqui em Brasília, porque o cliente dele no boca a boca vai passar que os arquitetos agem assim, como já tem sido feito. Então, o principal é a relação do arquiteto com a profissão e o respeito à relação do arquiteto com os outros arquitetos. Não adianta ele dizer o meu cliente sabe. Se o cliente dele sabe, é muito grave também, porque esse cliente vai pensar que todos os arquitetos agem assim e que a nossa profissão é uma profissão de pessoas inconfiáveis. É o caso de um médico, o caso de um jornalista, para não ficar, médico é muito, trata da vida, da saúde, mas um jornalista que recebe um jabá, se você ler, você fala assim, isso daqui eu sei que ele recebe um dinheirinho lá daquela empresa, então, ele está elogiando por isso. Então, é a mesma coisa. O que é muito grave é que durante muito tempo não houve quem controlasse isso e na arquitetura se tornou algo muito mais grave do que nas outras profissões, porque os jovens estão sendo formados achando que isso é glamuroso, é bacana. Então, é algo muito grave que, como há uma quantidade enorme de faculdades de arquitetura prestes a começar a formar alunos, se nós não atacarmos isso com todas as forças que nós tivermos agora, daqui a cinco anos, eu acho que vai ser uma batalha perdida. Perdida. Temos que tratar disso, porque isso atinge todos os outros aspectos da nossa profissão. Pode falar qualquer campanha de valorização profissional para nós colocarmos em ação, como temos colocado, que nós vamos ver que essa má prática, esse desvio ético, prejudicará. Tabela de honorários, projeto completo, enfim, a valorização individual do arquiteto na construção da cidade, tudo. A reserva técnica neutraliza, quer dizer, nos ataca. Sim, Jerônimo? Acho que nós podíamos fazer uma mesa redonda aqui. Queria cumprimentar a iniciativa e a matéria. Está muito bem apresentada. Entendemos que é um processo de orientação para a valorização da profissão. Então, a gente compartilha com isso e vai replicar lá no Rio. Eu queria só, não se trata mais de ética, mas é uma pequena provocação. Eu acho que, pela primeira vez, nessa plenária ampliada, temos uma maioria de presidentes. Não vou dizer quanto, mas essa é a provocação aos colegas conselheiros. vamos registrar em ata. Colega Patrícia. Som ali na colega Patrícia. Alô? Pronto. Presidente, só para saber, quando essas imagens forem disponibilizadas para os KUF, a gente já pode de imediato divulgar? Sim, sim. Ou ela vai ser enviada para conhecimento e para a gente debater? Não, a gente já pode de imediato divulgar. Sim, os que quiserem podem começar a divulgar. Eu espero que a gente, na próxima semana, já comece a divulgar. Inclusive, se quiserem customizar, se quiserem usar o CAL Brasil, CAL BR, tudo bem, se quiserem colocar CAL BR, CAL RN, ou só CAL RN. e seria muito legal que pegássemos arquitetos dos estados, das regiões, até para, de carona nessa campanha, começar a trazer para a superfície muitos arquitetos que fazem trabalho importante, que não são conhecidos. Então, a imagem do arquiteto, o seu registro, aproximadamente, tantas obras, uma obra dele ao fundo, é uma maneira também de dar publicidade a tantos nomes de arquitetos que fazem um trabalho admirável no Brasil inteiro, muitos deles desconhecidos. Era isso que eu ia dizer, usar uma imagem local é bem interessante. Perfeito. Alguém mais? Colega Roberto Montezuma. Você esteve muito silencioso nessa reunião, Roberto. É um prazer ouvi-lo. Bom, eu queria, primeiro, parabenizar, de fato, houve uma mudança conceitual, mas eu fico pensando, Haroldo, que ainda precisa ter uma mudança política. O que eu digo aí, isso, é que é aquela coisa da psicanálise, trazer o profissional desse âmbito para envolvê-lo na decisão. está muito melhor. Mas, assim, o que eu tenho ouvido é a queixa deles não é nem no projeto. Eles têm uma queixa muito grande que é numa outra parte que eles chamam de acompanhamento, que é aí que vem a reserva técnica, que eles se argumentam que esse é o o furo. Então, isso poderia ser revertido no sentido, olha, hora técnica. o profissional é pago por hora técnica. Então, assim, ele é remunerado por hora técnica. Então, essas horas que ele diz que acontecem após o projeto, então, ele deve ser remunerado de alguma maneira. Eu digo assim, só no sentido de envolver mais nesse processo, que eu acho que é muito importante. Mas isso é apenas uma observação. mas eu queria dar um depoimento aqui, que eu me aguardei até agora. Foi uma mensagem de Fernando que chegou meio, por volta de 12h30, Fernando Diniz, que está na EIAE. Está nos representando lá. Você já soube? Não. Veja, é que só para registrar, que, de fato, após o evento da CEPUA com o fórum, nós criamos uma estrutura para dar base a esses futuros documentos que seriam para o prefeito e para o Habitat III. Então, essa estrutura que foi lançada, aqueles três eixos, e a partir deles detalhados, foi o que foi montado para apresentar na EIAE. E Fernando mandou um e-mail muito empolgado que houve um destaque muito especial a essa leitura do documento lá. Então, ele mandou assim, prezados, estou aqui no fórum da EIAE e acabo de apresentar nosso texto. Poucos representantes falaram sobre o tema, que é esse tema que foi demandado no fórum. No entanto, o presidente da EIAE nos elogiou logo após a fala pela concisão e por trazer uma visão integrada, integradora da cidade. Abraço, Fernando. Rapidamente, abraço, Fernando. Então, é isso. Era esse registro desse trabalho que foi feito, na verdade, nesse envolvimento do CalBR com o fórum, que já gerou essa estrutura, e essa estrutura já foi colocada e foi destacada como uma estrutura concisa, representativa dos desafios da arquitetura enquanto cidade. Então, acho que era apenas esse registro do adiantado da hora e parabenizar pela de Calado, observando bastante tudo. e acho que a gente está crescendo cada vez mais como encontro. Eu acho que é esse registro e vamos lá. Obrigado. Para os que não estão a par, todo ano o Instituto Americano de Arquitetos realiza a sua convenção. E, no âmbito dessa convenção... Ah, sim. Prepara aí, tá, Júlio? no âmbito dessa convenção que todo ano reúne um quinto, um sexto dos arquitetos norte-americanos, eles têm uma corporação similar à nossa, 135 mil por aí, arquitetos, todo ano essa convenção reúne 20 mil, 18 mil, 22 mil arquitetos fazendo cursos de reciclagem e debates, essa coisa assim. e no âmbito dessa convenção há um fórum internacional de presidentes, vão presidentes de diversos países do mundo, presidentes de conselhos, ordens, colégios e tudo, e todo ano eles dão um tema, um tema para ser apresentado num espaço de tempo muito pequenininho, coisa de cinco, dez minutos, e nesse ano coincidiu com a nossa reunião aqui, então eu naturalmente não pude ir e o Fernando Diniz, que coordena a nossa Comissão de Relações Internacionais, foi sozinho, mas levou o documento para ser lido no Fórum de Presidentes em nosso nome. E eu não tinha lido a mensagem ainda, fico muito feliz, muito feliz de saber que houve essa receptividade, tudo, muito bom, obrigado pela informação, viu, Roberto? O Júlio está me lembrando aqui que nós estamos fazendo, o colega Paulo Mendes da Rocha foi agraciado agora com mais uma premiação para enriquecer sua estante, que é o Leão de Ouro, em Veneza, na Bienal de Veneza. Então nós estamos preparando um site específico em homenagem ao Paulo, e o Paulo Caruso, por encomenda nossa, fez um desenho de apresentação que eu tinha pedido para o Júlio também para mostrar para os colegas antes de levar o ar. Pode mostrar aí o Júlio. Você está sem o microfone? Não está funcionando, não? Então vai, fala alto assim, que acho que dá para ouvir. Esse Paulo que ele está falando não é o Mendes, é o Caruso. O Caruso encontrou esse desenho do avô do Paulo Mendes. Gondoleiro, não é? É isso, não é? não é? É isso, não é? É isso, não é? É isso, não é? Eu vou guardar não é? É isso, não é? Obrigado, Júlio. Bom, colegas, alguma consideração a mais? Já são 20 para as 8 da noite. É um prazer estar com todos, mas eu sei que muitos estão cansados. Colega Luiz Edelbrando. Alô? Não só para colocar, aproveitar que nós estamos discutindo a questão das cidades. Que eu não falei ontem, não tivemos oportunidade de falar sobre um trabalho que o Calto Cantins... Semana passada a gente teve aquele fórum, aquela discussão da fiscalização. Já essa semana nós já fizemos uma reunião com o Ministério Público Estadual, a Secretaria de Estado, as duas secretarias municipais, para tentar controlar o grande número de loteamentos clandestinos, que surgem em uma cidade planejada, então, em um crescimento irregular. E a gente está tentando, nesse evento que a CEP fez, uma das intenções nossas é que a profissão do arquiteto seja valorizada, e o urbanismo também, e a gente estava tentando achar um foco, uma forma que a sociedade valorize o arquiteto. Então, nós lutando contra esses loteamentos clandestinos, que são mais de 100, que a gente percebeu, é uma forma de ajudar a sociedade. E a sociedade nos vê de forma que a gente não está tentando lutar por um trabalho nosso somente, só da profissão, e sim pela sociedade. E fomos bem recebidos. Então, há uma proposta de uma fiscalização conjunta, do Ministério Público Estadual, do Governo do Estado, do órgão ambiental do Estado, do órgão ambiental da Prefeitura, e do órgão fiscalizador das obras e loteamentos. Então, é uma inovação, não sei se algum Estado está fazendo isso, nós vamos tentar fazer esse trabalho integrado, uma fiscalização conjunta. Obrigado, Luiz. Seria interessante, até depois de você conversar com o Júlio, ou mandar alguma anotação, fotografia, tudo para nós divulgarmos também. Eu queria cumprimentar o vice-presidente, que é a primeira vez que está conosco aqui, eu acredito. Segunda já? Então, re-bem-vindo. Obrigado, Luiz. Depois, se possível, você manda material, conversa com a José Isa lá, mandem material para a gente divulgar, que é muito importante. Alguma observação a mais? Podemos devolver a sala para os proprietários. Então, agradeço muito aos 12 colegas aqui presentes, conselheiros e presidentes, aos remanescentes também dos empregados, dos funcionários e servidores do CAL, e que aguentaram também até esse momento. Lembrando que não tem hora extra, não adianta. Olha o sorriso ali. Eu vou até declarar. Não é verdade, senão o sindicato vem em cima de mim aqui. Mas muito obrigado, não é por isso. Eu agradeço muito pela dedicação e de todos por ficar aqui em plena sexta-feira até essa hora. Muito obrigado a todos. Bom retorno, boa viagem. E permanecemos aqui à disposição. Até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto